Eu tô com dó porque tá frio lá fora e ele nem tá fedendo vem cara vem vem é bagunça Vamos ver se ele faz comando link e aceitou da patinha que diabo aí meu Deus do céu que tá com frio né que tá com frio cara meu bem ele é grisalho Olha que bonitão gente como assim cara deve ser do vizinho aqui da esquerda gente eu acho que o cachorro é do vizinho mesmo ele por conta própria saiu aqui ó e foi para ali e sumiu então eu acho que deve ter um buraco ali na grade que ele passou por baixo para entrar e para sair agora mas ele pode voltar né imagina a gente acorda com ele em cima da cama e galera a gente para secar as roupas que a gente tá lavando olha o macete a gente acende a lareira e bota o varal aqui pertinho porque com esse clima que tá aqui não seca roupa então vamos gente não comeu nada hoje em já é 6 horas da tarde eu sugiro a gente comer um hambúrguer que você acha a gente já foi algumas churrascarias então vamos ver se hamburgueria também é tão boa quanto as churrascarias e hoje eu vou mostrar umas curiosidades que tem aqui na cidade para vocês tem uma igreja maravilhosa lá no centro muito bonita que dá para entrar tem um negócio lá do amor é uma fonte que você vai lá um cadeado que você compra e um coraçãozinho aí você escreve o nome do casal no coração e prende na fonte que vocês vão entender quando a gente chegar lá e pega frio olha a rua não dá para enxergar nada aqui onde a gente está hospedado é num ponto muito alto é tipo em cima da montanha por isso que fica essa neblina toda chegamos aqui no centro vai procurar hambúrgueria agora é uma loja que tem nos Estados Unidos é lá gente ó é uma loja lá do lado aqui o cara tá frio tá chovendo mas eu acho muito gostoso esse tempo eu amo isso daí eu prefiro isso aqui que calou mil vezes eu me equipar aqui pedra eita poxa segura e o certo seria a gente está na faixa de pedestre né e tu prefere o clima assim ou calor assim eu também o cara de camiseta tá maluco ele é gaúcho tem que ver gente esse lugar aqui ele é voltado para o rock exclusivo tá tocando Linkin Park agora aqui tem três andares a gente tá no meio segundo olha que da hora o Lúcio é uma guitarra então a bateria pendurada ali cara esse lugar é muito da hora uma ótima escolha eu vou pegar uma visão geral agora para vocês verem aqui a estrutura esse lugar é muito louco e 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 muito louco esse contrabaixo que isso mano olha e e e e e e e e caraca velho tá toda espedaçada cara que autografou aqui deve ser esse aqui ó e e ele deve ter quebrado essa guitarra um show ou alguma coisa assim atacando no chão e e e e e o caraca olha a mesa de som aqui é e e e aí e e você Geralmente tem shows ao vivo. Eu acho que vai ter hoje. Tomara que a gente pegue um show. Olha essa bebida que a Bruna pediu. Limonada ou morango? Limonada ou morango? Gostada, né? Nossa! Eu vou de coca, como sempre. O Lucas nunca risco pedir nada de diferente. Eu tenho medo de me arrepender. Pedir uma bebida assim que eu nunca vi na minha vida e não gostar tanto. Aí essa função fica pra Bruna. A Bruna pede tudo de diferente e eu peço tudo sempre a mesma coisa. Cara, o burger é tão grande que tem uma faca aqui enfiada no meio pra segurá-lo. O que é isso aqui? Burger, batata e molho. Por que tem uma batata dentro do molho? É, eu quero pra batitar. Aham. Se eu tentar segurar vai dar ruim. Vou tentar comer com a mão, hein? Muito gostoso. Nossa! Tá tudo? Caralho, tá tudo tudo. Deixe? Tá de a falar bem alto agora? Queres que eu fale mais baixo? Não, não é muito mais baixo que tudo. E então? Tudo espeta ou não? Tá tudo e consigo. Ah vai. Isto é com horas de escato? Diz? Isto é com horas de escato? Oh, mano. Demorei-me nas putas. Só sabia que agora os gajos chamavam-se... Putas, mano. Eu falei o gajo que gostas de brincar com mangueiras. Idas grandes. E aí? Não, não. Não. Agora a gente vai fazer o quê? Tomar um chocolate quente. Meu Deus doira. E cabe, sabe? Aqui ó, cabe. Aqui em Gramado tem muito chocolate quente, Muito suco de uva, muito vinho, muito churrasco, muito frio. Isso aí tem de sobra. Casa da Velha Bruca. Olha que da hora. O cardápio aqui é de madeira. Ó. Parece eu? Não vou falar nem o que você parece. Ó, a gente pediu chocolate quente cremou e chocolate quente com chantilly. A Bruna pediu o chantilly, eu pedi o cremou simples e ela pediu um waffle. Muito bem. É o chileiro, chocolate a leite, mel, coco e gel, creme de leite, condensado e creme de arroz. Ah, olha aí. Olha que legal a decoração. Uma costa de 100 reais, por isso não vai tomar tempo. Eu esqueci o que eu ia falar. Eu dormi por todo bem na hora. Corte rápido. Tá, olha que legal a decoração. Tá, olha que legal a decoração. Tá, olha que legal a decoração. Ah, olha que legal a decoração. Ah, olha que legal a decoração. amigo olha os carros não estava a spawnar do nada a spawner tipo estes carros são meus o spawn deu lag e obrigado moço obrigado obrigado e aí e já está já está obrigado a e aí e nós e tão onde . 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 Olá, olá! Estava a gostar ou não? Olha, não pode ser como este gajo. Interrou-se todo. Não, mas este aqui chegou agora, o amarelo. Ah, então porquê? Deixa chegar assim o aparelho. Olha, cala onde as... Vem que é porca! Parbalhão. Ela ainda manda um pontapé, que estou aqui. Sumiu! Deu gol... Deu tipo mede. Todos com propriedade particular, você tem que pagar uma taxinha para entrar. A gente pagou 10 meais cada ano. A gente estava ali antes que vale um. Acabei de pegar um. Acabei de pegar um. A gente vai dar régua para ficar no fora. A gente vai roubar em bolsa. Uma coisa é para cá. A gente vai ter uma casa ali. Imagina de noite. Tenho quase certeza que ninguém mora em casa. Olha essa casa. Só digo uma coisa. Se esse carro atolar aqui, vou acabar com as ruínas. Se acontecer alguma coisa com esse carro, a gente vai se assinar por todinho. Porque aqui não tem sinal de celular. Não vai ter como ficar aqui. Me vai perder ainda... Não vai perder essa água. Não lembro. Primeira imagem com as ruínas, Só digo uma coisa com as ruínas... ...encial de barranas... ...ent ..... Eu estou todo adicionado. Com? Para pintar o dia. Que amarelo Supostamente vão à igreja e depois são vendidos Na igreja Foi que você disse Quando o mel é bom a abelha volta sempre Fala olá coreano Na cima é amarelo Quer dizer olá Bom dia Chigileng Olá bom dia Uma coisa tão grande que eu estou só para dizer bom dia Fala escuridiano No período do sul E a do norte já lá foste Não posso entrar lá Vê se vai começar Tens que entrar pela china Pois é Tens que mandar uma Uma mel à china Eles têm Eles têm túneis Estás a ver a Coreia do Norte Tens túneis para conseguir entrar na Coreia do Sul Para mandar espiões para cá Só para cá Para cá para aí Estás a ver Estás a ver Já vou Vocês ouviram alguma coisa? Foi uma abelha Acho que foi uma abelha também Acho que o mecânico violou aquela melhor ali Acho que não tenho a certeza É que fazer falsas reflexões de membro da cadeia Ninguém é que me vai prender Se fosse na Araqueira Era em casa É você? Ei larga-me Desculpa-me Já está trabalho feito Não me diga que ainda vou ser a Galsbant Não me diga que ainda vou ser a Galsbant Não me diga que ainda vou ser a Galsbant Não me diga que ainda vou ser a Galsbant Estás passando as drogas Só pode É em baixo Estás a ver mal Olha bem isso Também não deve ter namorada Arranja namorada Olha Olha Se não pudesse um bom serviço A Galsbant arranja sempre outro Porque há sempre um burra que quer comer Um ou dois Há vários Mas às vezes aquilo parece um take away Olha Imagina quando estás a chorar por causa dela Ela está a foder contra o Galsbant Agora não por causa do Covid Não Que dicas são essas caras? Eu também estou a tentar perceber Não sei Mas que ele está a aprender agora como é que se faz Eu? Não eu Vocês estão aqui a ensinar-me né? Já É só Só é ouvida Ah peraí Primeira coisa Não lhe ofereça as flores Porque flores é para os mortos Ela está viva Oferece mas é vício Exatamente Já ouvi essa Sinceramente Mano enrolas um lacinho Lá em baixo está feito Ora Ui Eu já li a minhas flores mas foi só o meu guia Deixes? Mas a vez que eu dei flores foi porque me obrigaram E obrigam-te? A minha melhor amiga assim Vai levar essa merda A mim nunca me deram nada já viste? Nunca me deram Só foi um bom dia Então já não comias Não 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 Estou tão mal Jesus Mano só filho Só ver Se a coisa quiser foi um bom dia Um bom dia Um bom dia que isso Será que vai ter triste meu Um bom dia O coração O que é? O coração Não tem coração partido É triste mas Já foi a drapular Mas como tinhas a pela partida está tudo fixe É verdade Mas como tinhas a pela partida está tudo fixe Então exatamente Você é que aprende a usar Pá Pá Pois 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 está na passageira Está certo Está certo Está certo E que a gente faz a trampar para estar no poste É chamar a polícia É chamar a polícia É chamar a polícia Então você até o poste que leva Pode chamar a polícia O negócio é para sentar Já ficaste para sentar Já ficaste para sentar Já ficaste para sentar Já ficaste para sentar Olha acho que já foi Já foi Já foi já Só ficar a ver agora Tem GPS Tem GPS? Tem GPS? Tem, tem Eu consigo ver onde é que está o cara Não se preocupe Eu também estou a conseguir ver Ele está aqui e quase a atropelar-me outra vez Ou é passar daqui Olha Deixa-me entrar mais aí também Olha Vamos todos Entra-me Olha eu vou dar aqui uma volta com os vaguitos são dos vagos vocês não é? Olha eu vou se estivém encarrado ao cara Eu só tenho que buscar uma coisinha Empurra aí Empurra aí Não, não, não Ai Tirou o escape Dá força, Jota Então Um pesquisito, um pesquisito Sabe que isso com fruta vai lá ao sítio Com que? Com fruta, meu Fruta? Claro, fruta faz bem Eu não quero peito Podes passar se quiseres Sim Podes passar se quiseres, obrigado Não Salve o melhor, ok Teve quase, teve quase Este moço aqui tem umas habilidades quando são perigosas Ai Eu só preciso de bater, eu não preciso Dá-lhe Ai, desculpa, desculpa, desculpa Ah, desculpa, desculpa Ah, desculpa, desculpa Ah, então Ah, então Ah, então A sério Que fraquinho Que fraquinho Oh, e o gajo não bateu a raveio, filho da puta Oh, mano Foda-se Cabrão, mano O gajo mateu-me com a longode, pai Longode, filho da puta Cabrão Ah, essa moça aqui é de vina Chama ela aí, eu não sei se ela mora Olha o tapa dela ali, olha aí Ai Por isso é que eu tenho que lhe o tapa dela Oh, moça Oh, moça Preciso de ajuda também, moça Oh, senhora, senhora Aqui atrás da árvore Ah, que foi Porco Porco Muito obrigado Ui, queres um suco? Não, tem que ser com o suco, mas vai lá para aí que eu vou buscar Não consigo sair daqui Já está? Ok Com tratamento Diz, diz Ah, se for favor, quanto é que fica? Não é que foda-lhe isso Hã? Oh, cras do fogo Olha o masque Olha o Windows Sou o Windows Sou mesmo o Windows Sou mesmo o Windows para fazer esta merda na GP Puta aqui a parede Consegue-se escrever? Olha, eu não consegui escrever, hein? Aneca, aneca Embora Não dá-lhe para mim Ah, está afogado Ah, está afogado, não Ah, está afogado 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 Larga a moça Larga a moça Larga a moça Alguém tem uma algembra e tiras a algembra Eu estou aborando Ah, está afogado Ah, está afogado Ah, está afogado Já, já, já Quem querido ter chegado a morar o pitito Ah, esse senhora Ah, não Bom barra! És Deus, não és? Ai! Epá! 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 Coriana, pá! Anda, vamos embora! A última vez isto acabou a saltar de um paraquedas, irmão. Vejo? A última vez que ela andou aqui a brincar, acabamos a saltar de um paraquedas e eu aterrei ali em cima. Ui! Obrigado! Obrigado! Eu devo-te alguma coisa? Negativo! Obrigado! Ah senhora enfermeira, houve aqui alguém que me fez ali uns arranheiros no carro, está a ver e eu alejei-me. Estão podendo, venha! Foi esta senhora aqui, é para passar a conta para ela. Olha, vou! Sumiu! Sumiu! Estás mais? Não, obrigado! De nada! Olha, a conta é para aquela senhora! O cara, o que é que ela deve ser assim? É, é, está garantizado! Olha, quem que está aí a pousar um helicóptero? Olha, olha! Olha a polícia! Olha a polícia! Ah! O que é isso? Que mistura é essa? O que é isso? 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 Tá bom! Da próxima vez... Cai, só tu e morros só tu. Ah! Precisas de tratamento? Tá, vamos, não venha ou não. Precisas de tratamento? Obrigada, obrigada. Obrigada. Esperai, estes que faço relações? Não é nem, vamos no avião Não é nem, aqui na GP Não é nem, não o avião Põe-nos em primeiro o sol Põe-nos em primeiro o sol Põe-nos em primeiro o sol Olha o outro Tá a sair já Por que tens uma gravata com o outro Fato de... De mecânico Põe, não me parei contos É que ela ficou engravada, estás a ver Então, olha, tive que vestir uma cacão assim O novo que é muito duro Tens roupa contigo ali? Eu tenho Faz a barra acessórios Eu sei Acessório ou acessórios Já saiu? Não Já, já, já Olha o outro lá para trás Eu memerno Pede Eu acredito que posso voar Eu acredito que posso voar Eu conversar para o céu E vou parar a cabeça Ok 2, 2, 2, 2, 3, água Eu sempre fico muito Ah, e pá, agora acho que vamos perder muita gente. Ah, assim tinha pilotos. Com certeza que este piloto tem licença de aviação, com certeza. Olha, 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 ele está a ir em direção aos prédios. Olha, assim tem um paraquetas. Eu não estou a gostar dessa situação, eu não estou a gostar dessa situação. NÃO 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 Eu não estou a gostar dessa situação. Vai! Vamos ver, tudo é eficaz. Será que maneiras pode? Não é. Sim. Aê, o tio tá aqui embaixo! Ok! De novo. De novo. De novo. Por exemplo, faz sempre condutora. Chamou-te deus. Não posso ver que foi o condutora. A quê que podemos ir, né? A pilotar. Ai, o que aconteceu? Estou a bugar, mas estou aqui a animar. Estou aqui a animar. Olha. Sério? É tão. Tu não conseguias dar revival? Pô, dar revival? Só que tipo, estou a bugar. Eu também, eu buguei agora. É tão. É tão. Não. É tão engraçadinho. O gajo fez carinha em mim. Você está na porrada, menina. Deixa-me focar em ti. Espera aí. Não bate-me. O pessoal estava na cama aqui. Foi, foi, foi. Eu não sei. Sei em ti. Aí está vai aqui a parada. O que é que anda aí? É o ENEM. É o ENEM voar. No mecânico? Pega. Você pode ir agarrar. Posso? Mas esta moto está aqui com um problema, olha. Você vai lá agora? Olha aqui ó, tens aqui uma moça. Diz-me aqui uma coisa. Eu conheço-te. Ah, sei. Eu acho que te conheço. Responde-me só aqui uma pergunta simples. Não é suposto estares de vermelha? Não, completamente ao lado. Não, não. Tens a certeza? Tá bom, acredito em ti. Tens a certeza. Tens a certeza. Tens a certeza. Tens a certeza. Não sei nada Olha lá, queres o telemóvel? E o GPS? Não, não, não sei Ah, este é o telemóvel, este é o GPS Ah, mete lá outra vez, você acha? Telemóvel, GPS Deixar assim, não sei Os vidros, queres assim filmadas? Quero Oi, eu acho que com esses vidros ninguém vai te ver Queres com as caixas? Não, não, quero assim A cor, qual é que queres? Amarelo Muito bem, quero os pneus Tem rabatida? Uhum Um Outro da frente também já está Amarelo Para ele que põe Tchau 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 Não, eu quero um amarelo de ferro. Este fica bom. Não, eu quero um amarelo de ferro. Que cliente chato para a foda-se. O cliente é que sobe. Este. As rodas também queres? Sim, sim. É este. Tudo? É. Vou fazer aqui a conta para... Agora ele vem com a conta 500 mil. Então, o que é que vais fazer depois disso? Vou fazer agora. Ui, temos oito bofios na hora. Eu não estou indo. O que? 15? Não, mano. Como assim? 15? Isso é muita gente. Agora tens a voz. Não, eu estou mais. Puta que pariu. Olha, fica a 37.500 horas, só cháver. Para o Paypal, é 938. 938 é 37.500, certo? Sim, só cháver. É legal. Exatamente. Recebei aqui uma notificação Angel Bernandes. É isso mesmo. Ok, muito obrigada. Não, não, não. Ainda não, não, não. O quê? É que a gente fosse... Ness smelta para ir para ter restos. Não, não. Não. Não, não, não. Não, não. Tchau. 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 Oi. Desvia-te aí se faz favor. Então, é que ias fazer uma corrida com o gajo? Não. E quem é esse moço? Que? Não, que é a carrinha amarela. E os vitos são pretos. Pretinhas. Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ok, eu entendo. Vamos lá. Diz-me aqui uma coisa, já que eu nunca falei com um bombeiro pessoalmente, posso fazer umas perguntas? Claro, claro. Então diz-me aqui uma coisa. Aquela foto que tu me testes tinha uma casa a arder, não é? Então vocês conseguiram... chegaram lá, tinha muito dano ou pouco dano? Aquilo não foi uma casa, foi um barracão, estás a ver? Um barracão, ok. E basicamente aquilo, uma mota estava a fazer com o circuito e explodemos o barracão. Porque eu tinha banho ao lado e acendi-o. E não tinha ninguém lá dentro com dispositivos, não? Não, não. Sorte do do... Sorte do do... Sorte do do... Que perigoso. A roboça e o barracão e a bateria. Estão me enfantejando. Foram 5... 5, 6 carros. Ah, mas isso é um perigo rapaz. Quem corre com a pôr gosto não cansa, não é? Isso é a tua frase, a tua frase de efeito. Sim. Tá certo. Eu tinha mais uma pergunta para te fazer, mas esqueci-me. Tinha a ver com o quê? E aquilo é tipo... Ah, tinha a ver com o mesmo assunto. E aquilo é tipo o quê? Tu estavas em casa sem fazer nenhum ou estavas no quartel? Ou quartel ou... Não, estava tipo... Estava em casa e tocaram a serante. Ah... E eu em casa consigo ouvir a serante. Ah, tu moras perto das... Do... Do... Moram uns 15 metros. Ui... Então... Chegas lá a pé... É... A menos 5 minutos. É... A menos 5 minutos, mais ou menos. Ah... Que partinha. Isso foi mais ou menos a que horas? Isso foi mais ou menos a que horas? Isso foi mais ou menos a que horas, não sei. Eram... Uma e pouco. Acho que... Ah foda-se. Isso é... Esse é o do pessoal que costuma ter em casa. Isso é mesmo sorte de pilha para os donos. Eu estava a trabalhar. Ah... Ah... Porque... Quando aquilo... A gente descontava eles a chegar. Ou a pegar algo que está. Então não foi eles que chamaram vocês? Não, não, não. Fez vizinhos. Que sorte! Se... Se tivesse tido a trabalhar... O dono seria 500 vezes maior. Ah, pois... O mais problema seria... Ser pegado... A... A casa deles. Sim. Que... A casa deles é tipo uns... 20 metros. Ah... Ah que manada. Não, olhamos-te bem aqui. Bonito. E um gajo está para aqui. Não se faz nada. Tem bofeio para caralho online. Se a gente faz alguma coisa leva no cu. A Nina agora que se tornou helper. Está sempre ticket. Está sempre ticket. O que é que está aqui? 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 Eu não sei... Eu sou a desligar em dos cb. Estou achando as vultas. Pzzzaz caramba! Este é meu pelar da minha irmã respondendo. Hello, 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 hello! Ainda nem o plug entrou ai. Isso hoje, isso hoje é complicado. Isso é uma segunda-feira. Amanhã também entre as 8. Em princípio não voltarei muito também. E o que é que vocês fazem lá no quartel enquanto não acontece nada? O que acontece nada? Às vezes jogamos a Lerpa, não sei o que é que é. Vocês jogam a quê? Lerpa. Não faço a mínima. Nunca vi isso. É basicamente é um jogo de cartas e é dinheiro. Da última vez eu ia lá com quase 10€. 10€? Sim. Vocês têm noção que apostas sem fatura é crime, não tem? Tens a noção que aquilo é um jogo de cartas legal. Olha, isso não funcionasse, rapaz. O que está a dizer? O comandante, o meu chefe, foi perguntar a um juiz e eles estarão, desde que não sejam jogos casino, tipo póker e isso, pode jogar aquele só. Não, mano, você não pode jogar qualquer jogo a dinheiro sem autorização. Qualquer jogo, mas nem que seja dominou. Ah, rapaz, estou a dizer, foi um juiz que disse? O juiz? Que é a autoridade máxima, não juiz? Ah, está bem, está bem, olha, está bem. A informação que eu tenho é que qualquer jogo a dinheiro é ilegal se fora dos spots apropriados e faturas e essas merda. O problema aí é que as apostas, assim, fora de... O problema desse tipo de apostas é que não são declaradas ao governo e vocês não pagam IVA nem nada, está a perceber? Ah, não, tipo, por exemplo, aquilo chama-se casadelas, e as casadelas é tipo, cada jogadora, tipo, tem que, quando é a vez dele, tem que meter 15 centimos, está a ver? Sim. E vão, por exemplo, quatro jogos, quer dizer que um vai ler par, automaticamente, está a ver? Então, a pessoa que leva parte tem que meter o dinheiro que estava na mesa, quer dizer, se tiver 15 centimos, mete 15 centimos. Se tiver, por exemplo, 2 euros e meio ou 3 euros, tem que meter os 2 euros e meio ou 3 euros. Ah, essa casadelas é da outra pessoa que vai chegar a seguir. Está bom. Eu, por acaso, não queria falar desse jogo, mas está bem. Ah, é fixe, dá para passar o tempo. Sim, sim. Uma vez, vi uma nota de 50 euros em cima da mesa. Ui. Isso não é narrado. Foi a aposta mais alta que eu vi na mesa. Pô, 50 euros é para caramba. Ah, também. Eu gasto dinheiro. Era o comandante das operações, que o diz. O salário dele é quase 3 mil euros por mês. Filho da puta. Tu trabalhas de graça para ele receber. Olá. Puta, que merda é esta? É um retardado com roupas de gajo. Não sei se é permitido. Almoço, 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 almoço. Almoço, almoço. Almoço. Silve da para ti neta. Você tem que trocar as roupinhas. Obrigado. Cheguei agora. Fica bem. Comparte dinheiro antes de ires porque... depois não consegues comprar as roupas. Com o dinheiro do banco. Para não perderes tempo. Fica. Ah fica Tu também tens de tirar o seu chapéu porque esse chapéu é da polícia, estás a perceber? Tá bem, tá bem Ah fica Oh meu foda, você também está sofrendo Você é um burrinho Mano, que merda é essa? Aqueles vão-te lá, queres afastar? Quem? Aqueles dois retardados com o papazeiro Quer vas-te chamar o de mim? Não, deixa de ver se eles fazem nada ao de mim Olá Mano, tão gente pra foda Com aquela merda, meu Com ônibus daqui dentro Oh, é tão É tão, é tão Olha, olha, é tão Mano, isso é aquela gaja que te deu na moto, chama de mim Ah meu, tu és tolo Ah meu, tu és tolo Ah meu, tu metes na frente para trocar roupa Ah, tu não é, não te preocupes Ah lá Não te preocupes Ah lá Não te preocupes Não te preocupes Não te preocupes Mas você está a frente de um autocarro deste tamanho Como é? Não está de olho Ah minha senhora Um gajo é tolo Ah, tem um gajo bem um autocarro e mete-se aqui a frente Olha, a gaja atropelou-me atrás deste muro Ela veio lá atrás Direitinha Direitinha contra mim Eu tenho gravado Eu tenho gravado Eu tenho gravado Isto basicamente Ela entrou pelo GP adentro com o ônibus Passou por cima da minha moto O que? O que? Por amor de Deus Olha, a moto está direitinha Está, vai lá ver Está lá à direita Para a moto Anda a ver a moto então Vamos a ver Muito obrigado, Nina Ah, o que é que a sensação veio? Então é assim Anda, conta, conta cá Então foi assim A gaja de preto Ela entrou aqui pela GP deste lado Dei a volta com o ônibus Na mecha Fudeu a moto do Haben E atropelou-me Eu estava aqui, olha Não me vi Eu estava aqui Eu estava aqui Ou estava aqui assim e a gaja empastou-me com o teu muro Simples Disculpa, desculpa Desculpa, desculpa Disculpa, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Você já foram das regras? Sim, 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 sim O que fizeste mal aqui? Fiz... Segundo eles fiz tudo Canto em um autocarro aqui no meio Não, eu não estou falando Não interessa a eles O que fizeste mal aqui? Então, passei por cima da moto e atrapalhei, é a cirfezauna, supostamente. Portanto, sabes que não posso fazer isso. Exato. Eu, para mim, não fiz nada. Nem que fosse buscar o autocarro. O autocarro estava lá na garagem em cima, acima do hospital. Estava lá todo atravessado. É verdade, eu vi. É verdade, eu confio. Espera, deixa-me saber o que é que aqui está o... É preciso de usar o pool, né? Estou pensando em cada um. O que é que está fazendo? Jesus! Cada vez tens menos vontade de gastar, merda. Isso é chato para caralho. Olha, desculpa lá, foi... Foi o amarelo que eu atrapalhei? Foi sem... Desculpa lá, mano. Eu prometi que estavas ali no meio. Desculpa lá, mano. Tá pronto. É o abriminho, ó. É... 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 É o boneco. É... 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 É o boneco. É... É o boneco. Meninos mulheres. Tá bom, tá bom. Ah, a gente o levá aparece na loja. Ah, obrigaade. Não tem problema, não tem problema? Desculpa, não faz João? Podia, podia. Exatamente. Cadê o Nuno? Sumiu. Ah, está ali, está ali, está ali. Oh meu amor, não fuzes. O que é que eu tenho saudades? Desde que há. Quando a Ninole andava sem connosco o professor é foda-se. É foda-se. É foda-se. Eu compreendo ela, estás a ver? Sim, sim. Ela recebeu um cargo importante, estás a ver? Mas é foda-se. Para o nosso lado é foda-se, mas para o servidor é uma vantagem. Estás a perceber? Sim, sim, eu compreendo isso. Mas entendo-se. Eu entendo, eu entendo. Eia Bludge, mano, foda-se. Está a cheirar a merda aqui já. Se tivesse sorte, não foste a saltar-se. Se foste. Ele foi, eu perdi logo a ponta. Fogo. Ah, por acaso aconteceu a saltar-te por eles e nunca tenho armas. É raramente a andar de motos, a perceber. Não, assim não era. Nós andávamos a saltar-se. Estás a ver? Diz, diz. Nós andávamos a saltar-se. E o Fier estávamos de cá. E ainda ia de moto à frente. Só que a Kate... Ela está quase vestida igual à Nina. A tua gente pegou a moto. E era a Kate. E a gente pegou a cara à Nina. Que noia, mano. Se fosse a Nina, ela dizia-te. Não soube, não soube. Ela viu. A gente ia atrás dela. Ela desapareceu do nada, estás a ver? E depois apareceu uma moto igualzinha à dela. E a Kate vai aparecida a ela, tipo, a longe. Não se notava, estás a ver? Quando a gente vai ver, está o... O chefe dos velhos. E uma cadrapada deles. À nossas partes. O que é que esses caralhos estão fazendo? Chama à polícia. 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 Poxa à polícia, pode ter paço de baixo por aí. Manho, ai, estou a polícia, assim, qualquer... P.I.O.P.I.O.P.I.O.P.I.O Espero que não acertem. O que vocês podiam chamar ou só para eles fazerem aqui uma operação? Mano... Mano... Seja um revista antifadinha O que é o teu texto? Não tenho porte, mano... Não tens tu, não tenho eu... Queres a coisa? É o metro centar só que metes um trecho à frente do centar Mano, Sous, qual é a cena mais fodida do porte de armas, mano? Não é ser 25k, mano... É tu teres um mês de delay caso cometas um crime, mano... É estúpido, mano... É estúpido... É estúpido... Estes rucas me preocupa de fazer mesmo Bem, mas aqueles gases não eram rucas... Eles já estavam todos mudados Ah, basta ir para um ou outro servidor... Só os jogos deixes que trocar de roupa quando entras no servidor Sim... Também é verdade... 50 pessoas a esta hora da noite Ui... Imagina daqui a duas horas... Como é tu no caraca? Olha, o número de bofe já baixou E é? Está me a tirar fotos? Está aí com o telemóvel? Estou a trocar mensagem Estou a trocar mensagem Pode ver se tem que roubar uma moto a este chante Dá-lhe? Gostava que eu troco contra as regras, não sabe? Não deve saber Tu consegues me ouvir bem sem? É muito seguro Sim Nice Estou cheio de veementos de tirantes aí para cima, mano O que é que aquele gajo está fazendo ali? O gajo está transportando alguma merda? Não O gajo está fora da HP, a gente pode ligar mal, se quiseres Não, não, estás fora, vou acertar Olha, é um bloat Eu tenho a certeza que é um bloat Mas a gente, antes da HP, vamos ser roubados, sabe? Hum, também é verdade Esses dois aqui, a cola ali de vermelho, acho que não é desbloat Não, sim Não, mas agora eu fiquei curioso com aquele cabrão O que é que ele vai fazer? Não, sim Era um bloat dia É um bloat agora Eu tenho a certeza que é Eu conheço o moço Acho que era o copy E aí Ih, a HP ficou vazia Para fazer o botão Tem alguém? Oh, uai, tu estás aí? Então, o que fazes? Eu vou trabalhar aqui no PC, mas já vou para cá, mas amanhã eu vou trabalhar. Tá bom, rapaz. Fica aí, que já vai. Tá bom. Oh, João, anda. Dez, dez. É para aí fazer a coisa, espera aí, só estás fora do Iname. É para isso? Quem? Só estás fora do Iname. Já queres, coreana. Olha, dois Lucas que escolheram personagens amigáveis, agora estão eixos porque querem ser homens. E o Carlitos, espera aí, anda comigo. Oh, mas saia da frente, se a favor. Faça por cima, faça por cima. Ah, o que faz? Está com o rabo de pedia, rapaz. Fica aí, fico, que tem dois no cu. Eu não preciso de tratamento, é um moço. Está com dois no rabito. Está com dois no rabo? Tá, dá-me uns compreendimentos aí, fecha a ver. O que é que é para? Para o que o meu colega passar aí? Eu? O que? Passar no rabo, para tomar. Ah, então passa a tu. Ah, não, não. Ok, isso é comprimido. Não, não, eu estou no volante, eu estou no volante. Não, não, não. Não, não. Não, não. Percebiste, meu? Yep. Quanto. Quanto é que é? É 500. 6,299. Que puta barata. Ah, claro, mas tem que ser. Mas este aqui vai ser morto. Ai, já ia, já, meu. É o jota jota nós. Exato. Muito obrigado. Pode ir em cima. Fica. É, pai, desliga mais. Tom, conseguiste roubar a moto moço? Já, está ali, olha. Já, vi. Foi dar mais voltas. Já, Tom. Já, está ali. Já está. Já está, não está aqui, mas está toda a loja. Já. Ui! Ui! O que é isso? Foi roubado, foi roubado O que é isso? Foi roubado Nossa foda O que é que vocês fazem? Nada Para estar terra Para estar rela Eu vou fazer uns assaltos Não acho O senhor é dos Vanilla, não é? Não, era dos Bloods Tu eras? Era Desculpa E agora o que é que tu és? Eu não sou nada, sou amigo do ambiente Ah tá bom É que este carrinho Não faço Faço umas fraldes ali Umas fraldes ali Não é que a cor do seu carrinho engana É bonita Ah bonita, mas engana É como eu Engana por isso Filho da puta Hahahaha Não é o meu curso Sugestiva Muito obrigado Não é do seu nome Porque se quiser Quando tiver assim um assalto Toma o que é assim É só ligar Ok, eu dou Dá-me um segundo Então Eu vou marcar nos meus cornos Opa, como é que é? Opa, como é que é? Olá 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 Ah, estão a dizer bem. Eu não, eu tampoco. Pronto, saca o seu número. Vambora aqui. Tá, fica. Vá lá, fica bem, mano. Diga, diga. Então você o que é que faz na cidade? Posso saber, não? Apanha umas ervas, planta umas ervas. Uuu, e é mesmo consigo, é mesmo consigo que eu tenho de falar, pá. Então? Então olha lá, você não arranja aí um trabalhinho, pá. Ah, tens que ir... Discord, mano. Não, não, não. Pá, agora fora aqui de coisa, estás a ver? Vou, vou entrar para o morgue, não sei se tu eras do morgue, se não? Já fui, vi até a pública, mas... Pá, vou entrar para os Yakuza. É pá, tava a ver aí, se conseguias aí, por não ser nenhuma, tipo, contatos de gás que prendem armas, ou pá, por cena, não sei se tens aqui, conhecimentos na cidade. Faz barra é legal e pergunta se alguém manda armas. Mas o que é que tu precisas? Fiz alguma arma em concreto? Não, mano, não sei, não sei. Tanto surpreender não nos deram... Qual? Uma pistola. Uma pistola, há quantos? Uma pistola não é menos que 40 camas. Ok. Faço 45. Com balas faço 55. Ok, ok. Então podes me deixar aí o teu número. Ui... Esse é teu? Esse é teu? Esse é teu? E é. Só compraste quantos carros VIPs? Só para comprar um móvel. Oh, Abin, compraste quantos carros VIPs? No capa. Três, três. Ui, já tá, já tá. O que é esse? Espera aí... Esse é teu número. Esse é teu número. Esse é teu número. O que é esse? O que é esse? Olha, já foram de Vanna aqueles dois. Estão um bocado. Pois, eles continuaram no troll, não foi? Foi, continuaram. E o problema é que atropelaram-me logo a minha o Endox. Que burros! Que burros! Que burros! Olha lá! Diz, mano. Quem é que está a falar para mim? Sou eu, estou falando contigo. Ah, diz. Tu há bocadinho... Tu há bocadinho apareceste aí e falaste com os gajos. E eles atropelam-se. Mas eu disse... O problema é que não era eles que iam a conduzir, era o outro. Mas como estavam no carro, eles também foram de banco. Foda-se. Ah, que se foda. Eu avisei. Ah, que se foda. Tá certo. Vamos lá. Só tenho... Nós vamos fazer o quê? Ui, um policia. What? Ah, então. Cadê os oito? Não sei. Vamos... Vamos ver o que é que tiveram a fazer ontem ou alguém? O que é que tiveram a fazer ontem? Tivemos umas ervinhas. Tivemos umas ervinhas. Mas... É para velha. Assentivo. Ah, mas... Minha moto. Tirei a minha moto. Não. Está ali. Está estragada. Não está apontada. Ah, eu empurrei. Empurrei ela para o outro lado. Obrigado. Deve estar à procura da moto. Ah... A chefe. Ah, chefe. A moto está cá. Ali embaixo. A moto está ali. Ali. Sim. Que caralho. Boa. Ah, estava a meter isto mal. Estava 1-0-1. Você tem... Ah, tem kit? Ok, ok. Ah, pronto, mano. Agora após adicionas os contactos, Meta e Simão. Sim, sabe-se que sou eu. Está-se bem, mano. Então, olha, quando eu precisar de alguma cena, está onde eu toque. Tranquilo, mano. Tranquilo, mano. Vá, brigadão. Está bem, já. Maninho. Dez. Bora, maninho. Jesus. És maluco. Que loucura mesmo. O senhor está bem? Precisa de INEM, não? És maluco. O que é que chamam INEM? Ah, não. Estou bem, brigadão. Deixem-me perguntar o Endoxador. O Endox? Foram de férias? Todos? Foram, foram. Ainda bem, brigadão. O senhor tinha avisado. Ui. Oi. 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 Boa noite. O... O Abel está ali. Está aqui nesse carro... Nesse Jeep. Olha, tem... Está aí no teu Jeep acenas ou Abel? Não está. Não sabes? Não está português. Cara, vocês falam em português. Quais acenas, mano? Ei, era o que nós estávamos a fazer ontem. Ah, é para ir vender. É para ir vender. Não está? Então, onde é que está? Já deve ter ido para lá. É sair mais cedo. Mas nós não tiramos nada do carro. Ainda não sei. Estão a ouvir. Não fala. Eu conto, as 300. Sim. Tiramos. Claro que tiramos. As 3... Não estamos aí? Eu estava, estava. Eu tinha uma das carinhas. Espere, espere. Espere. Este caos é mudo. Bom dia, jovem. O que é que se passa? É mudo. Está a ouvir? Juventude. Estão chorindo. Mas então você está aí a agarrar o homem. O homem é mudo. O homem é mudo. Estou para aí. Espere, espere. Olha a senhora uninha. Bambia. Alguém vai de férias. Chapeuzinho de amarelo. Estás ouvir? Oh, prima. Levas-me ao hospital. Estás ouvir? Levas-me ao hospital. Fica no ano para falar-se. Olha. Pode ir. Chegar na cama cá. Oh, Aben. Oh, Aben. Levas-me este moço ao hospital, por favor. Este moço? Sou subchefe, pá. Então... É moço. É moço. Obrigado. Configurações, bate-papo. Não, não, não. Pessoal, faltem ao caldo. Oh, Luca, burro. Caralho. Oh, oh. Oh, oh. Senhor Inem. Diga. Esse aqui é todo mundo. Vai lá, configurações de água, por favor. Ai, a casa... Desculpe lá, pá. Alô? Estou mesmo a morrer. Alô? Nada, estou-me bom. Obrigado. Não é bom, não é bom. Sem microfone, levas-quique. Mas eu não sabia nem que se ativava. Pronto, olha aqui. Alguém vem a chegar rápido. Eu sei até sempre. Dá-me ouvir. Alguém vem a chegar rápido. Tu queres ir para o hospital? Lévo. Lévo. Pronto, eu vou te ir ao hospital. Lévo. Alguém vem a ir lá. Não vale a pena. Já me estou a dar vela. Agora mãozinhas para o hospital. Aqui são um assalto. Obrigado. Nada. Vem. Ah tá. Aqui não tem muita música. Eu vou ficará. Não dá, não vai ser uma trata, mas não vamos para o hospital. Não, não vai ser um assalto. Agora é um assalto. Vamos lá dar uma voltinha, pá. Mas o gajo vai me tentar saltar, anda cá, anda cá, anda cá. Eu te tento assaltar. Não, não, o gajo está aqui a cobiçar a tua moto, a pedir uma voltinha. Ali a ele roubar. Ah, merda, só tinha um bof, ainda bem que eu não roubei o gajo. É este carrinho, moço. Onde não vai aí? Só deixa eu voltar aqui a acabar isto. Diz, diz. 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 1, 2, 3, 1, 1, bom dia, teste, 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 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, bom dia, teste, teste, Fábio, bota, fãbio, 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 f Por que é que tu estás com essa ideia? Porque eu sou do estabilho da cabeça, é o diretorado. Acho que o moço aqui tem pouca paciência. Agora sai daí e carrega no N. Sai daí e carrega no N. Sai daí mongoloide. Puta que pariu, que é isso? E o violência? Que é isso rapaz, calma. Carrega no N. E não, ô burro. Tá feito burro. Olha, diminui os gráficos que o TPC não aguenta essa merda, pá. Tá carrega. Espera aí gráficos. Espera aí. E aí, é normal para o processador a 20% ter a gráfica de 30 e isto a 40 FPS? Ah mano. A culpa é deste moço aqui, ó. A culpa é deste. Isto para mim não faz sentido nenhum. Passador a 10 e a gráfica de 30. Isto tem a ver com os scripts. Ou então se tiveres o River Toner ligado com o limitador. Vem ser limitador, Fonix. Isto está a uma 40. Qual é o teu processador? É um i9. Oh, está explicado, mano. Estás a usar um processador com cores para caralho para um jogo de 7 anos atrás. Então? Evitar a... Não. Exatamente o contrário. Tu deves ter núcleos aí que nem sequer estão ligados. E aí? A obra! Padre a 10 e 12 de marçamento de 30 devem em cima com cores, mas não�o nem a opção ter se센. Então vamos lá para o lugar dos blocos avanços e amigos sempre tiveremłem em cima. Não são Yeah ! Ele não esqueçam de... E aí? Muita gasta isso pra cacapelar. Tivem a fator de engenharia. Ei. Evitação. Mas eu é que não estou... Filha da puta então és tu. Pronto. É mosquito então. É teu amigo também é o Endox? Estás atrás dele? Não. Ah este não é? O meu deu o desconecte. Também... Pudera. Tanto que o tratas mal. Tu fizeste o bullying fudido com ela. A mampo o rapaz do ar de canais. O gajo... Eu sofro bullying do... Do... A minha dava desconecte. Rapaz que é isso? Ele tem que ter mais calma. Estou toda bugando, tenho texturas. Acho que eu quem não lembro. O que é isto aqui? Não me digas isso. Uma tortina. Temos duas bofias, se quiseres assaltas o gajo. Não está com o rabo na mão. Despeu para, despeu para. Jovem. Oh moço, oh moço, parou, parou. Oh moço encosta ai moço. Oh rapaz, oh rapaz. Encosta ai rapaz. Encosta ai rapaz. Hehehehe. Oh ah, dogma. Hehehehe. Oh. Oh. No atropeller. Oh Aabim. Deixe parar este rapaz. Oh moço. Pode-lhe passar por cima. Oh moço. Oh moço. Diga 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 diga. Encosta ai rapaz. Posso encostar aqui? Posso encostar nos donuts? Vou até que lhe dar um tiro Então é comunicações cortadas, largo o rato, por favor Vou tentar. Semarão não nos espera aí, espera aí Está aqui Já está, já está Opa, 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 atrás, atrás Opa, 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 opa Opa, opa, opa Diga-me Que senhor anda a fazer aqui de trotinete e chinelos numa localização tão perigosa? E é para a minha casa? Casa? Trotinete? Ah, pois é Dá-me uma licença de revistar, jovem Revista de moto Não vou apalpar, ah? Ah, ainda bem, ainda bem Eu não me importava Não, você quer é um pedacinho disto aqui Que é de qualidade Que caralho O senhor, quatro boas que ela tem na mochila Quatro o que? Fiquei com tanta pena que até lhe dava a minha moto Que rapaz Que senhor é novo aqui? Não, só um dia Um dia, um dia, um dia Ah, bom Se me quiser dar aí uma garrafinha de água É senão ainda cai aqui para o ar Dou, dou, dou Agradecer, agradecer Ele vai beber à sua frente só mesmo para provocar, sabe? Obrigado, obrigado Toma lá isto também Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado O que é que o senhor faz aqui na cidade? Não, não faço nada Ah bem, tem cuidado que os blotes estão por aí Ponha o carro onde estava Uma moto, blotes Não faz nada Não, não faço nada Muito bem Não sou pobre, como pode ver Nem tenho dinheiro na conta quase Desmetido E já pensou em trabalhar ou nem por isso? Diga, diga Já pensou em trabalhar ou nem por isso? Ah, você não sabe aquelas pessoas que pedem dinheiro na rua É, faça um recruta, faça aqui um recruta Tá feito Quem é o? Ok Ó moço, tu saíste recentemente de alguma organização? Não É, pa Mais ou menos, pa Mais ou menos Mais ou menos como? Como é que ia te explicar? Explica-me lá Oh, sim ou não Tu... Ouve-me aqui uma coisa Tu estás em blacklist ou estás limpo? Não, estou normal, mano Estou normal E... E um convitezinho para te juntares a nós e fazer um git pesadinho que dizes? É, pa É, pa Tenho várias propostas em cima da mesa, tenho que ver, pa Ui, o rapaz é concorrido Ah, se vocês querem aqui o Costal de Inove Estão a ter qualidade na equipa Ah, pois é Então, então porquê não? Porque é que não haveria de aceitar-se? É, pa Tem que ver, tem que ver Fomos simpáticos e tudo consigo Eu já vi, pá Já vi que sim Mas sabe como é que é? Há várias propostas em cima da mesa Muita gente quer o Costal de Inove ali no ataque deles, está a ver? Se vier que nós, que garante-se que não vai arrepender Puto, não está a fazer nada Tem que ver Tem que ver Tem que ir uma reunião Ali dos homens de fato gravata Que eles têm coisas para oferecer também Tens mesmo a certeza que essa é a tua resposta Não falem dos barros, perguntem se ele faz alguma coisa Gostaram de fazer alguma coisa Mas não é O rapaz diz que tem várias propostas em cima da mesa Tem que pensar Mentira, mentira, mentira Mentira Nenhuma delas é uma chefe como eu toda a perceber Eu também acho que isto não é muito verdade Eu também acho que isto não é muito verdade Eu também acho que isto não é verdade E já para não falar que nós temos a melhor chefe aqui da região Ah, pô, pois, pá Não, não, não posso, não posso Já me comprometi a ir às outras uniões Agora não posso aparecer lá com um negócio feito Eu gosto Eu tenho Você tem que avaliar as propostas todas antes de aceitar Ah, isto não funciona Sim, rapaz Nós não estamos a vender uma casa Nem um carro Ele só está a vender o combo, mas... Ah, se quiser Eu sou companhento de Ucho Ou se vocês quiserem ir para uma festa eu faço aula de companhento Ui Puta filha, puta filha Ah, não, não, mas se vocês me deram uma arma isto daqui vira Assim um homenzinho muito perioso Pronto, mas eu acho que o senhor preenchia bem aqui a nossa vaga Sinto da mesma certeza que... Porque normalmente o senhor não pensa nas propostas hoje Os chefes é que pensam na sua proposta, está a perceber? Pai, tem que ir a ouvir as outras, pá Desculpa, eu sou um homem... Com as outras, rapaz, não há outras Ah, 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 muitas propostas, ah O que é que tu começa a dizer, é? Começa? Diga lá, vai, estou curioso Uns homens assim de vermelho vieram-me perguntar se eu me queria juntar também à tribo deles e tal Pronto Depois vieram assim uns homens de fato e gravata também falar comigo e tal Assim todos de preto, está a ver? Estou Pronto E agora eu marquei reuniões com eles, está a ver? Para ir falar com eles Para ver o que é que eles têm em cima da mesa Então eu digo-lhe assim o seguinte, moço Deixa-me só aqui beber água que tu consegues Está aqui um calor Diga-me uma coisa, você tem tempo? Tempo, pá Tempo, tempo para mim é dinheiro É pá Isto já é um problema mental Pois, pois, pois É verdade, é verdade Para mim tempo é dinheiro Nota-se Pó, vocês já abordaram-me, agora eu sinto-me preso aqui com vocês os dois, pá Não se preocupe Então chefe, como é que fazemos com esse moço? Por acaso você não tem um pãozinho ou uma santos para me dar? Eu tenho poucos, tens aí? Um minuto, já estou aí Não sei quem é Bem, pelo visto o moço já conhece os bloods, uns gassos de gravata que eu não sei quem é Máfia, rapaz Eu não sabia que eles eram ativos sequer Puxu, o que é? Quem é que está a puxar para aí? Puxu É do teu lado ao retardado O Teio, mas a senhora está aqui com a moça? Estamos sim, senhora Estamos aqui a perceber a ir a convencer o rapaz Que proposta é que o senhor tem? Epá, não posso, ainda tenho que ir a ouvi-las Como é que é que eu lhe diga? Difícil, é difícil fazer uma proposta sem a ouvir, está a perceber? Ora bem, o senhor é que sabe Já estive aqui a conversar com os seus colegas, pá Tem que passar esta vez Mas posso entrar em contacto mais tarde, se necessitar Pronto, então a gente mata e atira ao mar Ah, eu dou um brinco com água por acaso, pá Eu vejo logo, o senhor já estava vestido por amelho com esse chapéu horrível Só podia Só podia Só podia Só podia Só podia Só podia Vamo lá Mais um pra matar, vamo lá, pessoa Nossa boa viagem em Tratinate Obrigado Está a ver? Se tivesse na minha organização, tinha uma volta destes Foi com dois meus empregados Mota um bocado para o feia, sem ofensa, pá Negativo Um bocado de feia, pá Eu não gosto, eu não gosto Agora sim, já te mataste Eu gosto, é isso do seu mercedo O seu mercedo, sim, representa aí uma grande qualidade Isso aí sim, é um maquinão Isso aí é que é um maquinão Bora, bora Olha aí Afinal a bomfei estava em RP, morreu toda E agora acho que estão todos a voltar à vida, não é? Já estão quatro Ah ok O que é? Eu estava a obter essas informações Sem problema Então o que é que nós vamos fazer? O que é que planei as coisas? Ah, mas nós podíamos Ui Oh rapaz Isso é todo oterrante, mas não abusos Como se faz aquela animação de tipo inham? Como se faz a animação de inham? Como se faz a animação de inham? F3 Oh man, mas... Empregos? Oh, e este aqui? Estás melhor ou nem para isso? Estou tudo bem Mas este que é? Oh, Sr. Bino Sai do meu móvil, deixa eu ver Está apareado? O que o Bino está aí a fazer? Oh Bino Eu não sei o que é isso Oh Bino! O que é que você está vendo? Olá Ele tem muito desespero, sabes? Duque, teleportar para os carros Eu vou fazer uma coisa e não consigo entrar no carro Espera aí Espera aí, vou tentar agora Não consigo Tá, ele bugou o teu carro Espera aí Só a ti Estão vendo? Estás aqui no carro Pegaste o almoço Não, o carro está na porta da Capia Era isso que eu estava a apontar agora ali ao Mendes Ele estava a apontar no carro Cá está na porta da Capia Estás aqui, tu apareceste aqui e eu Oh Bino, oh Bino e tu Eu entrei na Capia e ia tirar o carro Porque ele está à frente da porta da Capia Eu não sei que estáis amarelo, não é? Está na porta da Capia esse carro Depende Teste há um tipo de tramado amarelo, não é meu Estás com acesso ao Easyadmin? Oi amigo, tudo bem? Estás com acesso ao Easyadmin? Estou, porquê? Não digas que vais me tirar acesso Eu consigo abrir o Easyadmin Estás com acesso a fazer isso Aí já me chega, está bom Pronto, mas se quiseres eu ofereço para-te matar Dá-me aí uma primada Ah, isso só podia ter dito Não disparos, porque é que a polícia vem atrás de ti Não te preocupes Pá, estávamos aqui todos Que pena não ter arma para ter este gosto E o Bino apareceu-me aqui Olha, lembras-te quando aconteceu aquilo com a malta? Uma ocasião que eu preciso 2x6 Pois, foi igual Foi igual, eu outra vez entrei lá na Eu agora entrei no carro ali na porta da GT Pronto, entraste no meu carro aqui Eu não entrei lá, aqui, entrei lá Pronto, e vieses ter aqui o meu carro Até que gostas muito A gente por saber a minha hora Eu me encaste no carro Oh mano, eu até estava a apontar ao chaval que estava lá em frente Se o carro era vos Porque eu estava o meu carro lá sozinho Aquilo, aquilo estava lá um 6x3 de mamacete com um amarelo de croma Essa não é minha Não, mas a amarela mesmo Estava lá uma amarela Então tipo, era assim um amarelo de ferrado era a minha era? Pois, era um amarelo de ferrado era Basicamente o que aconteceu Eu ao inicio não vi a personagem lá dentro Só que depois deixei de ver Depois pensei lá que deixou e eu vou tirar o carro aqui da porta da GT Vamos estar ali Olha, só que eu achei estranho Era eu entrar no carro e ele não andava Pois, o que aconteceu foi Depois tu tinhas um bugado lá atrás O carro O carro estava, era a final estava aqui Tu entraste e deixaste o tp para cá Eu não deixaste o tp para cá? Dá, deixaste o tp para cá É MP5, limpa MP5 Oh, Jesus, já está Não estou acas... Ele vazou E agora o teu carro? Vamos a uma garage Vamos a uma garage Até já cheirou-se Estas vindo aqui à direita Esquerda Acelera o mapa Acelera o mapa Direita Eu sou o GPS, rapaz A 150 metros, vira à esquerda O seu destino fica à direita O seu destino fica à direita O seu destino fica à direita Ajuda, ajuda Oh, estás a brincar comigo? Eu deixei o carro lá Tivemos quase a ser robobots pelos bilhetes Pelos bilhetes Pelos bilhetes Pelos bilhetes Já apareceu aqui Já apareceu aqui Já apareceu aqui É bem Não tem arma Como é que não tens arma? Onde tem arma jaqueente? Ei, o gajo está arrondando a gente, a gente está feliz. Tens algemias? Nope. Ainda não foi a base desde que andrei no jogo. Vá atrás do gajo, a gente vai lhe assaltar, vá atrás do gajo. Não, 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 deixa ver a linha melhor, que eu não tenho nada. Não, aí posso apontar a arma e te roubo os gajos. Vá, vá, vá! Vá à base, vá à base, vá à base. Vá à base, vá à base, vá à base. Como é que vocês estão? Vamos ir à base. A gente vai à base para o rapaz ir buscar a... Armitar. Eu também estou a ir, eu tenho que ir buscar... Fiquei sem carro agora. Tens noção que a moto que a gente está é tua, não sabes? Já nos identificaram? O rapaz. Pessoal, chega, calma. Oh chefe, o que é que eu retiro? Tira o que tiver a maior quantidade. O gajo está aqui! Mãos para cima, mãos para cima! Oh rapaz! Anda cá fora, anda cá fora! Mãos para cima, mãos para cima! Tás invisível! Mãos para cima! Mãos para cima! Mãos para cima! Ô moço! Tás invisível, mano! É sério! F***! Eu preciso de assistência cá fora na base, tem aqui um... Quantos é que são? Eu já estou a chegar! Um! Como é que sabes, mano? Diz? Como é que sabes que sou de algum gangue? Suspeito por causa da morte. Ah, pô, suspeitas? Bonito! Sim, mas não te preocupes. Quando chegar, eu não te confirmar se alguém te conhecer. Eu não sei o teu nome, por isso eu não sei quem tu és. Eu sou suspeito que sejas, por isso. Não se preocupe para cá! Uh! Um pouquinho! Comente de som 508 agora. Não tem nada Tenho comida e vai-me roubar a comida este menino Vocês são muito bons É como vocês, somos iguais É uns para os outros, dá-lhe a comida Dá-lhe a comidinha Já está, já está Evite passar por aqui Jolly Exatamente, o senhor anda a arrondar o pessoal Pode ir, leva a moto Eu vi-vos a falar com um amigo meu Estava a ver quem é que era e o que é que eu Ui, já confirmaste, já confirmaste Muito obrigado Não, ele é amigo Agora fora da RP, ele não faz parte ainda Pois não, eu sei que Fora da RP também estão Parece que eu sou mais velho Para mim é que eu não quero pessoas mais velhas Nós é que morremos todos ali Agora no RP com a bofia Morreste ou mataste a polícia toda? Mas a polícia está fora de serviço Pois, ficou Um, ficou o Gui Para 4 bofias, o Gui matou 3 O ultimo bofia que era o Lems de Sniper matou Ah, o Lems de Sb é a mesma coisa Pronto, sempre a mesma coisa de Sniper Não deu, esquece O gajo sozinho matou para ai 4 ou 5 pessoas Sniper Sim É broken Quanto é que vocês estão? Quanto é que vocês estavam para a polícia? Éramos para ai 6 só Não éramos muitos Bloods ou bloods e outra coisa que eu fiz? Não estávamos um carro para aqui pessoal Era um bloods só Bassem, é melhor basarem Eu não quero ter nada a ver com isso Ah rapaz Esquece-te só que estiveste aqui Não é preciso te dar nada pois não? Visto É preciso te dar alguma coisa para te esqueceres que estiveste aqui ou não? Podes me dar água e comida se faz favor Não me deste água e comida? Só isso que eu acabei de comprar Eu não sei quantos comprastes mas... É, está bom, está bom sim Falta a roupa, falta a roupa que podes me dar a sua roupa Se a favor Vais esquecer das coisas de... Sim senhor Sim senhor Obrigado Fico bem Não Eu estou invisível Não Como disse que eu estava invisível Vamos lá buscar as coisas Eu tenho tudo que comer Ok é para ir buscar droga ou a? Eu vou ir para a pessoa Eu já tenho tudo O que é que vamos vender? É polen ou erva? O que é que vamos vender? É polen ou erva? Ok, ok. Não se preocupe. Deixa-me, 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 deixa-me. Deixa-me, deixa-me. Oh, chefe, eu vou só buscar no estado de lhe mata. O que é esta merda? O que é esta merda? Isto é um NPC, não é? O que é esta merda? Acho que esta garaja não tem belimpo. O que é esta merda? Se calhar não era melhor irmos descer vocês. Não, não, não. Vou ver se tens belimpo aí. Tem, tem, tem. Não, 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 não. Deve a outra, deve a outra. Deve a automata. Calma, rapaz. Já temos set bofios online. Já temos set bofios online. Eu não estou conseguindo ouvir quem está por aí a tocar no... o que é isso? Vocês estão me conseguindo ouvir? Você não conseguiu ouvir no rádio? Eu estou. É isto que estás a falar no rádio? Não. Oh Nino, eu não estou te ouvindo no rádio. Eu não estou te ouvindo agora também. Estás me ouvir? Olá. Não, não, não. Ainda não. Ah, espera. Acho que sim. Olá. 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 Muito baixinho, mas está. Agora não está. Olá. 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 É um pequeno. Até mais. Sim, mas eu acho que... Ah, agora sim, tá... Ah, o que eu pensei... Ok... Firmativo! Firmativo! Olha, vamos para o metro... Não sei como é que está para lá... Ah, o pé da Bennis É preciso agora? Segue, segue... Ah, o que é preciso? Ah? Atão, tu fez as medinhas tudo? Atão, falaram só... Não, ninguém falou em Glocks, aliás... Olá, olá, olá... Mano... Antes isso fias buscar arma e droga... Não havia parte da droga... Não tem problema... Eu também não sei se disse... Mas acho que sim... Mas é que é... Erva? Opa... Eu trouxe só 30 comigo... Parei que eu vou buscar mais 20... Eu podes levar Polen... Erva... Eu vou levar Polen para acabar... E aí, já... Erva... Vamos lá. 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 Amém. 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 De onde é que vocês estão? Vcbm. Em baixo. Tem gente? Duas motos. Temos que ver se não tem ninguém para vender? Vamos para a praia. É. Estas motos podem andar na praia 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 Já cheguei a saída Ah vocês estão aqui 11 policias Foda-se Ui Essa vida é Estas motos são Não tem ninguém! Polícia! 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 Não tem ninguém aqui! Oh my god! Vamos! 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 É para fugir para onde? Aeroporto! Polícia! Já havia a policia! Polícia aqui na frente! Ele já está no aeroporto! Tem aqui uma melhor no aeroporto! Tem ninguém? E uma melhor só! A frente de uma garage! E a... esta rapariga aqui! Como vocês não viram aqui uma NPC? Pai! Eu não posso vender porque eu não vejo ninguém! Foda-se! Tem aqui uma moça! A frente da... Da garagem! Mas também é única! Aqui em cima também não tem nada! Onde? Vamos! Vamos à base! Para eu dar a RR! Dizes que é preciso! Não vi nenhum... Nenhum... Nenhum NPC não! Aqui ao meu lado não tem nada! Aqui ao meu lado não tem nada! Deixa eu ver! Vamos! Eu vou me falar só! Vamos! A Nina! Ah! Deixa eu ver! Está aqui! Ah! 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 Ah. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí É muito sensível, é? 3 minutos Ele se mata 1 Olha que eu vou ter que internado na hospício Não, 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 não é preciso 1, 2, 3 Não, não, não E a Dona e Ném, o que é que você fez? What up Eu vou ter que ir lá embaixo Se me der mais de meia hora Se quiser também pode pular Se quiser também pode pular É negativo Como é que eu vou para lá com isso agora? Nem sei o caminho Não 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 Mas Ele está considerado como óbito senhora Cabrão Apirmativo Afirmativo Eu vou levá-lo para o hospital para ser considerado como óbito não há nada que você possa fazer eu acho que ele não está a respirar negativo que ele atirou-se ele estava de capacete negativo ele atirou-se lá de cima a uma altura enorme e sem considerar de suicídio ou seja, está morto não sei se eu estou tão rápido com o bloco acho que você vai conseguir salvar bem, vamos aqui vamos aqui olha, por acaso até estou a sentir aqui uma certa pulsação, então vou aqui fazer o cinema eu sei quando é essa pulsação não vale, é de boca a boca não percebi assim, Ana não, hã? essa pulsação foi que ele está a vivo olha o que era a medição era é uma medição normal o que é a medição normal? está certo, está certo está certo estou a sentir melhor olha aqui, estou a respirar alguém me põe muito na pé, por favor isto de buga-boe ah, espera aí, faça outra coisa acredito, eu nem pensei duas vezes filho da puta ah, obrigada olha, são 500 euros pelo tratamento é Jesus, você leva uma foto? não, não estou brincando, não é nada não, olha leva grujete, mano leva grujete, que esse moço deu-lhe trabalho leva grujete, são 5 mil paga 5 mil à moça é, leva 100 mil também não vai, 500 é, é, 500 mil, não, só 500 5903 alguém precisa de tratamento? não, é preciso, mas se quiser dar fica por conta do moço ah pá, dê lá, tratamento ao papás qual é a sua ideia? 5903 comida, comida é que é preciso? ele é também à senhora, não se esquece não, estou bem, estou bem não precisa, senhora não precisa você está a coxer um bocadinho não tenho que ir ver isso depois ir lá ao hospital não sei se não, estou sem medo oh chefe, onde é mais aqui atrás? não, deixa-me só acabar de cair isso não, deixa-me só acabar de cair isso qual que é o seu nome? Daniela Daniela não mais 5903 ai é 5903 só qual que é o nome que está na transação? sabia que este moço é bombeiro mesmo é o meu bombeiro? eu, eu é que sou é lá ele só é voluntariado a pincatar a cajas? não, não, não e era comida, não era dinheiro ah tu queres comida, eu dou-te comida eu quero comida, senhora aí está precisa mais alguma coisa ou posso ir embora? pode ir não quero ir tomar um cafézinho com o meu amigo olha que eu gosto disso e a dizer não é agora, é depois ela lhe ensina como é que se fazem os movimentos cardiovasculares que? ui, ui vou pensar no caso vou pensar no caso hoje não me vejo cardiovasculares vou pensar no caso vai se calhar estudar para médica olha, se tu fostes para médica mais voltou da gente fugir ah, Patricio, tu sei lá bem, olha, ele é bom moço não é Patricio, é Daniela Daniela Daniela, Patricio, hein? Daniela não, não sei lá olha, sabes qual é que é o nome que eu enganei no teu ID? e eu meti 6903 sabes qual é que o nome que lá estava? qual que é que eu estava a perguntar se era o nome que eu estava a perguntar negativo, não é isso pronto eu sei o que eu estava a dizer é que tem um barco que não se despede, não é que a única reina é uma que eu estava a dizer vai lá, vai lá, vai lá, obrigada foi lá, mas é que isto isto aqui não há nem está difícil a gente depois resolve um café definitivo Aqui que é bom, é até a próxima. O que é que quer se matar outra vez para ela vir outra vez por caldo? Cabrão! Isso é tudo tesão, rapaz. Já não apagaste o fogo hoje? Já dizias ter apagado esse fogo, rapaz. Dona Palma! A Blacklist sai automaticamente. Qual é o nome dele? É o Sabino, é o Sabino. Sabino é assim que ele chama-me na escola? Ok, ok. Esse nome não é estranho, quem é o Sabino? Era um gajo do Enem. Ah, já sei quem é, já sei quem é. O teu amigo, certo? Já, já, já. Ele saiu do Enem para se juntar a nós? Yep. Nice! Supostamente, mas está da fita. Eu sei um dia certo, não foi? Ah... Eu sei um dia certo, não foi? Deve ser. Acho que sim. Foi quando o Fior entrou. Foi no dia que o Fior entrou. Por isso supostamente já devias, mas é dia 12. O que é isso? É uma moça, atrás de nós. Ela veio ao teu cheiro. É, quero café. É verdade, e outra? Peraí, o Sabino sai no BNP, no Discord? Não, 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 não. É mesmo Sabino. Eu vou descrever-te por cima da minha cabeça. Não é mais fácil dizeres o Ida. É assim que... Ele tem tipo uma foto de magia. Mas eu não o encontro lá. No Discord. Peraí, então. Ele está online. Se ele estiver online, diz para entrar no convívio 1. É mais fácil. Depois eu ligar, então. Pronto, eu vou fazer um xixi e já volto. Ok. Vamos lá. Não. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Oh Nina, ele disse que agora não pode. Cá tá a tratar da filha. Ok perai. Doge Dona A-Nina, faz uma coisa, vais ao teu canto superior direito, a lá, tipo, para pesquisar e eu pesquiso o nome dele E-Para! Eu já pesquisei, mas não apareceu O-Tem O nome está a entender. Eu sei. Ele como está offline, eu acho que os offline não aparecem. Pelo menos o meu nome aparece. O discordo aqui da vossa cidade é meio bugado. Às vezes só me aparecem os vagos. Às vezes aparecem pessoas civis. Isso é por causa do canal que estás. Ah é? Se tu tiveres no chat dos vagos, só apareces tu os vagos. Não, eu estou agora no canal dos vagos e está tudo aqui. Para, faz-me um favor. Procura tu e diz-me qual é o arroba dele. É porque eu não consigo entrar. Estás me a ouvir? Eu estou. Esta é sabino com um S grande. Depois é hashtag 3613. E no que? Sabino com um S grande. E depois é hashtag 3613. Eu tenho que mencionar aqui. Eu já o encontrei aqui na cidade, Neyna. O ID dele é... Não é isso. É no discord, papás. Sim, no discord eu já o encontrei. É arroba, parantes, reto... 7761, o ID dele. Depois fecha parantes e espaço e sabina. Este é o arroba para lhe chamar. Mas o que é que tu queres fazer, Neyna? Mano, tu não pediste a ela para ver se ela ainda tem blacklist. É o que ela vai fazer. É o que ela vai fazer. Ah, ok, ok. Já pode ir. Então, podemos ir para o papá. Não sei que eu quero ir para a vallada, não pode. É, então, podemos ir para o papá. Eu sei que eu vou ir para a vallada, não pode. Então o que estamos a fazer aqui? É para meter as cenas na base. É para meter as cenas? Ah meu, então é para o office. Ah tá bom. Mas espera aí, espera aí, pela ordem do chefe. Mas é para ficar recasado ou também para tirar? Acho que é só uma droga. Olha, eu só vou a WC, Javão. E aí? 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 a arranjar, tudo bem? Boas. Olha, esses dois gajos que... Os tickets. Que mandaram tickets. Ok. Um deles chamou-me atrasado. Eu estava-lhes a explicar que eles, tendo duas armas apontadas a eles após eles terem assaltado uma caixa multibanco, que tem que ter medo, não é? Esses gajos não têm armas, não tinham veículo para dar fuga, não tinham nada, estavam a pé. Estão dois polícias com armas apontadas aos meninos e os meninos começam a correr. FIER-RP não existe. Pronto. E nisto estou-lhes a explicar esta merda e um deles está a dizer, dá-me ban, dá-me ban, dá-me ban. Pediu mais de três vezes. Esteja o guia da polícia que pode confirmar isso e estava outra polícia presente, que eu não me recordo quem é. E tem... E um deles, o que estava dentro do carro, que eu dei-lhe ban chamando-lhe atrasado, porque ele chamou-me atrasado. Então quer dizer, insultas um membro da staff, um membro da staff está-te a dizer que não podes fazer aquilo. E o gajo insulta e depois vem fazer ticket para lhe tirarem o ban. É, sabe-me uma coisa. E depois dizem o que quiser no ticket e vai lá o Chibi e está lá-lhes a querer tirar o ban. Queres que fale que o Chibi é isso? Isto não é uma situação? Já. Pronto, pronto, passo isso. Mas isso nem devia acontecer, não é? O Chibi iria falar logo contigo e perguntar o que é que se passava, não é? Porque tu, como o staff, é que tens que se... Se lhe deste ban não foi por... Ah, estou, digo eu. Não foi porque me apeteceu, não é? Exato. Eu falo com o Chibi, me preocupo. Claro, é isso. Eu falo com ele e explico a situação. E digo que, além desse lugar, também não quis saber o que estavas a lhe dizer e pediu o ban. Pediu o ban foi que tu lhe deste também, pronto. E o que me chamou atrasado, dê-lhe logo o ban, estás a ver? Chamou-me atrasado, a tua és é um grande atrasado, foi aquilo que o gajo disse. E esse já estava dentro do carro algemado, esse nem morreu. E o outro, o outro que levou o tiro, estás a perceber, o outro que levou o tiro, eu estava a lhe explicar a situação, é que ele tinha acabado de assaltar um banco, tinha duas armas de um ATM, tinha duas armas apontadas e ele começa a correr. A polícia dê-lhe um tiro. Quer dizer, só para não ter arma, ele vai começar a fugir e vocês vão atrás dele meia hora no servidor, só porque o gajo não tem arma, tu não pode disparar. Não é assim. Se ele tem duas armas apontadas a ele, ele devia ter medo, não é? Claro, claro, tens razão. Eu falo com o Chibi, preocupo-se. E foi isso que aconteceu. E os dois escrevem a mesma cena, quando um deles, aquele que levou o ban de atrasado, foi porque me chamou atrasado. E o outro pediu três vezes o ban. Eles copiaram o texto um do outro. E eu? Claramente, nem disfarçaram. Pelo, como o senhor fala com o Chibi. Mas isto tudo é uma coisa que hoje também se deve falar na reunião. Quando alguém dava à Ana, não é? Depois ir lá o outro e tirar, não é? É falar entre nós, olha o que é que se passou, o que é que não se passou. Porque às vezes é também um bocado injusto. Quer dizer, eu nem sequer estava no RP, atenção. Eu nem sequer estava. Eu cheguei lá, já tinha acontecido a cena. Eu só cheguei lá, o gajo já estava morto e o outro dentro do carro, pronto, foi para a esquadra. E o gajo disse, quero um admin aqui. E eu, tipo, olha, estou aqui, não estava no RP, podes falar comigo. E nisto o gajo vira-se, o do carro chama-me atrasado. E o outro estou-lhe a explicar que tens duas armas apontadas, tens de ter medo. Tens de ter medo de ir preso, tens de ter medo que o polícia pode dar um tiro e ser maluquinho. Porque isto pode acontecer na vida real. Claro que depois, a nível de processo, o polícia vai receber um processo interno. E vai ser averiguado se havia outra solução que não disparar. Mas neste caso, assim, se estão dois gajos a saltar a pé, não tem como fugir, como tu disseste. Com duas armas, o que vai fazer? Nem tenho a posso fugir, caralho. Foi na praça principal. Os gajos... Foi a satema ao pé da praça e eles começaram a fugir para a praça. Tipo, com duas armas, com dois polícias com MP5 apontadas a eles e eles a fugir. Porque a gente tinha morrido a rusgas. Mas não tem sentido, mas é tal cena. Eu vou falar que o X vou explicar. Ele estava a dizer que ia tirar o banho, não é? A bilhão que era isso. Tu me tavas a dizer, porque ele disse que ia tirar o banho. Pois é. Eu falo com ele. Você pode chegar a casa a tirar o teu banho, tipo... Quer dizer? Não se devia dizer isso a ninguém. É, é. Tens razão. Tens razão. Bem... Vou lá para cima para os polícias a ver como é que aqui não está. Estou aqui. Estava em ticket, cojolei. Pronto, depois eu falo com o chip. Mas eu tenho certeza que ela vai reconsiderar e não vai tirar o banho. Foi permanente que lhe deixe sair. Ou até um insultou-me. O outro estava a pedir banho três vezes. Eu estava a lhe explicar as merdas. Ele pediu-me três vezes banho. Opa, queres banho, eu dou-te banho. Ele disse-lhe, eu não quero, eu não te quero dar banho. Eu só te quero explicar as coisas que é para isto não voltar a acontecer. Que é para todo mundo estarás fio, arrepi. E o gajo, não, dá banho, dá banho, dá banho. Tu queres banho, olha, toma lá. Isto eles não criam, não é? Exato. Assim, para abrir ticket, eu vá com ele. Obrigadinha, arranja. Nada. Obrigado, eu. Nada. Não, 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 não diga-me uma coisa. É possível assaltar uma tia, eu não sabia? É, é. Espera aí, espera aí que eu sou aqui um ticket. Sim, senhora. Não, não diga-me uma coisa. Oh, mano, por favor. Mano, é a clica no evento. É a culpa, é a culpa. É, é, é. É a culpa. É a culpa. É a culpa. Cheguei boletos na nossa base Temos um boleto na nossa base O que é que ela está a fazer? Não sei, mas ela acabou de passar de moto Temos dois Eles vieram aqui Viram se a minha cabinha estava trancada Estiveram a falar e foram-se embora Eles empastaram-se no trailer também Não vou ficar tão bem A tua cabinha está tendo Que não tem tempo Então isso é claro vadia fazer Se tiver, não é? A minha cabinha está voltada O que eu preciso do esto Vamos ficar com a calma A minha cabinha está mostrando O que é isso? Olha, já vai. Está-se bem. Como é que é, meus malucos? Então, rapaz, está tudo. Está tudo. Ainda vens para o servidor? Já vou, já vou, já vou. Acabei de comprar, mano... Fogo, bro. O que é que compraste? Falta-me ligar um... 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 um ecrã, estás a ver? E então eu comprei um adaptador de VGA apagado a mim. Sim, compraste o control. Sim. Clássico. Clássico. Não, mano, juro-te que pensava querer VGA apagado a mim, mano. A maneira correta de pensar... A porta da gráfica... Qual é? Qual é a porta da gráfica que queres adaptar? Qual é a porta da gráfica? Já posso, espera aí. Quando vais comprar HDMI para VGA, tem que ser da gráfica para o minitu. Se a gráfica for HDMI e o minitu a VGA, tens que comprar de HDMI para VGA e não de VGA para HDMI. Estás a perceber? Qual é? Já. Deixa-me cá tentar mostrar-te. Olha, é esta, mano. Vê, é isto. Mandaste para onde? Para mandar-te para o Discord. Mano, mas para o nosso chat ou para o geral? Não. Para o teu. Ah, está já. Não recebi nada, mano. Mandaste-me um... Ah, já está. É, cara. Pronto, o que é que tens estes cabos, rapaz? Olha, eu comprei de VGA para HDMI. Só que o meu, a minha entrada é o cabo branco. É o DVI. DVI-I, se não me engano. Ah... Pois, mano, não sabia que se chamava assim. Ah... O DVI... Ele não é antigo. É o que tu tens o mais recente. O DVI é equivalente ao HDMI. A única diferença é do HDMI para o DVI. Ah... O HDMI leva som e o DVI não. Mas, ouve, tu tens de ter atenção. Já vou dizer-te aqui uma coisa, para aí. É que na minha torre vai dois tipos de entrada. Foi a HDMI e a CDV. E então eu pensei que isso fosse VGA. E aí, vem a name. Vem a name. O t não é DVI. O T é D, V, I, D. Porque o I tem mais 4 peines à volta daquele comprido. Que é o antigo. O I é o antigo e o D é o novo. Tu tens o D. Estás a perceber? É isto? Achas? Ah, mas isso é técnico. Eu não acho, eu tenho a certeza. Yeah, yeah. É como estás a dizer. Yeah, é isto. Então é, o cabo que eu tenho, do monitor, é DVI. E o DVI-D é a entrada, como tu disseste. What? Não, como assim? Não rapaz, o cabo é DVI-D macho. E o monitor é DVI-D fêmea. Não sei, mas espera. É, já vou te explicar, já vou te explicar. Olha, vou-te mandar uma foto. E o acabo está a ver com o motor. Isso é do, isso é do, isso é do, isso é do, do monitor. Ah, eu sou do antigo homem. Yeah, yeah. É bem-tei. É que eu tu te disser? Oh, espera aí... Ah, pense nisso que é DVI, isso não é DVI normal, eu já te digo qual é esse. Tu não vais arranjar isso para adaptadores para aí? Eu acho que ainda é mais diferente que esse cub, deixa ver se eu tenho aqui uma foto que eu trai. É, oh, espera aí, manda-me uma foto desse cub que tem falta de pinhos no meio mas de frente, por favor. Sim, eu tenho foto aqui no telemóvel, espera aí. Ok. Olha, tens aí os nomes explicados. Eu mandei-te uma foto explicou os nomes. Não, espera aí. 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 Não. Tchau. 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 Acabei de tirar a foto. É assim. Então tu tens um dvi d... Não, não, não. Parem. Espera. O nome do t...o t...o t é cobre. Tu não vais conseguir arranjar o adaptador para isso. Olha, DVI Single Link. Isso já nem se vende, oh mano. Oi, caro doido. O único que existe hoje em dia é o DVI Dual Link. Ah, Jesus, eu to fulido. Tás mesmo? Vais ter que trocar a diminuir tudo. Qual é a gráfica que tu tens? Ahn? Não, tem que, olha ainda falta essa. Tenho que comprar uma gráfica também que tenha uma implementada. Qual é o teu apressador? Red Ryzen... Ah, tu usas uma Vega... Ryzen 5 3600K Acho que é. Deves usar uma Vega 1 ou uma Vega 2 ... Valeu. Queria ver se ainda dava para usar aquele monitor, mas também já... Já queria comprar outro também novo. ... 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 O que é que podes fazer? Eu estou aqui na base ... Então... ... ... O mecânico queria ir para os vagos. O mecânico queria ir para os vagos? Sim. Quero ir ao Spot da Air para armar? Não, a gente está aqui na base. Onde é que é a base? Ah, vocês estão todos? Sim, a Chef também está aqui. Ah... Ela já não fala comigo. O que é que queres ao gordo? Desilusão, desilusão. Meu deus. A gaja já chegou, o que é que tu queres ao gordo? Fala yo. Raben também já não fala como é que desilusão. Oh rapaz Raben, tira o mito no discord. O filho que está te chamando. Desilusão. Ainda ajudei ele. Ainda ajudei ele ontem. Desilusão. Vamos falar sobre onde. Eu nunca vi uma pessoa tão sentimental. Porra. Para alguns não terem nada tenho muito. Tão fofinho. Tão fofinho. Ah fofinho. Ainda viste uma missa à metade. Ui. Não preciso de ver joia. Não faz mal joia. Também não preciso de saber. E nós, o que vamos fazer? Oh Nina estás aí? Você tem que ver. Olha vai ter a raa. É o hospital para ir buscar o concessionário, olha olha. O hospital ou o concessionário? GP, GP, desculpa. Ah, já veio. Você diz que não tem nada a ver os outros, mas... Exatamente. Exatamente. O meu jogo está todo preto e eu não vejo nada E eu fiquei sem carinha à porta da GEP Puta GEP Pois não, porque ele está em Blacklist Pois, não sei, eu já pedi para lhe tirar Oh, Fier, onde é que estás, Fier? Fier, oh, onde? Não precisa ir a trabalhar Oh mano, eu não tenho nenhum veículo F*** Tira, tira o meu Tira, tira Tira, tira Oh chefinha Diga Isto deu rollback Tinha Isto deu rollback com o servidor Rollback? Porquê? Porque tinha o meu veículo O Porsche com o motor a funcionar, não estava estragado e estava variado Isto deu rollback Isto é que acontece muitas vezes Ahhh, isto é para dar-nos trabalho Quora? Ah, a Nina não podes vir aqui de um jeito que tem a minha moto e no carro dele Porque eu preciso ir buscar um kit de reparos Eu preciso um kit de reparos Não, se quiseres vir-te e chama a domain e explique o que queres? Ah, ela é domain ou o caralho? Chama, chama então Não chames, não chames Ah, e atendes? Não, ela sim atende o repórter e já vem teleporte Então anda lá Mas ela consegue teleporte na mesma Faz o chamado Faz barra e chama ela de mim Eu faço Não, já fiz, já fiz, já fiz Tá bom Nina Gamboa Olha que nome de um GT-11 Bom dia Olha muito Bom dia O que se passa? Ah pô, já foi comendo desse Eu tinha um carro com 5 estrelas Um motor E veio a variado 5 estrelas? Não, não moço Ela já vai dar um GT-1 Isto sai que fomei tudo Isto sai que fomei tudo Isto sai que fomei tudo Oh, que espetá Conseguem ouvir? Estrelas, estrelas Consegues ouvir? Não consigo Ah, é o patinho É o patinho É o patinho O que mais? Aqui, aqui é esta moto Não sei, tem umas mãozinhas É de sangue É esta moto aqui É esta moto aqui É a moto É espetáculo Está recente Guarda a moto Guarda a moto Guarda a moto Já se leva ali Eu não vi consegui guardar a moto Ainda está bugado Achas? Eu tenho a certeza Eu tentei guardar É veio ter que chamar a mecânica É veio chamar a mecânica Guarda o TK Será saltar? Onde? Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Tardom Já fui a ser saltado Ó moço Estás a ser saltado? Já fui já Vim arranjar o meu carro Por que vocês estão me abordando com armas? Mas quem é que lhe está a abordar com armas? Estão me abandonando Para a minha segurança E o meu carro? Foi o que chamei a polícia Por isso quero ter parado ali a meio da viatura Da autoste daqui da... Não, eu já vou chamar o mecânico É, mas eu se não fui ali Estava ali, já estava dizendo que Eu não chamo o mecânico Já chamei o mecânico Não tens ideia Ok, esta viatura está detida Quem é o proprietário? Ser a senhora, pelo menos eu vi a saída Daí do veículo Ô moços, vocês estão me ouvindo Estamos Eu já chamei o mecânico Não, chamo o negativo Chamo o chaninha, chamo o chaninha A viatura é só? Tem alguma coisa na tria da viatura que o comprometa? Não senhor Eu quero saber quando se o carro tem um alvaro Temos que colocar o coleta e colocar o triângulo Depois nada vai haver aqui na rodada do piso Deixa-te lá ver a sua identicação Mas este carro já não vem com isso Não vem, então é uma multa que leva Está a perceber? Mas para multa do que? Senhor Zé que você me chamou Não, homem não concordem, dá uma multa a esta senhora Ninguém disse que tem multa Aquele senhor é que está a meter com vocês e vocês estão a querer Não, porque coitado Fogo Então o carro avareia aqui Onde é que a gente tem que parar? Onde o carro está avareado Para um bocante vir arranjar Está a perceber? A via eleitoral é que tem que ver que o carro está aqui parado Está avareado? Não pega? Não pega, pode experimentar Pode experimentar É Até o contorno pode ser diferente Por isso pode ser melhor você entrar Epa isto está muito defadido Já deixei ali os cones Já deixaste os cones Do mecânico Vamos embora Vamos embora com ele Já está O que é que é que este senhor está fazendo contra a mão? Já está O que é que este senhor está fazendo contra a mão? A gente está na GP, estou sem carro Estou aqui na GP em baixo de ninguém Qual carro é este? A frente do café Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Qual é os DR? Não, aqui, aqui Acabou de entrar aqui em contra mão com este carro É a Forre? É a forre? Ah sim senhor A forre O arranjo da forre são São Sete mil 7000 mano! Amor, isto é carro VIP! Mano, não... Olha, dou-te no máximo 5000 Tá bem, 5000 lá Este carro? Exatamente Esse carro aí é o carro mais raro Se você cobrava tipo uns 15 mil Para arranjar o carro Calou! Não mano, a próxima vez que vais à oficina Eu vou te desvindo para arranjar o carro Seu João, venha que eu tive esse carro É muito caro Deixa-me só pagar o mecânico antes de sair Seu João, este carro é seu? Ah, roubou-me o filho da puta Quem é que roubou o carro? Fez-te moço mano, eu não consegui Eu não consegui roubar o carro E eu... Espera um pouco rapaz Eu tenho mais trabalho Quanto é que queres? 20 mil 8115 Quanto é que queres? 90 mil Qual é a ideia? Qual é a ideia? É isso mesmo É 20 mil É 20 mil É 20 mil Aquele carro ali é super caro 20 mil Olha, é 20 mil Então vamos para a guarda É os carros mais caros da cidade 20 é isso mesmo Eu tenho um carro igual Eu sou polícia, só me pagou 5 Foi o que combinamos antes de começares a arranjar 20 mil Faltam mais 15 Eu sempre disse, vai à loja da minha avó que é mais barato Queres um trabalho bem feito? Fala tu Oh mano, que 5 Combinamos 5 20 Dessa vez fica a 5 eu sou mecânico Mas na próxima lembro-se que é 20 Está bem Quando você é a destrarajada e esquece que isso Depois já quero me parar para ver Que fumenhas Oh senhor polícia, quem foi que me chamou por causa do meu carro? Olha, a questão é que este carro estava estacionado dentro da QP Este moço tirou o carro para aqui, ou seja roubo Desenrasque-se com ele se achas Estou a lhe dizer que o carro estava na praia Eu roubei o carro O carro estava na praia? O carro estava dentro da QP moço? Não estava, não estava Ui, então alguém roubou-me na QP Espera, espera, diga-me uma coisa Mas tem fotos que estavam na praia? Tem sim senhor Então tem que mostrar as fotos Já mostrei ao seu chefe É a sua palavra contra ele Pronto, então a questão é que provavelmente alguém roubou-me o carro Espera aí, o que é que você disse? Ou seja que monta nele Jackson? Diga Quem é o chefe destes senhores? Quero conhecê-la Quem é que falou em chefe? Conheu-se a ela Chefe? Que chefe? Quem foi que falou em chefe? Graças a Deus não seguiu o trabalho sozinho e recebeu uma ordenada desenho O chefe é aqui do café Não está aqui, mais uma vez Cato de polícia Jesus Isto é tudo de polícia? Acho que o único bandido aqui é este O roubo do carro Oh seu Jackson é melhor falar Oh mano, eu não sei, eu não sei O meu carro apareceu aqui a última vez que eu o vi É roubo Se apareceu aqui sem ser o dono a conduzir Exatamente, exatamente Seu Jackson é melhor Por isso tratem destes senhores agentes Porque tem aqui como provas que o carro dele aparece aqui do nada A última posição que eu vi deste Lamborghini foi na GP Se ele apareceu aqui é porque alguém me vêu Não, estava na praia, a verdade não sei nada Ou seja Mas você roubou da GP, foi à praia e voltou para aqui Não, não Calma, calma Eu não estou atento que o senhor roubou Alguém roubou e deixou-o na praia Vocês poderiam estar aqui a tratar Eu não estava a trazer para vocês Não, não Não, não Eu sei, eu sei Oh moço, mas eu não estava a dizer que vocês roubaram Eu disse que alguém tirou o carro da GP Pois, mas a polícia está já a atacar Aqui para baixo da GP Dizes que eu encontraste na praia porque alguém roubou para lá É isso que a gente disse É que o carro é que ele O carro veio daí da praia Vamos dar o chefe Vamos dar o chefe Vamos trazer um carro para a praia Ou seja, vão barrar até aí Mas aqui o colega não veio, não quer apresentar aqui O que foi isto? Foi a ti que roubaram Que isso parece? Trouxe carro A gente encontrou a tua carro Não está aqui ao pé de nós Só para perceber isso Não está na praia estamos a trazer para aqui Seu Jackson responda a minha pergunta Está aqui ao pé de nós ou não? Quem? Aquilo que eu lhe perguntei a pouco Não Não? Não está Não está Não está, confirme Confirme que não está Que não está, exatamente Mas se ainda está com essa Por acaso ela passou aqui Mas não está E se eu lhe disse é que está Então é porque já não está É porque você me está a mentir Não, porque ela vai ali ao fundo Hoje ainda preciso Estão a falar Com bastantes pessoas presentes E de secretos Diga, diga Seu Jackson, vou me perguntar uma última vez Está presente sim ou não? Este tempo passou agora por nós Não, está agora presente aqui ao pé de nós Não, agora não está Estão a falar de secretos Só se for Deus Estão sempre delegados Estão segredos entre eles Não tens carro? Ah? Não tens carro? Vamos buscar uma AGP E vamos falar Olha que eu não vou largar Só se não disser a verdade Oh Sr. Agente Não quero me agradar a Sr. Agente Não quero me agradar a Sr. Agente O que é que me responda? Oh Sr. Agente Está, esteve aqui O proprietário do carro Não vai apresentar Exatamente Venha cá Opa O Sr. Agente Está a tentar incriminar Alguém que está aqui Exatamente Que desatino What the fuck? O que é que se passa? A gente encontrou aquele carro na praia E estávamos a trazer para aqui Estas a ver? E o Sr. Agente Já está a acusar o... Não Uma camarada Que derrubam Não, não sei Não, não Só acho que é o problema Não, mas acho que é uma confissão Eu sei, eu sei, eu sei O problema é que eu quero que o teu camarada Diga que esta senhora é a que está presente aqui E já repare que eles estão sempre a falar Onde é que eles foram? O Sr. Agente está com alguma coisa O Sr. Agente está com alguma coisa Contratei Está a perguntar De certeza que não é esta senhora que está presente De certeza De certeza E eras tu que estavas lá Oh Sr. Polícia Eu não quero apresentar-te creche por roubo com este moço Pelo que eu entendi Ele estava-me só a ajudar Eu agora é que vim a saber Eu agora é que vim a saber O que é que se passa aqui Aquele carro que está ali É da minha empresa É da sua empresa? Está a ver Eu sei Dos quais? Estes não são os seus funcionários Não é? Porquê que o Sr. Agente está a apontar para eles? Responda-me só por favor a minha pergunta Simples e abertivo Não são os seus funcionários? Negativo Acabei-lhe de dizer antes Quando ela não estava aqui Eu trabalhava por conta própria Mano O carro tem meu nome Aí ela confirmou que ele foi pegar Vamos embora, obrigado Acabei-me embora E ok? Não estou com... Para que está com o quê? Então está a incriminar Está a querer dizer que o homem admita coisas Que não quer admitir Diga Isto que trata-se de um caso de roubo E vocês estavam a falar de coisas que eu não estou percebendo Um caso de roubo? Não, não Eu já vi as fotos do Sr. E o Sr. encontrou a foto Encontrei a foto? Exatamente Encontrou a foto Tem uma foto na praia do carro E então Porquê que isso está a desenvolver em outra situação? Qual situação? Não sei Não sei Diga-me você Você está aí com segredos? Com segredos Estava a ter uma conversa ali com o Sr. Jackson Exato E estava sempre a dizer ao Jackson Oh Jackson Estás a certeza, a certeza Que não é aqui uma mulher que está aqui presente? Uma mulher? Uma mulher? Sim, sim, sim Ela, 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 ela Ela é a pessoa Ah Ah Sra. Ah Sra. Foda Vocês não vão ouvir coisas amantes Vocês não vão ouvir coisas foda Como é que existe? É a pessoa que está aqui presente Diga-me lá Ela está aqui presente Diga-me a primeira vez Oh Sr. Agente 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 somos burros mas não somos parvos Agente não Agente não Já está, já te foste Tá detido por desrespeito da autoridade também Pronto Tá detido, já foste Já foste Já foste Só por isso Ah Eu pago a fiança ao homem Ah Já foste Não, agora vai falar com ele Eu vou apunhar por causa dele Este aqui também tem que ir, é não é cá? Eu? Eu? Porquê? 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 Porquê eu? Excesso de feiura Foi Que? Feiura 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 Eu quero apresentar queijo Respeito ao cidadão Eu tenho que ir Eu tenho que ir Porquê Estou aqui de volta Obrigado Já foste Quem quer seguir? Quem quer Fecha Fecha Gostaste, o comissário está aqui o seu homem Olha então diga-me uma coisa Diga-me lá Diga-me lá Que respeito a autoridade Quer dizer que A gente No plural As pessoas que estão aqui Não, a gente Não Não foi isso que ele disse A gente não Ah? Posso lhe passar uma pergunta Olhem, olhem Por acaso confirmo Diga-me Opa, agora já dá Opa, agora já dá Opa, agora já dá Opa, agora já dá Os Amarlinhos e as meias Os Amarlinhos e as meias Os Amarlinhos Os Amarlinhos Os Amarlinhos Têm a cor da fome Passam fome todos os dias É foda-me Os Amarlinhos Por acaso posso mais fome Não, não, não Os Amarlinhos Passam fome E não comem nada Os Amarlinhos Os Amarlinhos É verdade É um fudinhos Por acaso Já tem que ter que comer tanta merda Vai ser possível Apagar a defensa Ao outro capaz Vai, vai, vai Posso ir lá então Comissário Vamos embora Não, eu já passo lá então Queres guardar a carrinha? Vá-se no meu Porsche Ou vá-se na tua carrinha? Como é que eu vou para as escolas? Vá-se na manhã? Oh Diz Vá-se na tua carrinha Ou vá-se no meu Porsche? Ah, a gente vai na carrinha Ok Ah, já me roubaram de certeza Um Porsche Que eu deixei-te estrancado Oh mano Sabes o que é que foi a cena mais chata disso tudo? Ok A questão não é Ahm O problema não foi de terem roubado o Roubaram-me tudo, meu Foda-se Ah, eu percebi O problema não foi de terem roubado o carro, mano O problema foi de terem roubado o carro dentro da GP e deixado na praia Estás a perceber? Yeah Entra aí, moço Não, eu vou guardar a minha Porsche, mas está a lei Vai, vai Olha Olha E aí, eu roubo-me a carro que é só a chave Não, isto certo é que é o teu? Absoluto Não 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 Me diz Fecha o carro Fecha o carro O que? Fecha o carro Mano, eu não meti hidráulicas no meu gorro Eu não meti hidráulicas no meu gorro Isto não é automática mesmo É da... não, mas isto é da Nina, que ela disse tal o nome dela Não está a olhar É teu É mesmo Deixa eu ver Oh, foi que trancou o carro Que é para ver Yeah, yeah, é teu Estava trancado Yeah, yeah Mas já vem a demótica momento, de certeza então Olha o rabão Mete aí que é para guardar Tens que sair do carro para guardá-lo Calma, calma Calma, calma Como é que é maluco? Não é preciso estacionar sem tampo feita Não consegues Não está, dá Tem que entrar e sair Opa, voltei Consegues dar dv neste carro, seu chaveiro Que carro, caralho? Este Porsche Este? Sim Ele não está a conseguir guardar Prontos Olha, já a guardar naquele jeep Já está ali Já está Ah, não estava a conseguir Era só entrar dentro do carro Mas passou um final só Oh, eu juro-te que eu não percebi nada Olha, começou alguém Olha, eu te vi isto já Alguém roubou o meu sino Aqui na GP Pois E levou para a praia Parece uma louca E aqueles moços Devolveram o meu carro Estás a perceber? Só que eu disse assim Alguém roubou o meu carro para a praia E a Bófia falou Que foi estes dois Estás a perceber? E a dizer que eu já tinha apresentado queixa E o caralho Eu tive que ir atrás A dizer que não queria apresentar queixa E nem sei quem os moços Mas eles parecem porreiros Eles são os lost Nós temos negócios com eles E o Diogo que é o chefe Sabe que eu sou chefe Pois É isso que o Mico queria que... Onde é que está o Diogo? Quem? O Diogo Acho que foi à esquadra Pagar o... A fiança O rapaz Que disse... Agentes naves Vamos lá então Vamos Coitado Vamos fazer o carro do... 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 De nada Vamos fazer alguma coisa Porquê que a gente vai à esquadra? Vamos lá então O gajo está preso na nossa casa Não Não O gajo é que chamou a gente de novo Porquê que ele chamou a gente de novo? Tens de dar a volta Tens de dar a volta Tens de dar a volta Não dá para ele ir em cima? Gasta não Gasta não Este não é vivo ou é? É Ah mas devia estar a... A caixa aberta devia dar para ele estar lá não? É lá Levanta a cavaliado Eita porra Este gajo é doidão Este gajo te deu 5 mil euros para um reparado de carro Então Eu ia ter que pagar 7 mil Ele é que baixou o preço Rapaz Eu... Não tranques Não tranques Ai Vou meter aqui Alguma coisa É costume É costume pagar tipo 3 mil Estás a perceber? O gajo vem-me com 7 mil E a desculpa? Pode trancair Olha está cheio O que é que meteste ali? 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 Mano no meu carro Tu caral É tanto porque eles não vão te revistar Estás a perceber? Depois a gente já ia para a empresa E deixamos lá Tu podes meter Matt Não mas está cheio Está cheio? A polícia revistou ao bocadinho Está cheio do que? Não sei Olha não consigo destrancar agora Ah só leva 40 Por isso é que não dá Não leva nada mano Essa carrinha leva... Isso leva 300 Está a dizer que é só 40 A mim diz-me que é 75 kg Será que este Ferrari também está aberto? Está por isso é que está a correr tudo Espera aí Deixa-me afastá-lo Anda para este lado não Anda só para este lado Oh moço Basta vir para este lado daqui Mas depois tens de tirar essa merda Cuidado que acabou Fecha Já está E te meter droga no carro do gajo A gente tem que perder a droga Ah Ah Então são 2000 Certo? Certo E não é o papel 8? Oh senhora agente lembra-se de mim? Só um minuto Só um minuto E não é o papel 8? Ainda para ir para a polícia? Ora Tem que passar Adel Eu sou o chefe 2000 para os 55 e 56 Por favor Podem dizer outra vez o nome por favor 55 e 56 Alfredo Ferreira Alfredo Ferreira? Exatamente Está feita Deixa-me só confirmar aqui um telefone Dada O Aban Ok E agora vou ter que lhe passar uma multa de 2000 a ele Está bem? Porquê? Ah isso é ele que paga já Sim sim Isso é ele que paga mas sim E o rapaz vai ser multado por 2000 porquê? Eu respeito as autoridades não há vista? Ui Vou roubar isso sem raio pessoal Não Não Tem gente Está sem pneus Chama-me cá Oh então Eu posso ir buscar um kit se quiser Nossa Tu és esperta maluca Olha que ela já vem Já arranja os pneus Como é que sabe que não tem pneus? Porque ela já os comentou Eu acabei ele Eu acabei ele hoje Não mas ah Tu nestes quadras tu não podes roubar pois não? Tu podes Tu podes? Então a polícia não está a ver eles têm que dar Não mas isso não é uma safe Ah E quem é que sabe do que roubaste? Na terra destruída Cara para 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 Está sem pneus não pode não colocar Está sem pneus e Exato mano É ver buscar um kit Mas arranja um carro Se tiverem um kit arranja e podes levá-lo Não sei o que Olha eu fui buscar um kit para arranjar um carro Isto é que é para os machos? Está tudo fechado Está tudo fechado O chefe é para levar este ferro aí para os machos? O meu tipo lá para os machos Sim Agora voas Oh olhando-me aqui Está aqui o Mr. Chibi Eu já tenho o kit de reforço Isto é o Mr. Chibi que chegou agora não foi? É É da Chibi Já se vai levar um agarrinho para os machos Já se vai levar um agarrinho para os machos Pois passa-se Pois passa-se ao lado da HP ou algo assim Para levar mais um para os machos Monte não podes revocar-te no HP Mas isso é dentro da HP Estou a falar ao lado da HP O que é que tu queres de Ferrari? É meu E olha o meu carro daquele também como é que já está Ai meu Deus Está tudo f*** É o carro da polícia É fora dele Toma 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 usa reparar-me corre A barra reparar Ah meu deixei-te no... não deixei-te no meio da estrada Acha-me o carro Ainda estou sem a pau É que fica Ou menos por não Ou menos por não Ou menos por nunca Ou menos por isso Ou menos por não Ou menos por não Ou menos por nunca Ou menos por nunca Eu não tô com a porta Não, estava vermelho! Ui! Ui! Passou aqui! Passou aqui! Passou aqui! Deixe-te lá! Vá lá a sua vida agora! Sim senhor! Obrigado! Temos belotes a rondar essa merda tudo aqui ao patch vanilla! Cuidado! O que vocês estão? O meu gajo deu o dever no carro roubou a uma mulher! Mentira! A sério? Por que? Vocês não estavam dentro de carro! O gajo começou a falar do carro! Oh Nina! Olha! O Chibija vai agora tirar o Sabino da Blacklist, ok? Ok! Mas olha! O Boff deu o dever no Ferrari! Porquê? Enganou-te! Diz que ia fazer um comando qualquer! Enganou-te! Estava muito! O gajo estava a perguntar de sem querer quanto que o carro dava! E eu disse! Ah! Dá uns 300! Estava a dizer! E depois eu disse sem querer ir a ver quanto que ele dava! E ele deu o dever de sem querer no carro! Foda-se! Ele devia sem querer! Porque ele já tinha dado o dever no carro dele que estava ao lado! Do da polícia! Ele já devia ter o comando já lá tipo em primeiro! E cliquei o enter! Percebos? Então olhe! Foste! Já fomos! Olha! Ao momento deu para fingir que o carro era meu! O gajo estava cartando! Acabei de mim para estar contra um policial paisano! Puta que me parei mano! Pronto! Pronto! Estamos para o listo! Vamos lá! Vamos embora! Foda-se! Então senhor agente! Só podia ser eu! Falso senhor agente! Ele estava a passar no verde! Senhor agente! Foi uma panada! Eu não o ouvi! Eu não o ouvi! Senhor João! Foi uma panada! Mas te esqueceram que estavam na... Na roda! A traseira do nosso carro! Olha! Olha a traseira do nosso carro! Olha! Olha a traseira do meu carro! Pois! Eu estou a ver a traseira! E estou a ver as luzes! Estar-se estranhas! Desculpem lá! Minha polícia é suicida! Sou! Sou! O cheiroso! O cheiroso! O cheiroso! Este aqui! Este aqui tem tudo! Igre, queiro! Isso... Isto... Estou ok! T redu determinedmente! Pare, conto que saia! Estou indo para os animais... Tô hometowns de Universal... O que é isso que tem, Deus? Graças a Deus. Olha, vocês estão aqui a passear... Por quê, meu? Vocês estão aqui e tem aí um grupo, uma motinha vermelha, a rodar aqui a cidade que já roubou vários gajos. Ah, já? E onde é que elas são? Olha, estás a ver a lojita que fica para aquela direção? Estou no aerogui. O aerogui é comissária da polícia. Ela fica como comissária. Vou subornar o Gui agora. Oh, Nina! Oh, amigo, eu ouvi bem suborno. Correto, é que até lá a senhora Lemos achava que foi despeitado por aqui. Claramente, claramente. Isto aqui não há suborno. Oh Paz, havia visto essa corrompção. Oh Chef Reiser, estou a ver aqui suborno. Eu não sou suborno. Eu sou suborno. Eu sei, mas é de supor, nenhum mig aceitou. Negativo, não aceitei não. É de supor, nenhum mig aceitou. Estou-te para avisar. Positivo. Oh Mono, qual é o nome desta animação? Amé. E disse que recebeu uma montagem. Não dá. Não dá. Porque é assim, é o mig. Ah, ok. Obrigado. Ainda foi uma GS. Ainda foi uma GS. 120 mil por semana e ainda dá uma GS. O mig aceitou. Estou a receber informações agora. Como é que é, Ranger? Como é que é que precisa? É para aprender o mig? Não, é para continuar com o mig disso. Que é para o mig para nós. Oh Nina. Aceitou, aceitou ela. Está a dizer que ele aceitou. Diz. Diz. Olha, vai ao Discord que ele já mandou aquilo. Hã? Vai ao Discord que ele já mandou aquilo. Já mandou a candidatura? Já. Ele está no convivio ou se quiseres ver lá ter-te? Quem? Ninguém te interessa, oh palhaço. Estúpido. Vais morrer com 4 putas. Sim, mas tu agora já não tens os já acusos. Opa. 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 Ah pois. Querias tu. Eu estou a fazer queixa do subcomissário amigo. Do que? Estou a fazer queixa do subcomissário amigo. Eu também acho, mano. Agora, onde é que já se viu um policia aceitar um suborno? Pois é, pois é. Que vergonha, que vergonha. Foi muito fácil. Que vergonha. É isso um desespero. Vergonha é já não ter saldo. Foi. Pede um aumento. Que é, vamos embora? Eu não sei, onde é que... As pessoas parecem que também querem ver a polícia, graças. Façam aqui mais tempo do que trabalhar. Pronto, pronto, op, op, op. Ah, Nina. Posso... Entrar na barca de salto. Vamos mais a... Vamos mais... Vamos mais... Vamos mais... ... Boa noite, boa noite, só uns tomados já matando o seu peito. Cala-te por aí caramba! Ah, vai, vai. Por que se vai caramba? Cala, enganei-me no caminho. Não sabes? Enganei-me, calma. Olha, posso formar o cannabis, queres? É bom, mano, nós temos droga pra caramba pra vender. A gente onde está? A gente transportou 3 carrinhas dessas. Ou seja, 900 Kilo. Que erva? Yes. Mano, a gente ainda foi ontem buscar mais erva, 2 carrinhas também. Puta que parede. À noite. Eu cheguei bem a Nena e o Kuz. Só que a Nena não trabalhou. E o Ramin mal trabalhava também. Jesus. Mas pronto, mas deixamos 2. Mas olha, vamos lá, vamos buscar mais. Oh mano, calma mano. A gente tem que vender, não é fazer mais. Ah tá mano, mas dá tempo vender. A seguir, olha, imagina, fica-se 2 semanas só a farmar. A seguir é só 2 semanas ou 3 só a vender. Ah, mas os títulos é sempre um desesperado pra farmar porquê. Ah, porque que é bacana, é rápido pra caraças. Calma mano, a gente tem tupilhos de erva. Curta um rpzito, uma brincadeirazinha. Mas já não há nada pra fazer no rpzito. Oh mano, olha, eu estou aqui, eu estou aqui sem parar há pelo menos 4 horas. Eu tenho que colocar contigo? Hã? Tens a colocar contigo? Não, eu não tenho armas comigo. Então anda, vamos buscar uma hora só e bora saltar a seguir. Mano, tu tens que esperar pela chave. Oh rapaz, eu estou aqui há 4 horas e ainda não parei. Tu tem calma. Como é que é, bora saltar? Oh pessoal, pessoal. Estão a ouvir? Sim. Diz. Ah, eu quero-vos apresentar aqui o meu colega Sabine. Estás a falar agora? É o novo... No Discord. No Discord. Pronto. Este é o meu colega Sabine. É o novo membro dos Vagos. E era só pra apresentar. Tá se bem. É assim mesmo. Siga-sega. Sabem que estamos aqui todos para todos e siga-sega. Que o vamos deixar sozinhos. Bem-vindo. Muito obrigado. Pronto. O tu... O meu João já conheces. Que é o João Pimenta. Que é o Arturiano. E depois temos o Madeirense. Que é o Fier. Exato. Temos 2 gajos de azelhas. E temos uma que fica no cu dos outros. O outro. O Antanino. Tu já conheces. Que é a Chef. Tens o... 4. Ainda tens o Plug. Que é o Subchef. O... O Chibi está ali tratado de um ban. Por isso é que ele não está aqui. E o Plug. Ainda não entrou hoje. Portanto. Depois a gente apresenta o TopPlay. Ah tu o que... Ah tu gente boa. Ah tu diz-me uma cena. Que é que era aquilo que estava de preto. Ah... Sem de certo preto. Lá no banco. Era o... Era o Plug. Era o Subchef. Opa. Sem de certo. Eu também estava sem de certo. Mas tu não és de preto. Ah não. O banco não estava. O banco não estava sem de certo. Era só o Plug. Quem estava sem de certo era eu e o Plug. Pronto. Ah... Vais ter que ir, não é? E há pimenta. Hoje não dá mesmo. Desculpa. Eu já tinha tido. Eu só vim aqui mesmo para tratar disto. Sim, sim, sim. Não me preocupe. Eu falo do Nino. Está bem. Então vá. Então vá. Portanto vá. Chama o Admin. VDN. Obrigado. Fica bem. Fica bem rapaz. Obrigado. Chama o Admin. Precisa dizer alguma coisa é só o dizer. Chama o Admin e diz que foi VDN. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Pá. Porta bem. Chau. A ti depois como é que depois tens de falar só qual é por causa da tag do Jul. Que eu ainda tinha a tag do INEM. Oh mano mano. Queres ver aqui um bug? Queres ver aqui um bug? Ahm... Olha. Uma das regras dos VAC. Da caixa de listo listo listo. É sempre que tu entras no jogo que tens de entrar na rádio. Que é o 823. 823. Ok. Tu dizia aí as regras nos VACs. Não mano. Só para a caixa do lixo. Tá bem. Eu depois vou lá ler. Tá bem. Tá bem. Dá uma vista de olhos. Ok. Então vá. Então vá people. Portem-se bem. Tchau. 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 Viste? Olha. Olha. Dá com todos. Anda cá. Ah não. Espere aí. Espere aí. Espere aí. Espere aí. Eu acho que eu sei que eu vou me ter tentado do Battle 3x. Mano. Não dá. Não dá. Tens que resagorei naquela. Anda para aí. Eu sei que ainda não tiveram tempo a conhecê-lo. Mas ela eu acho. UAAII! Isso é que sei... Mas onde vai gravar isto? Mas tu viste? Mas tu foi jetado, mas tu foi jetado. Onde é que estás? Não tinha gravado, tinha gravado isto. Que doplas! Não mas agora não dá porque já fiz as duas oportunidades. Dá para fazer outra vez? A gente tem que se afastar e voltar para aqui. Onde é que estás? Tu que é? Ah! Entra aí, entra aí, entra aí. Vou entrar aonde? Aqui na carrinha! Não tem mais balbo do lixo? Não, não, olha cá. Vai aqui ao lado direito, pode ser que tenha mais. Não, mas sou-te afastoso, isso dá reset. Olha, tombe! Agora eu olho para os lados e já procuro de balbo do lixo. Mas eu não sei se isso funciona com todos. Os azuis, os azuis, também são iguais. Já sei como é que vai se fugir da polícia. A bestia já está para alheio. Ah, mas não viste que foi com o Speedman, a polícia já não me engola. Vai conseguir-se a fugir. E experimenta, experimenta o cachorro de lixo. O azul. A alheio. Ah, bora! Ah, olha! Fedeu-se logo! Basta chegar-os ao lado ou ao lado? A gente tem que se afastar mais um bocado. Ah, espera, 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 tive uma ideia. Espera, vê, 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 pode ser que dê neste. Ah, ah 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 Não, não dá, não dá, anda cá, anda cá, anda cá A gente vai ali ao centro e depois volta Ah, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui Ah, eu estou procurando e já encontras logo Ah, que isso? Tem que estar antes Foda, caralho Só para que ele está afastado? Não Estás a gravar? Oh Ah, não dá Experimenta, experimenta outra vez Já está, já está Ai Eu estou Eu estou Experimenta no vermelho, será que dá? Ele já arrebentou Ah Olha o baldo do lixo anda ao Sazonho, estás a ver? Uhum Jesus, está absurdo Dá aqui uma voltinha, deve ter mal dos baldo do lixo, acredita Olha, olha, acho que tem lá atrás Olha, olha, acho que tem lá atrás Putz, passamos com uma velocidade, a gente quase não se fez mal na hora Espera, acho que tem ali atrás junto aos mescales Isso é Isso é zúl Ah, será que está? Isso é Isso é rápido Espera mais outra vez Não Não, não, não Eu posso experimentar com o carro, espero Não, não, não Entra aí Não dá, tem ali, tem ali outros Estão ali outros O que é vocês estão a fazer? Eu vou à base agora Onde que estás? Eu, eu estou aqui nas fábricas Está na esquadra e tu abre Não, foi aqui nas fábricas Fábricas, fábricas É fábricas Ah, caga Entra aí, entra aí Entra aí, entra aí Entra aí, é a quarta vez F***, ah Não estou a dar Mas acho que é melhor que eu sou do que o carro Não, o carro Não, o carro O carro Não, é homem Isso são bugs em específico Ai Faça bem Acelera Descontrola O que foi pessoal? Nada, nada Nada, nada Nada, nada Estamos perfeitamente bem Eita não, para, 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 para Quem? Nós? O Jeep preto Jeep preto Stop Ford preto ou Jeep preto? Fora Então somos nós Já para aí A gente está aqui só a brincar com bug Já vais ver o que é Mano, eu devia te gravar tu ias ver Mano, eu fui cuspoido Eu literalmente voai mesmo Voé Olha, aqueles já estão arranjados Essas daqui de cima não há Olha, foste cuspoido Já vais ver Já vais ver Cuspoido, vais ver Entra aí Cuspoido F*** 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 Eu vou pegar naquele! Oh Abin, quantas Glocks tem ai dentro? 2, acho que é 3 neste momento Ei, não tem a minha comigo O problema, sabes o que é Nina? O pessoal anda a passear sempre com as armas, estás a perceber? Mesmo quando não vão saltar nem nada, estão sempre com as armas Olha, por exemplo, ontem? Diz de ontem, não entrei nenhuma Gloca ainda Só fui formar, dá-lá Vamos formar? Nós temos aqui a vender caralho, eu não quero formar, eu quero vender com as pinjas Eu tive que pensar em formar moe, mas o pessoal anda a vender Por que vamos? Olha o grande chefe, tá... Chefe, beleza Está tudo Está tudo, moço Vamos atrás de eles que vem Tem que ir malta, tem que ir malta Tem que ir malta de malta Vamos atrás de eles Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Balfia? Temos Balfia? Vamos lá Muitinho Só... estou... Ei, com esta brincadeira, eu tenho que chamar aí dentro Ter uma batalha daí dentro, pra mim O que é isso? Pode tirar, já não estou usando Oh Chef, tiro no meu bloco Tira, tira Olha, eu tenho uma vintage com 4 balas Dá pra sair aqui, carro, aqui à abeira Traz uma bala de vintage, fecha o olho Oh, tá Atenção aos carros, aposita a pá já na agora, ok? Ok, Dave Uh, esse bigode, foda-se Não, o bicho foi de baixo, bigode de baixo Puta que pariu Que visão do inferno Vocês demoram tanto tempo, tanto tempo Tô a procurar água Ela se mete essa máscara Oh, eu também tô sem máscara, foda-se Caga, já não tem água Vamos, Robin, vamos, Robin Não é taseia, se queira Também andas máscara, sim Oh, minha senhora Ah, você tem bandagens falsas, porquê? Olha, sabes o que eu tenho? As balas de vintage que pedi Tá aí, ele já tirou Mas olha, vocês têm ali bandagens falsas Porque eu usei E nem fez diferença Nenhum Ah, isso já está desativado Ah, foda-se Olha, vamos Foda-se Tá bem Mas espera, eu tenho que passar no Enem Por causa do coração Estive aqui a brincar com isso Ah, mas pede aqui ao chefe O chefe da tua energia Tem que meter 20 balas de vintage É que é, meus putos estão prontos? Tu não vais ir com isso na cintura, vais? Mas eu não pego a conta aí por causa disso Não, eu tenho que ir trocar esta merda Que isto é da polícia Vamos lá Sim, mas tu tiveres roupa Dá pra tirar isso nos acessórios Falemos, é um minifério É o caso da banho Foda-se 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 Mano, o que eu acho interessante nesta É que tu aceleraste um dos impulsos que pressionas bem a control E isto faz o cavalo logo, vê É por causa da força Por causa da força, Sos Eu não acelerei muito, só acelero tipo 3 quilómetros, vê Vê, vê Vê Por causa da força Onde é que foi? Foi ir á boas lojas de roupa de certeza Não Hey Mano, tu tens aqui, tens aqui, tens aqui um.... Tens aqui olha, tens aqui uma merda , olha olha... Olha, ta feito já Tá feito já Foi aí clare A certeza que a merda saiu logo ... Tira essa mochila, já te disse que muitas vezes Não Oh! Tu tens de tirar isso, caralho, só os lousos acabam com essa merda. O que é? Os platos andam com o do Brasil, mandam com esta. Esta é do Equador, tem amarelo, um azul que eu gosto e um vermelhinho do chapéu. Tu peraí, Jorge. Tu peraí, traidor, mata, não é para matar. Não é traidor? Ela foi fazer barraquilha e acabei por se matar ela mesmo. Não, é fome. A polícia ali, guardem as armas. A polícia passou aqui? Passou ali. Então vamos estacionar os carros ali à frente. Estão estacionados, estão estacionados. Isto é nosso. Estão estacionados. Vamos, mas eles não sabem que isto é nosso. Não sabem, ficam a saber. Oh, mas assim já voltei esta? Olha, tira essa máscara que eles podem te revistar. Olha aqui. A minha. Ah, a dela. Tira essa merda, caralho. É assim mesmo. Vós dão. Que é para elas respeitarem isto. Oh, chave. Como é que aceita as ordens de um vato? Isso é para matar. Estão a ouvir passos. Estão a ouvir passos. Estão a ouvir passos. E é a polícia. Eu aposto. Eu aposto. Eu aposto que eles estão atrás destas casas. Pois estou. Mas estão aqui, faz o que? Estão a ouvir passos. Oh, passou em para cima. Passou em para cima ali. Não, ele está atrás desta casa. Aqui da frente. Estão a ouvir passos. Não, mas passei um carro de boa, filho. Para livre-se-me da mãe. Anda para aqui, filho. Anda para aqui, filho. O que é que é roubado, caralho? Nós precisamos dizer-nos dele,ibile. Está aqui mesmo, mano. Era só um tiro, mano. Está ali de arma, mano. Está de arma, não. Não sei, mas ele está de arma, não é mal. Onde é que ele está? Aqui atrás desta casa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá todos. Bora, vamos lá todos. Está ali, está ali. Aí está. Olha ali o carro da polícia, olha ali o carro da polícia. O que é que este cais quer, caralho? Está aqui outro, aqui outro, aqui outro. Boa noite. Boa noite. O que é que se passa, amigo? O que é que se passa? Sim. O que é que se passa aqui? Nada, amigas, estou só a fazer patrulha. Aqui? Patrulha? Enfrenta a nossa casa. Com uma... com um trilhador bem na mão. Onde é a vossa casa? É esta aqui. Esta casa aqui? Sim, e esta aqui também. Boa tarde, não. Boa noite. E aquela ali também. Vocês têm o bairro todo? Não. Estão sendo desesperados, é fiscal? Nós somos amigos dos outros. Nós somos muitos, não é? Nós somos todos vizinhos. Compramos casas lá do Luz? Ah, nós estamos a fazer polícia de proximidade. Pois não, não é? É... 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 Tem que ser. E por acaso, ouvias esta porta a abrir? Tem um psico na mão? Tem um psico na mão. Tem um psico na mão. Sim, porque teve vários relatos. Inclusive de uns indivíduos que já não estão cá. Que viviam aqui e também andavam de amarelo como vocês. Que nos disseram que eram várias vezes furtados. Aqui. Pô, ajuda, diga uma coisa. Pois, diga uma coisa. Eu estava na minha casa e eu vi a minha porta a abrir. Invasão de privacidade. Tem algum mandato para entrar na minha casa? Você viu a sua porta a abrir? Ouvi, ouvi. Como é que ouviu a porta a abrir? Não, não está a ouvir ali uma janela. Olha pessoal, quantas vezes é que vocês foram assaltados hoje? Quem foi assaltado hoje? Umas 5, 6, não é? Por aí, por aí, por aí. A gente fomos assaltados hoje. Nós temos de passar aqui mais vezes agora. Aqui? Deve estar enganado. Não, não. Temos de passar, temos. Estou de falar a sério. Tem? Pronto. Afirmativo. Não é invadir as casas dos outros. Só com uma data, sabe? Mas quem é que invadiu a sua casa? Olha, foi aqui o seu colega. O meu colega? Eu? Eu vi ele a sair daquela porta direitinho. Esta porta aqui é anterior. Mas este senhor é que é o dono. Aqui, venha cá. Negativo. 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 Quando eu vi a casa. A porta estava abruchada. Aqui, direitinho nesta. Exatamente. Negativo. Eu não estive dentro dessa casa. Esta casa? Negativo. Eu ouvi. E quando eu vi, esta porta estava abruchada. Assalta esse. Assalta esse. Rápido esse. Rápido esse. Rápido esse. Vai, vem esse. Obligio. Negativo. É a primeira vez que eu subo estas casas. Negativo. Negativo? Acredito que é afirmativo. É negativo. É negativo. O senhor está-me a chamar mentiroso? Hã? Está-me a chamar mentiroso? Está-me a chamar mentiroso? Que eu comecei a falar primeiro. Opa. 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 Não sei que está-me a chamar mentiroso. Estou a chamar mentiroso porque eu nunca subi estas escadas sequer. Nunca estive dentro dessa casa. O senhor não está a ver ali a luz acesa da minha casa? Neste momento estou. Ah pronto. Estava com a luz acesa e tenho a janela ali. E a luz continua acesa portanto. Exatamente. Que é para dizer que está alguém em casa. Pronto. Ladrões não faltam. Então. Ladrões não faltam na sua casa? Não. Ladrões foi andar por aqui. Na cidade. Pronto. Estamos a patrulhar esta zona. Pois. Mas entrou na minha casa. Está a perceber? Não. Eu não entrei em sua casa. Eu conheço o maior ladrão da zona. Eu tenho a minha prova a gravar se quiser ver. Eu não entrei em sua casa. O maior ladrão da zona tem só o nome moço. Governo. Pronto. Mas o senhor não pode dizer que foi um de vocês e não tem provas para apresentar. Porque tem provas de ver você a passar aqui daqui. Amigo. Você viu-me. Você viu-me. Então o que vocês estão fazendo? A passar no passeio junto à sua casa. É verdade. É que tem aqui também roupa lá. Eu não passo para trás de baixo. Está correto? Quando você me viu. Eu estava aqui. Eu não estava. Tiga. Tiga. Tudo bem colega? Onde é que está o colega arranjando? Ah. Só estava a achar estranho. Onde é que está o colega arranjando? Chefe. Onde é que está o colega arranjando? Mas está comprometido? Sim. Não sei. Não sei. Mas não sei. Eu não estou aqui. Estou aqui. Passa-se alguma coisa? O comissário tem direto à nossa voz. O que é que é o colega da viatura? Aparece o sinal? Venha aqui só se eu for tirar a identificação dessa viatura que está aqui deitada, abandonada no local. Ela está estacionada, moço. Estacionada, deitada no chão? O vento, o vento, o vento é fodido. E dessa hora da noite, o vento sopra com força. Este carro é de quem? Este aqui é meu. Está estacionado no meu jardim, o senhor não me pode dar multas no meu jardim. Mas esta casa agora é sua também? O senhor ainda não percebeu que nós estamos espalhados pelo bairro. Está aqui uma moto deitada, vamos precisar de uma altura da mesma. Ah, nem na baixo ficar sem moto. Está abandonada, literalmente. Sabe o que é o dono desta viatura, senhora? É uma vizinha aqui de baixo. Uma vizinha? Uma vizinha aqui de baixo. Oh colega, pode autoar aqui esta viatura se a chover? Eu estou descaracterizado. Está mal estacionada? Está deitada? Não é abandonada, não? Exatamente. Se calhar lhe vai chamar a rebote para levar. Mas ele não está na via pública. Mas não está na via pública. Não está na via pública. Isto é via pública. Não senhor. Não senhor. A partir daqui assim, a propriedade. Negativo. A propriedade é a partir daqui. Olha. Daqui. Está escada dentro. Sim. Não senhor. E este jardim e estas plantas aqui é de quem? Isto são plantas... É do governo. É do governo. Isto são plantas vadias. Você nem entrava delas. Eu ajudei a plantar estas plantas. O senhor está-me a dizer que é vadias. Não ofenda as minhas plantas. Não ofenda as minhas plantas. Aquelas ali do vinho de trás também são iguais. Isto são plantas vadias. Inveja. Inveja. Tudo inveja. Bem. O que é que eu ia dizer? Vamos então meter esta viatura. Não? O grande não. O grande não mano. O grande não. O grande não. Esta aqui. Esta aqui. Esta também não. Esta chamou. Então, então o senhor que diga-me aqui o seguinte. O senhor que diga-me aqui o seguinte. O senhor que diga-me aqui o seguinte. A minha. Então, e tu vais te acalá até agora. Então o senhor que me diga o seguinte. Se eu... Então, deixa eu lá ver. O senhor. O senhor. O senhor que ela verifique-me a matriz. O que é que é suposto... Oh joia! O ús moradão. Não for me... Vi. Você... Eu abri e vi buscar a matriz. Ahh... Esta andando... Na t terms... Estamos aqui... Na nossas casas. A gente ainda está aqui nas casas. Dos vizinhas... A vofia queria aprender uma malha. Darede 1944. Invasão. Invasão de propriedade Oh senhor polícia Senhor ora, sobe o muro Oh senhor polícia E aquela casa ali também a... Não tem a jogar Não tem a jogar Oh mano Este malta É, não disparem que não é preciso Para matar as polícias Correu, correu? E tu estás fora da RP, tá vendo? É para matar as polícias? Não percebi, não percebi o que é que se passa A idade que ainda tem mais dois Das minhas contas tem mais três Contem mano, tem aqui dois polícias mesmo Para não ter polícia, para não ter polícia Para não ter polícia Ah pronto Aquilo é um bofio ali Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá contigo ano join Calma Calma Só alguém junto Fiquem juntos Fiquem juntos Estou aqui sim, estou aqui sim Oh coisa, tem gente para ir para esse lado Onde tu tá, João Nina? Fiquem juntos, atuei pelas costas deles Calma pessoal Aban Aban Deixaste um gajo vivo Aban 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 Ah rapaz, eu não vi o gajo Estou comigo, Chibi Estou comigo Tu me tens de estar à frente e não o consegui matar Claro Não, eu não vi o gajo O gajo já está montado O gajo está pegado Tem aquela cena de nós enterramos de Lima Exatamente Aquela cena da funerária Com amor, com amor Eu não vi as placas das flores Em frente à base Sim, sim, já estou a ir Cuidado, vocês têm... Vocês têm que estar bugado Tem que ir muitos casos de solto de lixo Agis Estar bugado Tem um gajo aí Tudo bugado Ele está ferido, um deles está muito ferido Mas eu estou quase a morrer, eu ano que ir e morro Ele está me em frente à base Vou dar a volta, vou dar a volta Vou dar a volta Vou dar a volta, vou dar a volta Vou dar a volta Matei um, Matei um Matei um O O Só resta mais um Ele está... ele está aqui para cima Ele está depois de mim Ele está depois de mim E do... Mentira, ele ainda está pegado Nesses cachos outros hoje Não é? Eu estou ali para ti Onde? E eu estou ali Onde está ele? E o que? Flora 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 de todos os agentes no local. Acho que tá bom ter que iam fazer refug, rapaz. Mas não disseram nada a mim, mano. Não disseram na rádio. É ver se ele voto pelo Ranger. Vais se ele voto por quem? Pelo chat. Ah não, ele só me descartou no leis. Puta que parido. Ele não deve gostar nada a mim. F***. Estás morto também? Estás morto ou não? Então o Shibi não está? É o único então. Eu penso que estejam todos abatidos. Não tenho a certeza. Avistei quatro indivíduos. Estão três pelo menos quatro abatidos. Não sei se existe mais alguém nas mediações. A gente conseguiu-te a ganhar disso, sabe? Senão te meteste já a frente. Sério, eu não vi a coisa. Oh Nina, tu viste que o gajo... A sair ali dos contentores. Enseguei a gente desce e vizinho. Vamos lá para você. Um cara que estétou também. Escrã é o seguidor. A gente tem um acabamento. Não é só, mas tenho que 2 páginas da themselves. Não tem que pagar 5 dólares. Para ter o playday dois na sua fronteira dele, mas você precisa de 8 dólares. Mas você precisa de qualquer um demãozinho de novo. Já está. Está tudo lixado. Ele está lixado. Já chamaram o reforço. Os shibis... Os shibis... Não, acho que morreu só agora. Morremos todos. Que desperdício. Morreram todos porque ninguém me avisou que ia começar a alterar e disseram assim... Ah, vamos fazer refém. E quando vocês disseram que ia me fazer refém já estava tanto tempo a me ajudar com as polícias. Boa, mano. Boa mesmo. E de repente... Aquilo foi muito tipo repente ainda. Foi muito repente ainda. Pois, e de repente começou o Victor Hotéis e eu comecei a pensar... Bem, o que é que se está a passar? Eu não desprei logo para as polícias porque... Porque os polícias podiam ter feito NTRP e matar-vos. Estás a perceber? E então não é responder a NTRP quanto a NTRP. E de repente eu pergunto que cenas. Ninguém me responde. Porque eu tinha vista para duas polícias que eu estava com eles. Estás a perceber? O Victor Hotéis é que está mais atento às coisas, mano. O Victor Hotéis é que está mais atento às coisas, mano. O Victor Hotéis é 20 tiros e a gente tem que ficar para abrir fogo. Ah, mas eu sabia lá que era de nós. Devia ter sido deles. E o que é que está? É a NTRP deles. Porque eles não podiam ter matado nem... Estás fazendo reféns? Tu não sabias que a gente está fazendo reféns? Não. O Chibi disse... O Chibi disse... O Chibi disse... O Chibi disse... A Nina... A osso... Osso de reféns. Olha que jogo educativo. Muito educativo. Pô, mano. Tem brincadeira. Um dos jogos... Um dos jogos... Já pedi ter matado dois. Porque o que fodeu-nos foi esses dois. Sabes porquê? Porque vocês como não estavam com vista para eles... Eles vieram por trás e começaram a se meter nas casas. Eu quero ver. E eu estava com eles. Percebes? E logo eles viraram as costas quando houve ter o tempo e pedi ter matado eles. Verifiquei o local. Temos agente abatido no local. Não podes escrever enquanto estás morto. Quem é que escreveu? Quem é que escreveu o que é? Terceira pessoa bem fudida. O que você achou dessas promoções? Comente aí em baixo. Lembrando que no comentário fixado a deixei o link da planilha completa com todos os jogos e também os links afiliados. Beleza? Agora estamos lixados. Deixa-me acabar com a professora aqui. Comissário Ranger declarou que o senhor João Pimenta foi abatido num local após tirteio de... Levando à morte dois agentes da PSP. Vou deixar o contato deles aí na descrição para quem tiver interesse no trabalho deles. Beleza? Bom, se você gostou do vídeo peça que apenas deixe lá. O passaporte do mesmo central é 7 4 3 2. Repito, 7 4 3 2. E como é que é? A gente tem que esperar agora pelos segundos. A gente agora recebeu uma nova identidade. Vais trocar de num e pera... Eu não sei como é que se fosse trocar de num. Central. Tenho um, dois, três, quatro, cinco... Cinco civis abatidos e pelo menos dois agentes pelo que consigo ver. Três agentes. Três agentes. Três agentes abatidos, central. Declaro também o óbito ao senhor Ângel Bernardes. Passaporte 4 2 3 6. Repito, 4 2 3 6. Novamente daqui comissário Ranger para central. Declaro o óbito ao Joaquim Gamboa. Passaporte número 4. Repito, passaporte número 4. O que é que achas de a gente todos meter o mesmo uplade para dizer que somos família? O uplade só. O que é que achas? Chibi. Mano, o que é isto? Ainda não sabia que vocês estavam em trotapes. Tem uma nova polícia. Olha vocês. Vocês estavam a falar com as polícia, certo? Sim. E eles começaram a correr a ser mais nem menos? Aham. Eu fui atrás do comissário. 8 2 0 3. E eles começaram a correr para a nossa base. Repito, 8 2 0 3. Aham. E foi atrás de mim para ver o jeito de coisa. E depois lhe segui para a parte de trás que foi... O gajo estava lá em cima a disparar contra vocês. Que ajudei a matar. Quando é tecido. Sim. Em antes de haver tiroteio. Nós tínhamos apanhado um atrás da nossa base. Sim. Pronto. Nós estávamos a fazer os barramis. Tirar a injeição e o caralho. Vocês viram os barramis? Não. Eu não vi nada. Passa a porta de 3, 2, 4, 9. 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 Estás a perceber? De repente eu e os policias ouvimos troteio. Os policias também foram a ver o que era. Eu também. Estava sempre a falar na rádio. Nem a responder. Eu também. E depois já vi que era por vocês a tentar levá-los. Sim. Mas quem estava a falar comigo. Quem estava a falar comigo. O ouvido já está declarado. E ele... Vai ficar bem um bidão de gasolina. Era o Chibi. Era eu. Era ele. Só que eu estava com a animação bugada. Tipo. Ele estava a escrever. Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver. Estás a ver. Estás a ver. Um monte de merda. Um peito maluco. Para trás da casa. É Tone. Vamos lá acabar com o RP. É Tone. Vamos lá acabar com o RP. É Tone. Vamos lá acabar com o RP. Vamos lá acabar com o RP. É Tone. É Tone. É Tone. Mano mas isto era simplesmente um RP. Mas eles já iam-se embora depois de a gente estar dizendo que estavam me vendendo a nossa privacidade. Não era necessário isto. Onde é que o Chibi foi? Olha, tu não querias ação caralho? Então cala-te. Tínhamos criação que fossem formados, que assim tinha limpado dois, que levava umas costas e metia a arma na mão, era pá-pau. É, pá-pau. Agora eu não sabia que tinha vindo da nossa parte. Foi pá-pau? Na tua cabeça? Não, foi na tua cabeça, pá-pau, a seguir. Precisamos de ajuda para recolher os corpos. Vamos fazer. Tu não ouviste o amigo a falar, pois não, João. O que é que o amigo disse? Não, estou a perguntar, ouviste o amigo a falar. Não, ele estava dizendo, ver, averiguar, não sei o que, não sei o que mais, e depois não comecei a correr. Eu até falei para ele, que estava a vir a propriedade privada e só ouvi a correr, não me dizia nada. Quem é que encomenda um galão de gasolina? É galo. Já volto. Game. É galo. Tão muito triste, mas p***. Nem matei um. Cheguei lá, que foi logo morto. Sabes como é que ele Sabes como é que ele Sei, foi para mim Ah, foi o caralho O Gui meteu em gritar Meteu o micro em gritar e ele ouviu Como é que ele ouviu se ele estava do outro lado Da estrada? Acho que Foi o que ele disse Eu nem sequer sei se ele está a gritar Até ele me dizer há um bocado Olha uma cena Isso não faz sentido nenhum Até um gajo está do outro lado Da rua Está bem É que o microfone gritar Sim Boa tarde conseguem me ouvir? Para tu ouvires Está bem mas Como é que vous adivinho que ele está a gritar Estavas me a dizer que devia de ignorar Turma não está a ouvir Não cancelavas a ERP É Estas com malha Mazda Estras com malha conexe Estras com malha 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 Eu ia fazer uma abordagem só, eu nem sequer ia disparar nenhum tiro. Tanto que eu morri e nem disparar uma única bola. Sim, mano. Nós agora é que estávamos a falar e eu virei-me para... Olha, quem que estava comigo? Era o João. Pronto. Era o João. E eu perguntei-lhe assim. Ele foi para trás da casa como? Lá ele começou a correr de repente. Foda-se. Exatamente. E achas que isso faz sentido? E ele também deve ter ouvido, o João também deve ter ouvido alguma coisa. Não, eu vi qualquer coisa que disseste que tu ias inspecionar ou verificar alguma merda. Exatamente. E achas que isso faz sentido? Ok, inspecionar? Não, ouvis o gajo a gritar do outro lado da rua. E o gajo está a não saber quando a darmos a pontada da cabeça e achas que ele ia gritar. Eu não sabia onde é que ele estava. Eu só vi onde é que ele estava quando chegar ao pé de vocês. Agora é que vais morrer, pá. Quando estava já ao pé de ti, tu viste onde é que eu o vi? Eu não sabia onde é que ele estava. Como é que eu quero que eu saiba onde é que ele está? Só se deram para ele em um clipe. Devias ter dito para ele não ter feito aquilo. Mas, oh, mano, está bem. Mas o RP... Como é que é que você dê um corte? A regra é deixas o RP acabar e depois falas sobre o RP, não sei. Eu só consigo falar com o RP. Eu tenho ali o meu. Pronto, está bem. Isso é outra coisa. Agora, eu não sabia que ele estava a gritar. Como é que eu vou saber que ele está a gritar, sim? Ele estava a dizer qualquer coisa. Está bem, está bem, está bem. Era uma coisa que se parecida que eu ouvi. E depois fui-me aproximando e vocês estavam a falar com ele. Estive-vos a falar com ele. Eu vi o barra, eu ainda vi o dar a injeção. Ok, ok. Por acaso, não tinha um clipe, senão. Sim, Marcos, só quero que penses, não é no teu caso. Quero que penses no geral. Achas que isso faz sentido? Oh, mano, eu já te disse que não... Tu ouviste, mas tu nem devias ter ouvido. Pronto, isso até aí tudo bem. Devias ter ido ignorar. Tu não ia me dar à tua beira. Mas está bem, mas está bem. Mas eu não sei onde é que ele está. Se eu ia assaltar lá do outro lado da parede. Por isso é que eu fui eu dar a volta à casa. Porque eu olhei pela janela e não vi ninguém. Portanto, o Robin Ante percebeu que eu comecei a olhar pela janela. Mas isso não vai sentir nenhum homem. Podia estar no piso de cima, eu não consigo ver o piso de cima. Eu não sei, mano. Onde é que ele está? O hospital, na parte de baixo do hospital, tem lá uma porta. É lá que você tem o mesmo. Deixa-me falar lá, faz favor. Não sei se é uma questão pessoal. Bem, eu vou lá assim. E ele mete o microfone em gritar e os polícias aparecem lá todos. Os polícias aparecem lá todos, não quer aparecer lá o seu amigo. Não, é aparecer lá o amigo e outro. Pronto. Pronto. E achas que isso faz algum sentido? Até não faz porquê. Uma pessoa na vida real não consegue gritar? Gritar? Então, se ele está connosco, nós íamos ouvir que ele grita ou não? Já tem que falar um bocado mais alto assim. Não, 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 não. Ele para nós estava a falar num baixinho, estava a falar assim. Opa, olha, se tens dúvidas, se suspeitas que ele diz alguma coisa no... Não, eu não estou a falar disso, eu estou a falar... Eu tenho live, eu tenho live, se achas que ele diz alguma coisa no... Deixa-me falar, caralho. Deixa-me acabar o meu raciocínio. Eu não estou a dizer que ele falou no rádio, eu sei que ele não falou no rádio, caralho. Mas tu a falar do RP, tu a falar do RP, caralho. Achas que faz sentido um gajo que está lá embaixo e ele consegue ouvir daqui? É, e lá embaixo, nós estávamos atrás da casa? Pronto, e metes isso em gritar e aí está tudo. E onde é que está o barramí de ele a gritar? Está bem, esqueci-me, foda-se, então. Pronto, esqueceste, nós tínhamos armas apontadas a ti, gritavas logo, mas de algum tiro na cabeça. Que não é fácil, não é? Mas é que tu não gritaste. Tu me testes, carregaste na tecla para falar mais alto, não é? Achas que isso fala de algum sentido. E de repente aparece lá o miga. Olha, e porque é que eu levaste para lá quando tens aqui 5 ou 6 policias à volta? Vais assaltá-lo à porta da tua casa ou... Negativo, negativo, negativo. Com mais 5 policias à volta. Negativo, negativo mesmo. Estavam todos deste lado da rua. E ele é que não tinha nada que ir para a nossa base. Posso falar? Posso falar? Posso falar Ranger? Ranger. E a polícia estava aqui à volta. Estavam todos naquela rua ali. Estavam todos não. Estavam ali 3. 3 ali e 3 ali ao fundo. Lá para trás. Estamos ali. Estavam ali. Não sei se... Ranger, deixa-me explicar. Para a vossa casa, tipo, abordaste e ele gritou. Ai, gritou e nós não ouvimos. Ranger, Ranger. Ele gritou e ele gritou porque recou na tecla. Não, ele estava a falar connosco normalmente. Estava a pedir o pão, mas é que ia morrer. Sim. Deixa-lhe falar, Ranger. O mig... O mig... Espera aí, chibi. Tem calma. O chibi... E nós devemos falar disso. Pronto. E onde é que tu gritaste aí? Tá bem, meu. Eu pus a cena do homo para gritar. Tá bem, mas acho que isso faz sentido. Acho que isso não faz sentido nenhum. Ranger, o mig e mais não sei quem estava aqui deste lado. O Felipe e mais não sei quem estava do outro. Pria, onde é que estava? Não sei, nunca te vi. Deixe-me um tiro... Deixe-me um tiro e não veio o som do tiro, sabe? Só veio... Ficou a tela vermelha e eu... What? E eu iria para trás na hora da tua. Olha este cambozino aqui no... No sério. E antes disso, matei aquele que está ali. Pois, mas esse... Eu nem sabia que estava a acontecer. Ah pá, e a sua ouvir te dispares e fui para os dispares. O que é que aconteceu antes, eu não sei. Agora, o conví não disse nada no Discord, nem nada. Eu sei que não disse, eu confio no Gui. Eu não estou a dizer que ele disse. Eu confio no Gui. Meu Deus, eu sei. Eu sei. Eu sei bem que ele não disse. Olha, posso salvar... Eu estou a dizer que essa merda do gritar não faz sentido nenhum. Mas pronto, tudo bem. É para um gajo aprender a fazer RPGs. Caramba. É pá, pronto, tá bem. Foi um erro meu, tá-se bem. Eu devia ter metido mais a mim. É pá. Pronto, tudo bem. Vamos lá, então. Eu só... É aquilo, é pá. É aquilo, é pá. Eu só... Eu só... É aquilo, é pá. Eu só... Eu só... É aquilo, é pá. É porque foi erro meu de não ter metido o barro a mim. Também não... Não pensei nisso na hora, estás a ver? Na hora, simplesmente pensei em meter aquilo a gritar para ver se alguém me ouvia. Senhor comissário, eu vou levar estes aqui que tenho no carro para a morte, está bem? Espera lá, espera lá. Não, não leves ninguém. Não, não leves ninguém. Não, não leves ninguém. Até isto de carro resolvido, ainda não leves. Queres de me matar? Ainda por cima tem que ser isto para vir a salvação. Estás aí ao patinho? Não, não faço ideia como é que isto aconteceu. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Nós estávamos a assaltar o Gui atrás da nossa voz... Que tinha que ser esse para vir resolver a situação. Fui aqui, fui aqui. Fui aqui, obrigado. Gostas? Brancas? Estava a fazer droga. Ah, estamos a fazer droga este gajo. Sim. Ataque da base. O que é que ele gosto que eu parecia aqui de ver? O que? O que é que você estávamos a dizer? O que? O que é esse gajo? Ataque da base. O que é que você estávamos a dizer? Ah, já sei... Não, não, não. A frente da base. Eu percebi TAPEM. Puta cabarela. Fiquemos ao menos churrosos para sempre. Vamos morrer juntos. Oh, este aqui é o cheiroso, acho eu. Ah, não é? Mas é na altura que transatávamos, estávamos mais ou menos aqui. Surtiu polícia. Diz olá. Diga, diga. Diz olá, te parece. Olá. Acho que não é este o cheiroso. Quem é que eu deitei aqui à frente? É o João Pimenta. Mano, estou não a ter noção como é que fui eu. Eu estava ali com um dos gajos atrás da casa. Está aqui, está aqui. Mano, estava ao senhor polícia. Este aqui. E de repente, este houve tiros. Estás a ver? Nós dois passamos e viemos a correr para este lado. Quando de repente eu venho aqui para o meio da estrada, só batei-te e eu... O que é isto? Ah, isto basicamente ele morreu sem perceber o que estava se passando. Caralho, isto é. Na vida real seria impossível. Mano, eu estava ao ir daquele lado. Mais outro coego é o meu. Ah, tu foste tudo. Cabrão. Cabrão. Eu vi os tiros e vim para aqui. Mano, mano, tu sabes o que é que te salve? Tu dirias de ter morrido, tu sabes o que é que te salve? As portas de lixo, todos os bugotes do caralho. E a coleta? Mas os bugs de lixo começaram a vovó e o caramba. Tipo, aí estava levando tiros até aí. E não estava te vendo. Eu estava mesmo ao ir atrás. É, eu vi. Lembras de estares com o teu colega? Ia estar contigo? Estava-se a falar, a fazer RP? É. Tanto que o teu colega disse assim, olha, continuações, vamos continuar, vamos trabalhar. E também começamos a ouvir tiros. Ah, normal. Eu vi. Fui procurar o que é que estava a passar. De repente uma batida. Mano, eu não sei o que é que se passou, mas tipo, chegou aqui um indivíduo, ficou ao lado do posto comigo ali em cover, com uma arma na mão e não me matou. Ah, o... o Haben. Mano, ele me deu-se à minha frente e eu não te consegui matar. Ele estava em cima ao lado do posto, mesmo à tua frente, a ponto, olhando-te para ti e ele disse que não te vi. Só tem mais dois no chão. Ele disse que não te vi, caralho. Não foi estranho, tu só estavas perdido. Não porque ninguém me disse, não. Não, eu não conheço que eu te digo que estou a dizer assim. Ah, mantém as polícias, mantém as polícias. Ah, o senhor polícias. O senhor polícia é que traga os seus colegas para aqui para a gente conversar? Eu estou ali a jogar. Querem que eu vos leve para lá? Diga, diga. Querem que eu vos leve para lá? Ali para perto dos seus colegas estão aqui. Você receitou o barra-me? Para a gente conversar? Ah, não era para pegar isso. Era para pegar no meu colega. Nós demos-lhe uma injeção, a patinha. E levámos-lhe lá para baixo, para ele não ficar aqui na nossa base. E eu disse, oh, vais adormecer, não sei o que, não sei o que mais. Quando olho para cima está o migo. E eu, what? Tipo, não tem sentido nenhum. Não precisas. Como é que... Como é que... O migo vinha com a arma... O migo estava a fazer. Estou muito a perceber de nada o que é que estava a acontecer. Olha-se não, meu. Só estava o migo. Só estava o migo. Só estava o migo. E eu estava com a arma apontada à cabeça do Gui. Mas eu estava com a arma apontada à cabeça do Gui. Quando eu disse ao Gui, eu até lhe... Não, mas quando eu vi o migo... Olha, estou indo para lá ver, volto para trás, mas eu sou morto. O que é isto? Ah mano, eu não percebo. Vocês eram o quê? Quatro? Não interessa. Cinco, cinco, cinco. Cinco, dois, cinco. Cinco. Vocês não eram. Éramos cinco, moço. Vocês mataram-nos cinco. Ok, o que eu estava a dizer foi que quando eu vi o migo, eu fui para trás de ti e disse ao Gui. Não fazes parte deste arrependo e tentei no chão. Eu não fui. Por causa de injeção, tu não podias fazer nada. Mais cinco? E foi isto. A gente só encontrou-nos cinco polícias com mais cinco. Exato. Ah, repá. Três, né? Também tens como uma coisa. Se está a dois comigo, então três com eles e três para três. Entendes? Afirmativo, afirmativo. Está bem, mas vocês nem sequer o Ranger tenham visto, não é? O Ranger disse que só chegou aqui quando começou a ouvir os teiros. O Ranger disse que começou a ouvir os teiros. O Ranger é o amigo. O Ranger já cá estava. Ah, ele é marudo. O Ranger chegou aqui comigo. E como é que vocês me viram com os binó? Claro que não. Eu não vi. Eu não vi ninguém. Sabes como é que a gente sabia que estava aqui alguém? Passos. A gente não vimos passos. Primeiro foi o Jimmy disse, olha, está a ver passos? E depois eu fiquei concentrado e eu vi portas abrir. E eu assim, deve ser atrás dessa casa, só pode. Olha, fomos... As portas que tu viste deve ter sido... Descorres. Não, não foi, não foi. Fui as portas dali e tenho gravado tudo da porta... A muro agora. Ah rapaz, essas portas aqui não há. Claro, é impossível. É impossível. Juro, juro que tu. Tenho gravado, tenho gravado. Essas portas dessas casas não há. Eu tenho a voz da stream também, não. Ninguém abriu a porta. O Ranger subiu a avitação e eu estava atrás do muro. Ah, nem tenho aqui gravado a porta a fechar e abrir. Eu só vi. Eu estava com os binóculos atrás do muro e de repente vejo vocês pararem de conversar. Tinha quatro pessoas à porta de casa. Exatamente. Para não conversar vieram a minha direcção. Eu avisei-os, mandei-os logo logo e o Ranger desapareceu. E entretanto... Não, mas queres fazer barra a mim e pronto, foi um lapso. Foi um lapso. Para mim, quando eles apareceram. Exato. Para apontar a arma, as pessoas vão lá em cima de nós. Pronto, agora não percebo como é que vocês me viram de todas. O erro meu foi eu de tarde de costas e o Ranger me dá um tiro. Não, e não te vejo. Tu ouvimos passos e depois ouvimos a porta. Estás a ver? Não, não, senhor. Mas como é que vocês ouvem passos dali? Mas olha que me deste um tiro. Sem som. Sem som. E eu fiz assim uma revelação. Fiz a revelação. Ainda te dei dois tiros e tu... E eu... Estava a ver aulas de ginástica. Estava a ver aulas de ginástica. É isso aqui a gente descobriu porque não está a ver a aula de ginástica. Não queres ir lá para homem e fazer a aula. Pois. Exatamente. É essa a minha questão. Ah bem. Eu estou pensando no tenho de falar. Eu não sei como é que, como é que consegues ouvir passos através de uma casa. E agora, vamos lá começar a aula. E agora, abraços para aquele lado ele. E agora vou. Eu até pensava que vocês estavam nos estrelhos. Eu, com essa figuração, eram as senhoras da terceira da cama. Magaládias! Bem, devem estar aqui perto. Ou estavam atrás da nossa casa, ou algo assim. E eu a tentar fazer aquilo. E as tentas? Ah, de certeza. Confio mais dez minutos. Então agora, para terminar a aula, vamos alongar! E é que ele vai descer? Ah, vocês viram o nosso carro a passar? Oh, esquece-lhe isso. Não interessa. E agora vamos alongar. Vamos alongar. E vou fazer também cada merda. Oh, chibi. Já passou. Patinho. Patinho. Qual é a tua decisão? Se está a ver este programa em casa, eu recomendo que faça este exercício. Não, o que é? É para cancelar o RP, se não é? E é que a gente sempre está a passar. E é a televisão. Queres têm que ser para alguém? Tu lhe disse? Se está em casa, recomendo. Se está na prisão, não recomendo muito. Eu não sou de ser r a ato A decisão é dele ou acabou. Fica que a gente ficou a taua com né gente, hoje apenas a da tua amiga, não sei quem é. Estava a fazer rp mesmo, está a ver? Estava a ser ali a fazer rp tranquilo, ainda fazíamos rp de causa da tona e estava a fazer rp de polícia normal. Não, quando de repente a gente levou os textos, ficamos tipo a tola, ninguém me ajudado, ninguém estava desinado, ficamos muito a tola. Então, já acabou a conversa? Já falámos todo? Mata-me aí ao resto. É que nem vale a pena, foda-se, puta que parei. Este patinho, foda-se, puta que parei o patinho. Pode ter essa a verdade. Ele, com estas atitudes, ele vai perder o cargo de moderador, porque ele não bale um caralho. É uma mecânica do jogo. Pronto, mas eu vou-lhe tirada do meio, porque ele não bale pizza nenhuma. E este RP só continuou porque o único foi atrás da casa, senão o RP acabava ali. Deve matar o sujeito que estava ali. Não vi nada, mano, e vi-te para aquelas, para aí. Não percebi, desde talvez. É uma mecânica de jogo. Não, não, não. O patinho disso. Não há motivo para cancelar. Não há motivo para cancelar. Não há motivo para cancelar. Eu matei uma que a encostada é a sumor. Estou a frente. Estou a frente. É pá. Eu acho que ele usei a terceira percepção. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Olha o Shibi, amanhã passa-lhe. Não passa nada. Já lhe vou tirar a tag de moderador. Então, mas que agora nos paros tens de mudar para a parte de parça? Estou-lhe a explicar, Shibi. É uma mecânica que não existe na vida real. Ele está a dizer. É uma mecânica do jogo. Estou-lhe a dizer. Mas José, é uma mecânica que não existe na vida real. Na vida real, Patrinho. Não pode estar a assumir. Ah, mas é uma mecânica do jogo. Há determinadas mecânicas que nós percebemos. Esta não, não. Isto é o erro do Gui. O Gui já assumiu o erro dele. Ao menos ele já foi o meu destino. É uma coisa. Ele já joga a faima ao tempo. Se não consegue ver que esta merda não é RP nenhum. Enfim, não. O que é que ele está a fazer moderador? Nada. Ah pá. Eu quis fazer aquilo que a gente estabeleceu. Exatamente. E fizeste bem. E eu só estava a falar. Só estava a falar. Mais nada. Se calhar se fosse o Capi tomava outra decisão. Mas vamos perguntar ao Capi uma segunda opinião. Que é o que se deve fazer. Está bem. Mas é o que se deve fazer nestas situações. Espera aí. Mas vamos chamar o Ranger e falamos com o Capi também. Vamos lá falar com o Capi. Só nós que somos mais coisas. Respira a frente. Eu não percebi nada. Quem foi aquele gajo verde que apareceu aqui no meio do nada? Nós chamámos Admir. Era o Capi. Era o Capi. Não estou com o Chibi. O Capi não é desbelados. Não é tipo um caso desbelado. O Capi é dos desbelados, sim. Mas o gajo estava tudo de verde. Estava em RP de Dinamo. De Dinamo de Admin. Estava em RP de Dinamo. Estava em RP de Dinamo. Estava em RP de Dinamo. De certeza. É. Então, não é. É. O Nina. A Nina. A Nina está me dando bem. Estava em RP para continuar. Eles vão morrer todos. Vão ter de parar o aeroporto. Sim senhor. Aquece-me aqui o rabo. Posso então já ir? Pode. Eu também posso ir. Morri, mas pronto. Morri mas passei. Já vim para o aeroporto. Disseram que era para a gente ir para o aeroporto. Não faço ideia porque é que acabei de morrer. É que... Oh moço. Eu clico no app e para o aeroporto. Então... Oh Gui. Carai. Por que é que eu acabei de morrer sendo que eu estava a viver ainda há 50 segundos atrás? Não sei. Sem alguma comida. Oh Gui. Oh Gui. Provavelmente sim. Eu perguntei ao gajo. Já foste. Ou se então já era ou... Eu clico no E então para dar-te a pé. E eu peço disso. Não, não. É para o aeroporto. Fico a segurar o E. Vocês cliquem na letra. Clique ainda no E. Tira este chapao. Ridiculo. Vá tira este chapao. Ridiculo. Vá tira este chapao. Como é que é? Acha trotineta? Ah bro, trotineta é mais rápido, ela é como se fosse uma moto Então como é que eu guardo este agora? Ah, ali no bleep, que lhe queres guardar Não precisa estacionar rapaz Houve uma chamada via-se caindo Oh, braninha e tudo Segue 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 Veja Segue 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 Vinha. Para cima ou para baixo? Espera para o meio, espera para o meio. Já te perdi de vista, foste pronto. Continua para frente. Continua para frente. Ah, ok. Continua, continua, já estou te a ver. Olha, 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 olha. Passa para o garagem, eu vou est... Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Olha, olha. Vai, posso mudar então de coisa? O que? Passa-me mudar de bilhete de data. Estou com muito barulho. O que é que te queres? Bora mudar de bilhete de data. Como é que tu fazes isso? Tu não sabes, a sério? Não, eu nunca morri, é a primeira vez Passa o tribunal Qual tribunal? Já te digo no mapa Para, deixa-me ir, não sou o vosso primeiro Deixa-me ir ao vosso primeiro buscar o jeep Essa merda lenta Ah, ok Ok, vais-se buscar o jeep E tiras-se já países Temos que ir comprar águas Ok O que é que tu queres ir á tomar? O que? Pizzas, Pizzas Pizzas? Por que queres Pizzas rapaz? Para comer? Mano, a gente tem que ir á loja comprar mochilas e o caralho Então Quê tes Matos? Mais Pizzas Descunha Próxima 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 O que é que estás caralho? O que é que estás moço? O que é que estás moço? Estou aqui e tenho que te... Mas é para a hora O Aben deve estar no aeroporto Não traz-te uma roupa? Ah já vejo É uma jeito que... Ah já vejo as roupas Oh meu Deus Oh Aben, Aben estás onde? Ah, no aeroporto Ah moço, olha eu vi-te buscar espera Você já está perto da minha cabeça? Já Não queres ir que a gente trocou de identidade Não precisas rapaz Só se não vais ter na cabeça Amor foi... Amor outra vez Foda Ele disse Foi declarado de Obito Ya, ele disse tudo Que... Estamos declarados como Obitos Por isso precisamos de mudar-nos de dito dado Tens algo contigo? Não, não, tem que ir comprar É o que eu estava até a dizer Vamos Tu... Tu estás num encontro E eu fui coiso viste Aham, foste atropelado primeiro O Aben já está numa GP Tens quanto dinheiro contigo? Tens quanto dinheiro contigo? Comigo não tem dinheiro A gente vai para uma loja que tem multibank Não, estou a falar de... Dinheiro no banco 200 e 30 Consegues me emprestar 5000 por causa das bolsas? E tenho 5000 comigo É As bolsas agora são só 500 É? Ah, eles reduziram o preço A gente está falando das mochilhas, não? Sim, sim Exatamente 500 euros cada Agora o mais... O mais caro quando tu morres é as roupas Que é 2500 É? Yes Mas olha, top, top 500 Ainda bem Vou meter ela no máximo Eu perdi e foi porra de um kit de repórs Isso é? É 2500, né? Sim Eu perdi algemas Ah, mas as algemas isso é verdade É quanto? Um sã Olá? Vocês estão movendo? Olá Estou... O que? Ok Deixamos a TV, não sei se estás falando Não está, não está Não está, não está Estão a ouvir? Agora sim Sei, foi até Pois sei... Pessoal, alô? Alô, alô, alô. Ah, ok, é que eu não estou a ouvir. A mochila dá pra meter até quantos quilos? Três mochilhas, ou seja, 90 quilos. Só dá pra meter até 90 quilos, não dá mais? Não senhor. Já viste ao que é meter os motos no lado da mochila? Estás pronto para a gente ir ao tribunal? Ah, não. Falta-me comprar águas. Já se tens a encher mais que as águas, né? O que é? Achas? Já se tens. É com 1% ao gosto. Já se tens a encher mais, deixa a experimentar. Talvez. Caladinhos, ah? Caladinhos, ah? Queres porrada? Queres porrada? Já, o refrigerante parece que enche mais. Não foi isto? Tenta, vem até. Eu referi-te as jantas semanas. O refrigerante que serve para quê? Ah, tu ficas com... Stamina infinita e... Corres mãos depressa durante uns segundos. Tipo um minuto ou dois. Tipo um minuto. Que merda. E vocês estão aonde? Loja a comprar merdas. Em que sítio? Uma bomba 366. Estes que a gente espertei? Ok. Eu disse que não sejam vocês. É possível ir para a escola onde é que estás? Háben, onde é que estás? Espera, é para esperar por ele. Eu tenho um carro. Aproveitem e comprei as jenas. Nunca experimentei, fui usar um rastreador. O que é que achas de comprar para meter o nome de policia? Eu não sei como é que isso funciona. Pronto, o gajo só veio para aqui para fazer show off. Mentira. Não, não. Olha só o carro que teve preso. O que é Militech? Eu não sei. É para arranjas o carro por fora. É o quê? Para arranjares o carro por fora. Como assim por fora? Sim, esteticamente. E o kit de reparações não faz a mesma merda? Faz as duas coisas. Ou seja, o Militech apiou do que o kit de reparações, certo? Sim. É só para confundir as pessoas. Ou seja, o energético está mais o quê? Estamina, vamos embora, mano. Espera, diz-me. O que é que está por quê? Estamina, caralho. O que é que o energético faz na vida real? O que é que está por quê? Aumenta-te o coração, não é? Então, exatamente. E começas a correr mais. Parece que ficas com o setamina infinita. Setamina? O que é que está por quê? Eu não sei não, não é? O que é que está por quê? Eu não sei? A quantidade de tempo consegue escorrer. Como é que... como é que... como é que não soubeu? Que essa também não é uma... Comprar aqui o anelo É porque as já arrebentas e as penetrasas Quem? O homem Eu vim a comprar um kit aqui dentro Acho que eu vou comprar uma aliança Eu acho que vás a ficar para trás Acerto, eu espero que tu estás a ver todas as merdas da loja Foda-se Marca aí O que é a base? Não, o tribunal Ah, é verdade Oh Neida Ela não está no discurso Vocês têm que comprar a levantar o dinheiro Não dá para fazer por multibanco Quanto dinheiro aqui é? Cinco mil Foda-se Cinco mil Cinco mil eu vou ficar ateso Não vou ficar com nada no banco Ops Ops Diz mesmo que é cinco mil Não sei, eu já te disse que eu nunca fiz Seis que me empreste cinco mil Vocês devem ser ricos Foda-se Já vai lá Diz-me o tpp 82 03 Clandestine Freitas Exatamente É o meu proprietário Agora só, cara Mano Deixa que me resculcar Deixa que partir eh em Deixa-me partir dos vitros da Fran Está quieto, ainda valeu. Olha... Como é que eu saco... Paypal. Barra Paypal, sacar... A quantidade, depois clicas enter e escreves C e tap. Barra Paypal. Barra Paypal. Espaço, sacar... Está aqui na minha cabeça. Ah, já está. Fogo. Então eu tenho 5 mil do banco, e tenho 5 mil a mão. E tá, disse aqui eu tenho que pagar 4 mil de multas. E tá, disse aqui eu tenho que... Não pagues, não pagues ainda, não pagues ainda, vai lá. Eles não me deram mil. Ah não, não é desta vez. Ah, marquei o tribunal. Também estou a tentar perceber no mapa onde é que está, mas não estou a encontrar. Vê se encontras. Aquilo tem um 100 mil. É a 506, rapaz. É a 506, rapaz. Qual é o applete que vocês vão colocar? Naya. Olha, a gente podia colocar todos a mesma merda. Não, o que eu estou a dizer. Coloca-se a mesma pleida. Naya. Na... Naya. O que? Naya. Naya de Nayara? Da Ayara? Não, a gente diz uma expressão que é Belicas assadas com o mundo na Ayara Onde é que está a entrada dessa merda? Não vejo o meu carro retornado Não Ah já vi É que o lado direito Qual é o apelido que vais meter, Rami? Não sei não Mete... Nara Que é de... Ijimaki Mete Ijimaki Onde é que saltaram? É lá dentro Oh Neida, estás-me a ouvir? Está lá a montar no Discord Neida, Neida Tu fala na rádio Neida, Neida, Neida Olha, olha Qual é o apelido que a gente coloca? O quê? A gente vai cuidar, a gente vai cuidar Qual é o apelido que acho que a gente coloca? É preso literalmente Nós não podemos ficar em casa É um capinho Deixe-me um apelido qualquer De este lugar Não percebi o que caralho Não percebi o que caralho Estavam todos a falar ao mesmo tempo Putita O quê? Putita Que merda é essa filha? Deixa-me procurar aqui Vou procurar poletes mexicados Foi aquela que disse Vamos ter um apelido mexicano Milagre Polje kunna Portada Que escove permanentemente Ela está gostando Esperem como García, López, Martínez, González, Hernández, Pérez, Chánchez, Albündiz, Chichureta, Madeira, Salvaterra, Rodríguez, Gómez, Díaz, Romero, Torres, Ramírez, Arreola, Vargas, Arreola, Quê? Arreola. Onde é que viste isso? Qual é o meu? Ah, tá bem. Como é que se diz amarelo, mexicão? Amarilho. Amarelo. Aguado. Querem aguado. Querem ter aguado. O México fala espanhol, Lolo. Não é? Não sei. Olha. Mata. Amarilho. Mata, tem aqui um apelido que é a mata. Passe-me ter mata. Olha, se amarelo é mexicão. O Amarilho. Não, não, não. Mete mata. Mata? Não, mano. Que morro. Tem um apelido. Mata. A mata que tens por cima de esquilhões, mano. Foda-se. Olha, só linda, só cedo, só estreia. Ah, mãe, tu uma amarela qualquer. Foda-se. Domingues. Temos que escolher todos o mesmo. O mesmo. Esquerda. Mete um Amarilho. Não. Ah, é Amarilho. Tá decidido, pá caralho. Tá bem. Como é que escreve isso então? É mexicano. Tem que ser mexicano. Está escrito na minha cabeça. Foda-se. Não é tudo dentro do jogo. Não. Ah, mas não te esqueças que hoje eles usam em boa acentos, não é? E o caralho. Não, não tem acentos. Eu meti aqui no trato. É? Ah. Ok. Qual é? Eu vou meter a lambida. Qual é o nome que vocês vão usar? Não sei. Estás me vendo? Estás. Não sei. Eu vou colocar... Miguel. Eu vou colocar o Miguel, o meu nome. Miguel. Esses são Miguel. Filho da puta, mano. Cabrão de nada. Já me dá. Qual foi o nome que vocês vão usar? Jorge Amarilho. Jorge Amarilho. Então... Eu vou meter aquela menina no Marilho. O clã de esteve no Marilho. Está feito já. Já sinto o Marilho. Já sinto? Caputo. Oh, Nina. 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 Já sinto o Marilho. Está top. Qual foi o nome que escolheste? Ah. Fiz merda. Dica labino sobrenome, não sobrenome. Não me digas que eu me engano então. Ah. Já vejo. Já me fiz, mano. Não sei como é que fiz. Eu coloco o meu nome de zero anos. Ah, o metal serve. O metal serve. O que é? O que é? O que é? Temos que me paga mais 5.000. Foda. Ai 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 É pronto, fique pronto Vais me fazer pagar mais 5 mil mano Vais ficar devendo O teu nome é só colombino não é? É, não meti sobrenome, não meti os olhos O teu nome é colombino sobrenome É, é isso Está feito Soca Já está Mas vem para o Paypal, vem para a conta Fua que o banco mais perto daqui fica com o Jonas Como é? Não há fé, não há fé? Meu Deus para mim Não há fé, passei ao lado Tanto se dão para ler Tanto se não Promissão O que é que se vai fazer Nino? Nino 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 Oh Lina, tu perdes muito tempo a falar sempre do mesmo RP, pá Eu aposto contigo que ela está a falar outra vez ainda do RP que aconteceu Aposto contigo do que seres É muitas horas É muitas horas eu saí do mesmo RP Adão, te almoçaste? Foda-se, mas tu és impaciente pra caralho, não é? Eu fico 10 minutos já estou esperando a porra de uma loja Gente, eu não posso esperar quem escreve uma mensagem no Jânio de Coreia Rios, rios Amigo, dá-me ver para lá de chorar Caralho, o que é que a Nino está a fazer mano? Deve estar a falar do RP aí Não, não, aquela carta de missão Foi por causa que eu disse que ela estava a segurar as bolas do ar Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não não Não, 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 não Não, não, não Qual foi a idade que tu me pediste? A mamadona, tinha me tive em ti uma Que a minha idade Ui Por que há? Ah? Porquê? Não, só tenho uma voluntariedade, calma. Vou meter 20. Vou meter 20,5. Não faças isso. Não faças isso. Vais ter que pagar mais 5 mil. Eu vou pegar e vou dizer que tens zero. Pronto, agora está certo. Calambina Amarilha, 20 anos. Putz, só tenho um policial no leite. Podemos pegar em armas e vender. Agora não vai conseguir nos deter. Pegar aqui? Pegar em armas e ir vender. Se o policial aparecer a gente rende. Não sei, mas pegar em armas. Ou erva. Há armas, cara. Como é que tu vós rende um bofio com erva? Vós-lhe atirar uma erva oficial. Não há armas. Mas tu querias vender o quê? Já não há armas, para já. Já não há armas, verdade? F***. Então vocês comeram as armas todas, mano. Aquela foi a primeira arma que eu perdi em duas semanas. Não, esse também não. Também em duas semanas, veste dois dias. Cara de caralho, mano. Estive desde quinta-feira para a celda. Estive todos os dias aí. Era por baixo. Era por baixo. Mas eu... Digo-te já... Aquilo... Por acaso a gente ontem foi comprar glocks... Eu só usei uma. Desde ontem. E Fiesta que perdei. F***. Ah, eu vim bater de novo. Eu acho que para mim eu ia farmar. Ah, é para outra vez, mano. Ah, chote do caralho. Chote do quê? Então... Vende droga, mano. Tá pouco. Quanto tem três ou quatro polícias? Ah, quanto menos, melhor, chulheta. Quanto menos, melhor. Tá bem. E o dinheiro também não importa. Ah, mas dá melhor uma quantidade de dinheiro, acho eu. Não, não, não. Quando tem duas, dá menos do dinheiro. Quando tem quatro, dá mais. Ah, então caga. Caga ganha-se também. Foi o que o Chiba já me disse. Por assim que eu acho que não vale a pena. A gente está a vender contendo. Mano, eu não vi farmar, mano. A gente está cheio, mano. Não vai, eu não vi farmar. Não vale a pena. Estás a perder tanto. Então por cima, tu não tens arma. Os potes de farm são apertos para quem quiser invadir. Estás pedindo para um rodo meu. Não, quando nem tem policias não podes fazer RP, sabias? Bandido. Mas eu não vi farmar. Vá-te para o caralho. Eu não vi farmar. A gente está cheio de droga. A gente está cheio de droga. A gente está cheio de droga. Mano, só temos os cedos. GCT8R. Sou. Sou, mano. Sou. É, rapaz. Eu quando entrei. Eu quando entrei nessa gong. A gente nunca passava dos dois anos. Isso era farmar. Vende. Farmar. Vende. Estás a dizer que o docento já foi. Estás a dizer que o docento já foi. Eu vou... Eu vou-me embora. Para ter segundo. Vá, fica bem, rapaz. Fica bem. Fica bem. Fica bem, mano. A gente precisa de boeta glocks. Ontem compramos cheio. Lá foi. Pronto. Precisa de vender, né? De farmar. Mas para vender é preciso farmar, mano. Olha, aqui na empresa só temos uma capa 47. Mano, mas essa capa não é de empresa. Essa capa é do... Do... Acho que se não me engano é do Lame. Ela já não está aí. Mas isso deve ser agora de... Essa capa deve ser de... De Ney, né? Tu não podes usar essa capa. Ela está aí, mas não é. Eita, a capa sua. Estás a perceber. Eu? Mas queres ir farmar para quê? Opa, ganhamos boeta aqui. E também. A gente ganha dinheiro com o que a gente farm. Não, tu ganhas dinheiro quando tu vendes a farm. Não é quando tu formes. Mas quando tens a farm, tens que farmar. Mano, mas tem 800 de idade. Mas isso é pouco. O seu go-o já está a descansar. Estás aqui ao quanto estamos. Diz-me só um go-o. Estás aqui ao quanto estamos. Tu tens não só que uma pessoa leva um dia inteiro para vender sangue. Sumes-se sem que seja. Ou seja, eu mostro que um dia inteiro. Tipo, nove horas a jogar para vender aquilo cheiro. Os seis, sem pedal, sem pedal. Mas é aqui mesmo. Se tu virás ali à direita... É o mesmo! Puta que pariu! Pega-se para lá! Deixa-se chato para cá. Tu queres ir farmar? Pronto, deve-te deixar lá para fazer. Foda-se... Eu já disse... Eu não quero farmar, mano. Eu quero ir para HP. Relaxa-me bem. A Nina já baseou. O Chibi não diz nada. Acabei de sair. Eu acho que é aqui, não é? A gente não vai ficar comigo? É ver se eu farmar uma vez. Só para ver... Qual é o ícone da área. Eu nunca farmei a área. Só ver fazer uma vez. Só mesmo para ver. E ver consumir depois. Então, ouve o que eu vou dizer. Sobe-se... Queres que eu conduzo? É, mas é assim onde é que fica? Eu nunca farmei, mas é assim onde é que fica. Mas nós não vamos parar à frente. Nós vamos por trás. O que é que fizemos ontem? O que é que se tiver lá alguém? A gente vê se está lá alguém no spot deles. Entendes? Pronto. Pronto. Tu tens é que só te verificar. Que... Que... Não... Só fica um... Um policial online. Porque se apareceram duas. Está f***. O que? É porque tu estás no território dos Bloods. E você vai se ripar. É, mano. É, 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 é. F*** esse, mano. Deixa eu me assar esta parte à frente da carreira. P*** que p***. P*** que p***. P*** que p***. Oh, agora não tem nenhum boho. É melhor ainda. Ah, melhor ainda. Só tem... Só tem... Só tem... Só tem 12 players. cabelos. O servidor de todo vazio ainda é tão cedo. P***! Tocado de cuinhos! Toda esta merda da totem! Queres que eu faça o que? Acelhares devagar até prendes o controleiro. É preciso a gente ficar sem um veículo aqui. Tá f***. É aqui, é aqui. É sim, não deu. Mas já estive aqui dentro. Ah, mas espera. Entra lá, entra. Tu conheces o nosso spot? Onde a gente faz opium. Claro, mas tive lá por meio da hora já. Ah. Mas o... Como é que é o nome dele? Shibi. Rami. Sim, o Shibi também, mas o Shibi nunca tive assim tanto. Quem foi que tiveste? Rami. Quem se gosta? Sabe quem é o Rabin? É o que estava aqui a falar conosco, não discordo. O Rabin, não é Rabin? É Rabin. Eu estava agora Rabin, tipo a ta fora. Tu trova essa merda bem? Como é que se baixou a ta fora? Não vejo nem quem é deles por isso. A cena que eu não sei a ordem. Estou colhado. Não, não, não. Isto é só pegar ao máximo que tu consegues, estás a ver. Vou dar-te um exemplo. Pega... Pega... Tens 90kg. Sim. Então pega aí 100kg. Para que massa, a forma deles não é preciso por só. É, mas é aqui em cima, nesta casa. Estás a pensar a casa que tens aqui do lado. Isto é tão injusto, mano. Eles conseguem estacar. A gente consegue. Pois, mano. É por isso que eu te digo que tem muita fixe. Porque é que isto é rápido pra caralho. Estás a ver. Mano, what the fuck? Ah, então eu é que posso formar? Mano, isto é tão nojento, mano. Isto é tão injusto, mano. Que merda é essa? Já ontem, mano, eu dissei outros. Eu disse assim, foda-se. Como é que é possível, mano? A gente tem que andar com moedas a ver. Já, mano. Eu penso que é que eles sempre tiveram essa merda assim. Sim. Ou depois do update a gente também ficou com isso assim. Não, não. A gente está igual. Está com o ambiente 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 igual. Foda-se, mano. Isto é tão broken, mano. Por isso é que os gatos... A qualquer é igual ao óbvio. Só quero dar-se mais perto das cenas do que assim como o óbvio tão afastado. Percebes? Mano, não sei não é que tipo tu aqui não tens de fazer nada. Tu metes uma macro a clicar no E. Está feito? Ah, é verdade. Verdade. Tu metes uma macro a clicar no E. Está feito? Está broken? Sim. Sim, sim. Por aqui você tem uma macro para isso. Quer dizer? Tem uma macro para isso? Tem uma macro para isso? Tem. Eu tenho uma macro para isso. Eu vou fazer a macro também e vou instalar. E sabes onde é que eles processam? Não. Estás a ver esta casa que está à tua frente? Sim. É aí. Estás a ver? É ao lado das cenas, mano. Tem lá um blip azul. Sobe nas escadas. Tem lá um blip azul. Tá? Não. Ótimo. 광ja Digo, não vai deixar o ajudante? A bro é ver ligar o mhu o que eu veria é, tá lá. Estás me vendo? Já, mas não é fechu? Hã? Não é ao lado do... do outro, é chegas? A cena nem é só um ao lado dos outros, a cena tu podes fazer o meu metapa várias vezes. Ai 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 ai! Porquê? Porquê que fez estes, eu não fiz xux? Então o que é que fez? Acho que foi lá de mim, estava aqui um 194 a ver o que é que a gente estava a fazer WTF Porquê que, não sei porquê, mas estava Negativos Oh caralho, Nivan Como é que eu consigo ouvir no teu microfone o que é que eles estão, o que é que estão a dizer e no meu não consigo Porque esta merda deu um erro na minha conexão e eu estou a conseguir ouvir toda a gente Caralho Já percebes? Como assim? Não faço mais a minha puta de idade Então espera Então espera, todo mundo está-te a ouvir? Todo, todo mundo Eu já volto, bro Tá bem, tá bem, olha lá Ah, bro Se aparecer alguém E para não descobrir que eu estou de macro Empurra-me para fora do blip, porque tu é corpo Nem que seja apanhada, está lá Não, mas o teu corpo vai estar a fazer a mesma coisa Ah, não, não, não vai Ok, ok, não te preocupes E faço-te a saindo de barra carry Estás a ver? Ok, eu vi isso, eu vi isso Tranquilo Olha Isso é para ser ele cá enquanto tu voltares Ok? Faz-me a esse tamanho Faz-me barra carry-me-te Tá bem, tá bem Até já Até já Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em Júpiter não há isto. Em Júpiter não há plantas tão bonitas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 sim está bom aqui o spot está bonito graças a Deus é bonito né é muito bonito né é sim senhora é muito bonito o spot né é por causa ainda bem que ainda bem que só vem aqui quando o sol tá quando o sol tá morreu né claro é negativo é tá bem quer ver aqui aqui as 9 da noite por acaso ontem estava aí com uma senhora que ela como fosse aqui nas ervas cabelo verde é o que é também que uma senhora que eu tinha cabelo verde estava com aflada nas ervas e já conheceram a nossa amiga amiga puma é acerta mas já pensou aí é das margem e das boas e aí e já tentei uma gelesmala mesmo as maçãs e até digam-me uma coisa vocês não tinham spot e tenhamos senhora ainda temos e aí temos e aí agora já não vão falar e claro não é tão porque lá a gente fica uma hora para fazer uma senhora que já não sei o que é que a gente tem que fazer a gente tem que fazer ela sabe tudo é porque aqui é muito fácil aqui é só ver aqui e ela enxema e eu tenho que despedir a toda vez não e não disse um spot onde é nem nada nem disse que agora nem disse as cores nem que a gente te apanha tá bem mas tu sabes sabes dentro de repente descobriste por meio não descobriste eu nem estava a falar contigo fora de rp não sei agora já tô te dizendo que por mim não descobriste não tem a minha é a minha Amém. Boa tarde. Olha, olha. Como é que é? Olha que o 3031 agora vai estar cheio de rua, cara. O 3000 é que? O 3031 agora anda cheio de rua, cara. Que isso? Ah, que isso? Mas tu acha que eu não sei, cara? Acho que eu sou burro. Até onde? Se tu perguntar aqui, eu não sei. É que tu não sabe. Pois não deve saber no que eu tô lá, né? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Senhora. Mas pode-se juntar aqui também. Não fico vergonha. Mas está-me a convidar para eu formar uma mascota? Claro. Não sei. É que eu não sei. O que é que é que eu faço? Não sei. Não sei. Estão, estás cheio de gente aqui já. Estes. Já, já. Estão. Estás a ouvir? Estás a ouvir? Quanto é que estás? Conta aí. Estou aqui o inventário cheio já. Quanto, quanto? 118 para processar. F***. É que eu já passei 61. Estás a ver? Que assim a gente fica os dois a formar e a processar ao mesmo tempo. Espera aí. Deixa-me ter-me na carrinha que eu tenho feito daquilo já. Para, e esses carolhos o que é que fazem aqui? Não pode aconselhar para... não é? Tranca carrinha. Tranca, 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 tranca. Tranca carrinha, tranca carrinha. Mas olha, eles estão, então, vão processar, acho bem. Sei lá. O que é que tem? Sei lá, acho que eles vão processar também. A formar. Oi, oi. Estás todo trabalhado. Olha aí. Olha aí, olha aí. Quem é Kate? Vocês morreram todos no ERP de lá de ajuda da vossa base? Como é que se lembram aqui do nosso spot? F***. 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 O que é destacar? É tipo... Sei. Vou fazer várias de uma vez, mano. Então, não dá. Não dá, mano, mas tem uma maneira que que a Yakuza, que todas as outras gangues faziam, igual. O Cartel e isso faziam quando você é igual, mano. Não há nenhuma diferença entre as vossas. Os vossas que é o único spot que é assim que destacava. E mesmo assim, não é que tipo, demore mais. A nossa droga pesa muito mais que a vossa. Ah... Nem me pedi para destacar, nós não conseguimos batar. Estás-me a ver? Aliás, eu fui lá e nem acho que aquilo demorasse tanto tempo para formar como assim. Tu te levas quase uma hora para encher tipo, 150kg? Não, vocês não sabem formar ainda. Como é que é que é que é? Aqui, aqui deve ser muito mais fácil. Não é em quem quis... É, deve ser. Há 20 minutos é que... Sabes quanto tempo é que nós levamos para formar 200 ervas? Estás-me para aqui 2 horas, na boa. O que é? Impossível. Há 20... Há 20 minutos... Há 20 minutos tem 120. Eu até estava aqui com 4 pessoas. É impossível ter 120... 120 ervas? 140 de cannabis. Não tem pessoas. Olha, a gente estava ontem com 4 pessoas aqui. Estava um não sem fazer nada. E estava a gente 3 a formar. E eu de vez em quando ia deixar de formar. Estás-me a perceber que é só o melhor dar. E nós só ficámos aqui 5 horas. E enchemos 2 carrinhas. Estás-me a perceber? 5 horas. 5 horas. Tu fazes isso no meu... Tu no meu, tu tinhas que ficar 9 horas, 10 horas. Teste noção que é isso para fazer 2 carrinhas? E éramos só 3. E de vez em quando um farmávam. Entendes? Ah pá, é muito chill mano aqui. Estás-me a ver. Estás-me a ver. Estás-me a ver. Estás-me a partir das 2 da manhã. Estás-me a fazer isso mais tarde. Olha, mas nós não temos culpa. Estás-me a ver. 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 Lá em cima, tu tens de estar sempre com o olho para o ecrã, tens de estar correndo para cá para lá. Depois aquilo é uma vez de cada. Tu vais primeiro a formar a lei, clicas no E, depois tens de ir fazer outra coisa. Aqui não, pode estar sempre a lei e encher a mochila da erva para depois vir tudo processado de uma vez. Lá não. É uma coisa de cada vez. A gente tentou editar essa merda falando com o Endox e o caralho, mas nada foi feito. Eu até te dei sugestões. É porque tipo, o stack nem precisava de ser infinito. De 10 em 10 dólares. De 10 em 10 dólares. Aumentavas tipo a velocidade de produção em 5 vezes. Simplesmente só as colocarem lá como está aqui. A gente não precisa vir para aqui. Não. Mas também fica como... Que lupa tenho? Ah, não? Não, copy. Ok. Ah, eu só estou por causa. Hum, não. Mas pronto. Ela ficou por si. Ela já tem a sepada rápido, só se tu me tens no som. Ok? Ok. Ela já tem a sepada rápido. Fogo. Já ontem, tu não vim a jogar a rádio. Aman, tu não estás a sorrar o bilbo, caralho. Como é que a gente já tem a guardar o bilbo? Tu. Tá, também eu vim a tocar. Tu. Ah. Aquela outra vez, o Alcine já falaste sobre isso. Não, do Vlad agora também. Ele estava a falar. Ele estava a falar. Que ela estava fodida. E eu disse, oh, capaz. Também é o spot dele, já é normal. Mas está aberto para toda a gente. Não. Está aberto, está aberto. Não está aberto para toda a gente. Está aberto para vocês a partir das 2 da manhã. Fica, está aberto. Não, mas nós já temos aqui há um bocado. Hoje não. Mas nós, eu e o Chibi, tivemos aqui todos os dias para ver se nos apanhámos aí. Não, apanhamos. Já apanhamos. Já reparei. É que a conta que o Chibi só vê para aqui a partir da 1 da manhã. Não, não bem. Porque o Chibi trabalha... Agora esta semana é que ele trabalha... Só pode entrar a partir da meia-noite. Mas o resto dele tem que ser para a tarde. Ah, espera aí. Finalize. Não é tão... Oh, meu Deus. Se vocês estiverem aqui o caralho... Vocês vão tentar escorraçar-nos daqui. Agora... Não. Porque é que a gente ia fazer isso? Estou ok. Não estou a perceber. Eles estão aqui a formar porque... Está aberto. É simples conto isso. Sim, está aberto. Mas também não há policias ordens e vocês não podem fazer nada. Exatamente. Exatamente. Se tiver a chegada aqui, vocês não podem fazer nada. Por exemplo, se vocês forem também ao Opio, para ver, e fazer a mesma coisa, é igual. Não. Ah, mas afinal, eu retiro o que é disso. É um dos carros de roolha mais velho. E este é o único que se for para não é da cidade. Eu retiro o que é disso, mano. Isso afinal não é assim tão broken, mano. Eu pensava que ele fazia erva de 2 em 2 ou ele fazia de 1 em 1. Ah, sim. Mano, eu pensava que ele fazia de 2 em 2. Achas-te que faz isto muita rapa? Não, mano. Mas não mesmo. É mais suave. Fica ao lado umas coisas da outra. Não, é mais suave. A única vantagem é que tu podes estar mexendo o telemóbil e spamar a tecla. E eu? A única vantagem. Vamos do Opio, não consegues spamar a tecla também. Não. Não. Tens 3 processos. Não, não, não. Mas tenho de cada. Tu não podes fazer o mesmo processo 2 vezes. Tu tens que estar a pulhar as etapas como se fosse um circuito, uma colida. Mas a impressão está aqui. Ai, tu tens que fazer as etapas todas. Não dá para ficar mais. Mas cada vez. Tu primeiro cortas a planta. Depois és obrigado. O belipe desaparece. És obrigado a ir separar o Opio. E depois ir por só o Opio. Depois volta para a coleta. E tá, 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 tá. Sempre assim e estar a ver. E é o de cada. Por isso é que ele disse que o vosso é muito broken. Dá para spamar. O nosso não dá. O nosso está a tensão. É nesse que está explicado. Por exemplo, a gente vem aqui. Vai coletar. Depois somos obrigados porque o belipe não aparece. Como é que é aquilo fabricar, né? Está lá escrito. E depois somos depois de fabricar, processar. E sempre assim. Depois processar, coletar. Coletar, fabricar, fabricar, processar. Sempre assim. Por exemplo, no vosso caso imagina. Você cansa mais. Por exemplo, no vosso caso imagina. Chegavas ali abaixo. Apanhavas a erva. Tinhas que dar voltas a tudo. A se picar acima separar. Ir para baixo. Apanhar uma vez a erva. Voltar para cima separar. Estás a perceber? E o que vale a pena. Por exemplo, a erva. Apanhas duas. Acho que é, né? E depois vens aqui. E tu processas uma. Mas no momento estás sempre a sepamar. E pode estar aí. Não se pode. Não se pode. Não acredito. Deve ser no vosso. Porque isto aqui é bem tranquilo. Mas à tarde não fiz um aqui, né? Não. Porque à tarde a gente também tem coisas que fazer. Tem. Como ficar na GP, caralho, né? Claro. Claro. É ver bocas. Olha as bocas. Ah, à tarde ficam. Ah, à tarde fica. Não fica. Tá, mas... É que estima ficar. É que estima ficar na GP um bocado. Uh, não vou. Não é mentira de mim, não. Ele ontem virou-se para mim. Eu estava sentada em cima da... 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 Da ceninha da GP. Qual é a probabilidade de eu sair da GP? E eu, e eu, vai. Então porquê? E eu. Ah. Faz aí, vais sair daqui e já saia. O que é que eu deveria vir a soltar? Não, sabes porquê que eu disse-te isso? Eu disse-te isso porque eu tinha acabado de vender um GTR por 200k a um gajo dos Bloods. E eu não fazia à mínima se ele tinha avisado vocês ou não, estás a perceber? Ou seja, se ele tivesse avisado vocês pelo rádio, toda a gente sabia que ele estava com 200k na mão, pronto para sair da GP e depositar, estás a perceber? Sim. E por isso é que eu porque tenho quase a probabilidade de ser assaltado. Eu disse isso na brincadeira, de qualquer outra forma. Eu sei que tu acerte. Eu sei que tu acerte. Mas tu acerteaste logo. Óbvio. Porque tu poderia ir a soltar. Não seria a primeira vez. Nem a última. Não seria a última vez. Não seria a primeira nem a última vez. Enquanto não aparecerem mais organizações aí, vamos a bater para a partir dos outros. O que é que se passa? Sem de amarelo e sem de vermelho no chão. É verdade. É tudo. Ora, ao Times compte! Olha o me chove ai. Olha o me chove ai. O chuvai ai. Ande a cadeia chuvai. Anda lá, vamos formar! De dum carrinha? Só temos a lei alma. Por que eu estou na casa de baixo? Não sei. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Vocês estão na Rádio de Baixo. Na Rádio de Baixo? Como assim? Ah, na Rádio 2. Ah, na Rádio 2. Ah, porque nós estamos a discutir aquilo. Ok. Deixa-me saber lá. Acho que vocês vão vir para aqui a farmar. Eu acho que nós devemos sair daqui. Vocês não estão felizes com vocês estarem aqui a farmar. E achas que não importa? Não, a questão é... Não, a questão é... Aqui ninguém sai... Olha, canta Shibi. Canta Shibi. Canta Shibi. Onde é que ele anda? Não vale a pena. Onde é que ele se chama? Esse Shibi é aquele... É aquele uma persena. Esses gajos entendem. Eles não estão contentes que queres que eu faça o quê? Mas pode tê-los mais fácil. Não mano... Não mano... Tipo... Eu não lhes condeno. Tipo, é compreensível. Mas... Mas aquela cena... A regra dos servidores é para todos. A gente não lhes pode atacar. A gente não pode dominar a zona. A gente não pode dominar a zona. A gente não pode dominar. Não é bofa. Mas eu compreendo. É fedido. A gente tocava-os lá para cima e tens muitos de galhos a farmar o ópio. A vista que aquilo se pode ter até. É fedido. Mas é fedido o quê? Mas tem que perceber que... As vezes a gente tem que ter o ego de nós. Estás a perceber? E as vezes as pessoas... Oh mano é fedido mano. Estás a falar de jogos mano. Tantes cãs a esquecer. O que estás a fazer agora? Unten. Unten. Não podia acontecer. Eu sei. E esse servidor já está aberto há meses mano. Os blood já tem meses de existência. Estás a perceber? Isso é uma situação... Tipo... Não. Completamente não. Mas as vezes as pessoas têm que ter a realidade que a gente tem dentro de nós. Estás a perceber? Bro. Isso não é uma questão de realidade. Isso é uma questão de história. Tipo... Eu não tenho nada contra eles. Eu diria bem com outros estudos. Mas em RP somos enemigos. Estás a perceber? Também. Mas olha. Diz uma cena. Diz-me dentro de RP. Como é que eles sabem que eu sou dos vagos. Que eu sou dos vagos. Não sei. Para começar. Nem interessa. Mas... Eles sabem? Ou porque eles sabem? Ou porque eles conhecem o chefe? Desculpa. Está bem. Mas eles nunca fizeram um interrogatório ao chefe. Desde que eu entrei. Estás a ver? Porque sou novo. Entendes? Isso é um gajo novo. Mas tu estás... Eu... Ah é homem. Mas eu vejo aqui uma coisa. Mas se eles te vêm e tu ao lado do chefe. Vestido de amarelo. Obvio que tu és dos vagos. E mesmo que não fuses. Vestido de fazer o RP de trabalhador dos vagos. Falando para vocês. Em vez de dizer que ele pertence a vocês. Entendes? Não. Oh rapaz. Mas eles não fazem nada. Como é que eu te explico? Por exemplo, o R para que eles fazem. O R para que eles fazem. Tu nem precisas de ser do VOC para lhes fazer o que fazem. Eu sei. Eu sei. Mas eu sei. Por exemplo, agora não é que é VOC. Estás a ver? Sim. Mas eu tenho que perceber que não é VOC. Mas eu não sei se eles estão fodidos. É quando disse que... Ela está? Não está. Acho que não está. Não está. Não está. Eu já vi Ana falar normal com o pessoal de comigo. Não é. E já vi Ana chateada. Deixa eu desculpar. Deixa eu desculpar. Deixa eu desculpar. Opa. Só para essa droga. Essa foto. Vá chamar a polícia. Vai chamar polícia. Vá chamar a polícia. Você estão passando droga aí... Vou chamar a polícia. Cambada de bandidos. Vocês não têm escrupas. Quê q é molucon? Tá aqui um bocadinho de gelo aí. Você que é? Está tudo amanhã. Estamos aqui na polícia. O que é que eles queriam? Eu quero saber porque é que a gente só vem esta hora para cá e não se vem às 9 da noite. E eles têm alguma coisa a ver com isso? Não, sabes o que é que eu disse? Tenho mais que faça. E eles assim, ah, tens mais que faça o quê? Ir para HP? E eles quando não estão aí mais dois ou três estão sempre na HP metidos? Não, então o que é que estão todos? Eu sei que nós estamos aqui e ponto final. Não vamos sair daqui. Ainda queria sair daqui. Cheira o quê, pá? Esquete, malta. Somos novos, caralho. Fuda-te. Não, a questão é... As regras são feitas para todos cumprir. A gente só rezar... Eu vou chamar aqui a Kate, está bem? Ui, já te fudeste, olha. Já te fudeste. Porquê que eu... Ai, Jesus. Abra a carrinha, abra a carrinha. Porquê que vieste ter aqui, pessoal? A dizer que eles só vinham para aqui a esta hora? Olha, não disse nada, Kate. É a minha defesa. Estás bem, Chibi. Eu não posso dizer isso a brincar com eles. Não, mas o rapaz levou a mal. Levou a mal? Eu estive aqui tanto tempo a falar com eles, levaram a mal, não souberam dizer que levaram a mal. Ele, ele, ok, Kate, ok. Comiga, chill. Comiga, chill. Por amor de Deus. Por amor de Deus. Comiga, chill. Levas a mal? Uma coisa eu estive aqui a falar contigo tanto tempo. Vai, amiga. Ai, para ele é uma amiga. E para a minha, deixa-me passar. Ué, a gente está fora de arrepentos. Está fixe. Não, e as cantabéns estão super, mas... Porque a gente vem aqui a esta hora, mas na manhã eles não também. Não. Pronto. Pronto. Vocês também, quando estão dois ou três, estão sempre na GP, ou é que é? E só se fala da GP agora, aquilo que a Api disse à tarde estão na GP. Não estão a farmar. Eita, isso que tinha mais que fazer. Pronto. E por que é que vocês estão sempre na GP também? Sempre na GP. Nós estamos mais à noite, vocês estão mais tarde. Calma gente, calma. Eu não estou a perceber qual é a ponta aqui que querem chegar. Também não. Então por que é que me puxaste? Ah. Para perceber, não é? Essa boca da GP eu não percebi. Perceber o quê? Eu aquilo que eu disse, disse. Eu quando entro aqui no servidor, vocês também estão sempre na GP. Cada um entra no tempo que pode. Vocês que não se preocupam, eu acho que vi. Escuto em vossa vida. Eu só não estou a perceber porque que o rapaz levou o mal e não disse que levou o mal e estava aqui a falar comigo na boa. Porque ele tem medo de ti, caramba. Medo de mim, por que é? Por causa do... Por causa do ERP que se passou no outro dia. Que outro dia quer fazer? Estão a falar de ganho de mim? De ontem? De mim? E estão a falar de mim? Estamos, foste tu que causaste essa discussão. Não, estamos a falar no caralho. Não, ninguém está a discutir. Ninguém está a discutir. Não, não, não. Não, discutir, não. Discutir, não. Discutir, oh mano. Estou a ver o que é que está aqui a discussão. Discutir e brigar são coisas diferentes. Uma discussão que vocês estão fazendo agora. Estão conversando para discutir ideias. Não propriamente agarrear. A única coisa que eu disse foi, venham para aqui a partir das duas da manhã. Que é quando a gente já não estamos cá no servidor. É só isso. Ou seja, não dá para fazer o ERP de vocês estarem no nosso pote e nós virmos aqui. É só isso. Então, caraças, mas... E foi o que eu disse. Vocês de tarde estão muitos. E nós estamos muitos à noite. Pronto, ainda bem. O que é que queres que eu faça? Só estou a dizer isso. Vocês não podem fazer o... Não, vocês não podem fazer o vosso ERP de tarde. E nós não podemos fazer o nosso ERP à noite. Ué, vocês fazem o nosso ERP à noite e nós fazemos o nosso ERP à tarde. Pronto. 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 Foi por isso me puxaste. Pronto. 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 Aqui é a... A brasileira. A brasileira está por aí? É uma... Só... só... tá, tá. Tá? Como é que sabes? Ah, acho que sim. Como é que sabes? Com a amiga dela ainda tá aqui. Uau. Não, acho que a Kit puxou a amiga também. Já, mano. Oh, mas... Esqueci-me de ser o nome. Tá, eu. Eu perdi na Twitch, o Calambeiro. Ai, ah, fias. Estou... mas tu tens de ter mais cuidado da maneira que falas, mano. Eu sou fias, pá. Mas tu tens de ter mais cuidado da maneira que falas, mano. Tu fostes dizer aquilo ao Shibi de uma maneira como se ela tivesse insultado a tua família toda, rapaz. Ah, puta, puta. O que eu disse ao Shibi foi o que ela me disse, verdade? Não, mas tu disseste aquilo de uma forma para que parecesse muito pior, rapaz. Ela não te disse nada demais. Ela só disse que a gente andava desencontrados, mas tu tens de ter mais cuidado. Mas tu tens de ter mais cuidado. Mas tu tens de ter mais cuidado da maneira que ela também disse. Ah, eu sou chamei aqui às duas da manhã. Não às nove da noite. Foi do tipo... Agarreira. Sim, mas não foi nada demais, mano. Mas pronto, isso também... Não disse nada demais. Só o que ela disse, cara. Foda-se, cara. Tu és um chato do caralho. Eu estou a queixando. Caralho. Que chato, papo. Caralho. Ai. Já tens quanto que eu estou aí? É J20P aqui em vós. Eu tenho que subir. Ah, por favor. Eu saíra. Juro. Olha, passar aqui pela janela é mais fácil. Olha, passar aqui pela janela é mais fácil. Olha, é verdade. Olha, olha. É para apanhar mais. É para apanhar mais. E... Estes malão cedo e pressada. Já me deste no carro? Não, não há 20 horas. Ah, então é por isso. É por isso tens espaço. É por isso. É por isso. Não há 20 horas. Não há 20 horas. Não há 20 horas. É por isso. É por isso. Querem ouvir música? Eu já te ouvindo mesmo. Eu já te ouvindo mesmo? Eu já. Shipping? O que é que tu dizias? Aqui tinhas data? O que? Ah, pensava que tinhas falado quando eu disse que queriam ouvir música. É que se o Shibui diz que sim, a tua resposta não conta. Mas o Shibui está comigo na rádio, é que eu põe-me-se para ele. Ah, estás fodei, Shibui. Estás fodei. Mas eu vi K-pop. Vais ficar igual ao Rami ontem. K-pop. Vou para ali para vocês me lêem ao cu. Ele já estava adejando desse Disney World, aí se reparaste? Ele sempre conseguiu. Olha o Shibui, não é de música comigo. Olha, quando processares, mete ali na carrinha preta. Você achas disso para cá? Ah é bom. O que é que eu escrevi? Onde? Lá no chat. Vê o que é que ele escreveu. E olha o que é que eu escrevi. No chat vale? Sim. Não tem nada escrito aqui. Está a dizer? Eles mandaram sim a algum policia para entrares de serviço e a dar jeito. Por caso de matar, não estás a perceber? E mandei sim. Eu estou. Estou fazendo um part time no sítio que não pertence. Não, mas mesmo com uma policia não era suficiente. Tinha que entrar mais um. Não. Não, aqui é a Red Zone. Foda-se, estás a falar sério. Eu não estou irmão. Eu não estou irmão. Eu não estou irmão. Eu não estou irmão. Não, mas mesmo tendo policias podem entrar também na Red Zone. Isso é Red Zone. Mas pode? Pode homem, é Red Zone. Tipo... Mas espera. Tu dizes que tenho policias podem entrar em Terotei na Red Zone? É isso? É homem. Na Red Zone. Praticamente. Então não faz sentido ter policia não ter. Porque tendo um policia é a mesma coisa que ter zero policias. Podem fazer então matar-nos aqui agora se vocês quiserem. Não, homem. Tu é um policia e tu é dois é que é a mesma merda. Não. Mas lá está a dizer para fazer a RPG de Gracie, já solte o caralho. É dois, não é? Sim, nas Red Zone. É metade. Então não é? Foda-se. Tu és burro, homem. É homem. Pensa comigo. Tu passa a altares uma pessoa precisas de dois policias, certo? Certo. E Red Zone é um. Exatamente. Tu estás a tomar Red Zone, por isso entraram policia agora. Eles podem te assaltar aqui. Mas tu conseguiste fugir da favela. Eles disseram-te pedir a te assaltar. Estás a perceber? Sim. E isso só com ele. Estamos fodidos. Ainda bem que também estás a trancar a carreira, não estás? Mas eles com o Master Pico eles conseguem abrir a carreira. E achas que eles vão ter para chegar para ir buscar isso? Pelo amor de Deus. E se essas chefes já não dá com eles? Bro, eu subir barrigo isso em 10 minutos. Eu tenho que deixar isso na base. Vamo por a processar. Passar num instante. Estás-me a ver aqui na rádio, no Discord? Tu é, tu é. Preciso deixar aquilo na base. Não, não. Mas é que eu já disse só porque depois do reset eu não vou. Estás a perceber? Eu vou aproveitar para ir dormir. Estão-te já está? Fico a dentro da carreira e amanhã me metes a isso. Não estás discreto, mano. Amanhã eu fui passear para a HP. Mano, eu estou a falar no Discord. Não sei, mas podias dizer alguma cena que querias me dizer só ao meio. Então mais vale falar no Discord. Não, a cena tipo... Imagina que amanhã veio para a HP. Como é que costumo fazer? E às vezes não é brincadeira. A polícia faz riosgas. Imagina que eu esqueço-me que eu tenho a droga no Porto Amado. É para o inconsistismo de uma minuto... Escarro? Hã? Escarros tens? Quantos carros tens? Hã? Hã? O foro deve ter uma iniciação. Pronto, então... Onde é que eu vou te buscar amanhã? Vais entrar a que horas? Ah, tu é que acho que adiste a minha carreira aqui para podes farmar. Para armar. Ah, eu estou a dizer... Depois do reset, amanhã levas a tua carreira. Mas se quiseres, para não arriscares já tanto... Eu vou te buscar a HP. É, homem. Por que é que eu não levo a carreira antes? Qual é o problema? Tens boa pressão na mão. Acho que não dá tempo. Pressões tudo. Ah, pá. É duty. Pressões. Não tem problema. Também, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Também é bem pensado, não me lembrei disso. E então o senhor que está mascarado? Oi? O senhor que está aí ao teu lado mascarado. Ah, caralho, senhor. É uma senhora? Oh, meu Deus do céu. Eu nem sei que vai te responder. Um beijo. Um beijo pelo coco, caralho. É verdade, pronto. Desculpa, eu queria ser tão quieto, tudo assim. Pelo amor de Deus. Então minha senhora está tudo bem que eu saio? Pronto, sim. Ok, Chico. Desculpa se eu estou... Ambientar o seu ambiente. Está falando comigo? Sim, sim, sim. Ah, ainda bem que não o vi isto. Ainda bem que não o vi isto. Dá graças a Deus. Ok, ok. Tchito. 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 Diz. Tchito. Já disse? Tchito. É a Brasileira em paz, já. Mas quem é a Brasileira? É esta menina aqui que não sabe o nome, mas é Ana. Mas como é que eu sei que ela é Brasileira ou não? Estou a dizer eu? Estou em burro? Ah, pronto. Mas eu vou deixá-la em paz, coitado. Mulher é cinco estrelas. Eu até digo-te mais, duas estrelas mais estelares. Mas tu fez que ela não quer aturar, cara. Eu até digo-te não. Mas ela não disse nada. Mas sei eu, eu não conheço alguém. Eu até digo-te mais, três estrelas Mishelan. Essa mulher não conheceu. Se guardei-te não. Tem cinco estrelas, três estrelas, três Mishelan. Olha, eu até digo-te mais. Até digo-te mais. Olha, já falta um pouco de tempo para olhar. Sim, anda cá, anda cá. Espera aí. Uma pergunta. Uma pergunta. E vê-te ao resto. Já ta. Só tenho espaço. Abre ai, vou ver o que que eu faço. Tenho 70, só aguento com mais 40. Não, 40 não, 50. Pronto, deixa ai no chão. Tira o apanha. Não veis-te? Não veis-te? Está a ver. Solta-se. Olha, ou se não está a esses 27 a ramparia que está a informar. Não veis-te. Eu vei, eu vei. Está a esses 27 a ramparia que está a informar. Por que? O que é? Está ali no chão de pesando. Por que? Por que eu não tenho espaço no Inventor? Tem ali vinte e sete... ...não por só. Vinte e sete coisas não por só. Porra essas plantas são doidas! Vinte e sete. Ah caga nisso, não vai dar tempo. Vou ter que ficar para amanhã. Pois, eu vou fazer-te. É melhor teres ficado aqui. Pronto, eu vim aproveitar a ver das adves. Vá até amanhã vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.